Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, hoje muito mais inteligentes do que a gente, mais interessantes e com a vida um pouco mais cheia de orifícios do que a nossa. Você está preparado hoje? Estou preparado, eu nasci preparado. Pela minha idade, eu já estou preparado. É uma coisa que já vem... Mas ainda está cedo, 39 anos, ainda está cedo. Não, mas já tenho que me preparar. Eu já passei por isso, porque eu tenho 46. Mas eu tive que fazer, eu vou explicar para ele o que eu tive que fazer. Por que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um problema de obstrução da uretra, eu tive que fazer exames, fazer várias coisas, porque minha próstata estava maior. Ainda é maior, né? Entendi. Entendeu? O Paquito, com 21 anos, você... Ah, fiz algumas vezes já, né? Mas aí por livre e espontânea vontade. É, por... Só por diversão. Por diversão, exatamente. Que o que não está... Recreativo. Recreativo, uso recreativo. Recreativo, exatamente. Está certo. Uma dedada nunca é demais. Um sonho a mais não faz mal, né? Coitado do doutor. Mas antes de falar com o doutor, eu queria que você falasse com o pessoal dessa live maravilhosa, como eles participam com perguntas e comentários. É o seguinte, pessoal, já está fixado lá no chat, tá? Vocês podem participar com pergunta, com comentário. Aquele famoso jabá para ajudar a gente. Isso, manda o jabá para ajudar a gente, cara. Aí você já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já dá like, já passa na loja e aproveitar para falar do teu show. Meu show, domingo, não sendo esse o próximo dia 5 de junho, vai ser um show muito legal. Por quê? Porque vai ser... Cara, acabou de estrear, inaugurou a casa lá do Danilo Gentili, um comedy. Puts, muito legal. Você não foi ainda, né? Ainda não. Você vai no meu show. Eu quero ir nesse. Você vai nesse. Eu quero nesse. Vai porque você vai ter que me ajudar lá na gravação. Tô, tô. Então é o seguinte, 5 de junho, lá na Alameda Santos, que é pô, colado com a Paulista, um lugar, um comedy legal, cabem 80 pessoas, lugar pequenininho, gostoso. E a gente vai fazer o show de stand-up e no final eu vou fazer uma entrevista com as pessoas da plateia. Ou seja, você desconhecido, você vai estar aqui nesse canal, você sempre pede isso. Não é? Três pessoas eu vou chamar da plateia para entrevistar e a gente vai gravar e colocar aqui. É a oportunidade, né? Tem o link na descrição aí, são poucos lugares, já tá meia casa já, a gente começou a anunciar ontem, então vai rápido. Senão acabam os ingressos. E o doutor, não sei se vai estar aqui, se tiver, tá convidado. É domingo que vem. Veio de longe, né? Veio da onde? Vilela, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra. Não, o que é isso? Que honra? Eu estar aqui contigo e falar com o público. Oi, minha. E eu gostaria que esse podcast ficasse marcado na vida de pessoas do mundo todo que vão nos assistir agora e muitos me mandaram mensagens dizendo que vão estar trabalhando agora, que vão poder assistir só depois. Ah, isso acontece. Tem gente que vê na live, mas isso aí fica pra sempre na internet, então vai ser legal. O que nós vamos tocar em relação a hábitos. Ah, é? É que poucos falados que são cheios de tabus, que na verdade mudam a saúde e geram vida. Tem uma coisa, Vilela, antes de eu te responder de onde é que eu venho, que eu digo muito com meus pacientes. É uma frase minha. É uma coisa tão simples, mas algumas pessoas acabam refletindo. Eu sempre digo assim, eu sou cirurgião, da parte do intestino derreto de anos, e eu digo, nós só temos uma vida. Só uma. Se nós não cuidarmos dessa única vida que nós temos, todos os nossos sonhos, anseios, projeções, planos com os filhos, planos profissionais, planos em relacionamentos, eles são interrompidos. Claro. E é isso que eu observo, infelizmente, seguidamente e semanalmente na minha clínica privada. Por hábitos ruins, por desconhecimento de algumas coisas? Porque assim, Vilela, eu penso o seguinte, eu creio que... Só ficar um pouquinho mais perto. Eu creio que existem princípios milenares, que eles são imutáveis. Ainda mais quando um princípio é divino. Existe um princípio milenar, que ele é muito bem descrito no Novo Testamento da Bíblia, em Gálatas, no capítulo 6, que diz assim, sobre a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Em resumo, o que tu plantar... Vai colher. Vai colher. Então, por exemplo, o seguinte. Você semeia amizade, companheirismo, confidencialidade em relação a alguma coisa que você me conta? Eu vou colher bons amigos. Você é uma pessoa que planta egoísmo, falsidade, hipocrisia? Tu vai colher falsos amigos. Planta amor, tu colhe amor. Isso aí em relação à saúde. Se tu plantar bons hábitos, se você plantar prevenção, tu colhe saúde. Qualidade de vida. Tu colhe vida. E como a vida só tem uma, não esqueçam de só ter uma. Todas as tuas fichas, todo o teu empenho, tem que ser em relação à tua saúde e à tua vida. Porque tudo o resto, Vilela, fica pra trás. E o que eu observo é o seguinte, ó. Quando a gente é pequeno e nós vamos parabenizar alguém, ou a gente recebe... O que a pessoa diz pra ti? O desejo que tu tenha muita saúde, não é isso? É. Só que quando as pessoas são jovens, a gente não entende isso, né? Não. A gente consegue entender, quando passa dos 40, 40 e pouquinhos anos, que tu acaba tendo algum tipo de doença ou tendo algum familiar que adoeceu ou que morreu. E você começa a ver como é importante entender que esse maior bem que Deus nos deu pra administrar, que é a vida, é algo muito sério. E, na verdade, as pessoas chegam na minha clínica, muitas vezes, sem ter plantado bons hábitos, sem ter plantado prevenção. Por quê? Às vezes, por desleixo. Muitas vezes, é por falta de conhecimento. Na minha área, na coloproctologia, que eu já chego a ter dizendo que é uma das áreas mais, entre aspas, elitizadas do mundo. Ah, é? O que quer dizer elitizadas, Vilela? Não é que é uma área de rico. Coloproctologia é uma das áreas cirúrgicas que menos tem especialistas no mundo. Tá brincando. Tem países da Europa que não tem coloproctologistas. Tem menos de 3% das cidades do nosso país que tem coloproctologista. E por que você acha que acontece isso? Por alguns motivos. Um deles. As residências médicas de coloproctologia são muito poucas. Né? E é uma especialidade mais ou menos nova. Quando você fala residência, significa o quê? É que, assim, a faculdade de medicina tem 6 anos. Correto? Certo. Depois você tem que fazer a tua primeira residência médica. Por exemplo, muitas pessoas leigas acham que todo médico é cirurgião. A maioria dos médicos não é cirurgião. É. Mas o médico é clínico. Vamos tentar um exemplo. Por exemplo, cardiologista é um médico clínico que não opera. Gastro é clínico, trata a parte disso, mas é um médico clínico. Dermatologista. Exato. Endocrinologista. O coloproctologista é o seguinte. Tu tem que fazer cirurgia geral, cirurgia digestiva. Tem que operar tudo. Fígado, pâncreas, rins. Fazer cirurgia bariátrica. Pra depois tu fazer a especialidade da coloproctologia. Então é um caminho longo. Não são muitos locais que tem a especialização de coloproctologia. Agora está abrindo um pouco mais. Então acaba tendo muito pouco especialização. Então tem muitas cidades do Brasil, até cidades de médio pra grande porte, que não tem coloprocto. Então quem é que acaba operando? Nada contra. Porque é o que tem lá. Um cirurgião geral. Um cirurgião digestivo. Mas não um coloproctologista. Entendi. Então é uma área que tem muito tabu. É uma área que as pessoas têm medo de falar. Então quando nós começamos o nosso canal pra ler intestino, a gente começou a tocar nesses assuntos. E eu já vou te... Tem desinformação, tem preconceito... E desleixo. E desleixo. E desleixo. Porque hoje em dia as informações estão aí. E as pessoas já chegam comigo em estágios muitas vezes terminais. E eu não falo pra pessoa na hora do desespero e vilela. Mas eu penso comigo muitas vezes. Se tivesse vindo a... Poxa, podia ter se livrado de toda essa incomodação que nós vamos começar agora. Para cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Ou às vezes... Patologias às vezes benignas. Mas que acabam trazendo um transtorno tão grande quanto um tumor. Ah, é? E muitas vezes é por esse preconceito. Ah, falou em reto. Falou em anos. Falou em intestino. Tá entendendo? E pra não te deixar sem resposta. Porque eu gosto de responder sempre tudo que me perguntam. Eu fui ensinado pelo meu pai. Doutor Clóvis Lemos. Meu pai é urologista. Minha mãe e Sônia Lemos estão lá te assistindo. Pô, que legal. Minha família estava conversando com o Lênin. Antes de começar aqui, entre... Entre, assim, direto. Meu pai, primos e pessoas que casaram. Nós somos 13 médicos na família. Nossa! Qual a especialidade? Quase tudo é urologista. Ah, é? Eu ia ser urologista. Meu pai é urologista. Meu pai é um urologista lá da região que nós moramos. Que é a fronteira do Rio Grande do Sul. Mora em Rosário do Sul. Podemos depois falar. Fronteira com Uruguai. Ah, é? Uma cidade linda. Uma cidade pacata. É conhecida como Praia das Areias Brancas. Porque tem um rio chamado Rio Santa Maria. Que tem uma areia bem fininha. Como se fosse uma areia de mar. Sim, sim. É um povo muito... Eu me criei lá. É um povo muito pacato. Um povo muito carismático. Como tem pessoas do mundo todo que me procuram em Rosário do Sul. Tão Polo lá. As pessoas me comentam muito agora. Teve um diretor de cinema que esteve lá comigo agora. Semana retrasada. O Rafael de São Paulo. Ele disse... Como é que pode? Tu para numa esquina. Chega as pessoas pra conversar contigo. Isso são as pessoas da fronteira. Ah, é? Da fronteira que chama-se Campanha Gaúcha. É uma área que engloba várias cidades lá. Que a parte forte dela é a parte da agropecuária. Lá tem campos que tu olha assim que não acabam mais. Tem grandes latifúndios. São gados muito valorizados. O galdo de origem europeia. O angus. E é nessa cidade que eu moro. Eu amo Rosário do Sul. Temos até histórias. Até talvez com algo sobrenatural. Como eu voltei pra Rosário do Sul. É mesmo. Exatamente. Que eu nunca contei. Nunca contei. Em locais que eu fui público. Vamos abrir essa sessão aqui. Se tu quiseres que eu conte mais. Claro. Nós falamos sobre esse assunto aí. E na verdade. O meu irmão é bioquímico. Mas tem uma coisa interessante lá de Rosário. Uma coisa já particular. O meu pai planejou uma coisa. Que nós morássemos todos juntos. Nós temos um residencial da família. Ah é? Pra juntar o povo. Juntamos nós lá. Pra caber todo mundo. Porque na verdade é o seguinte. É só eu e meu irmão. Felipe Lemos. E na verdade. O que acontece em cidades geralmente do interior. Os filhos se espalham pelo mundo. Parou nas capitais. Que eu trabalho. Toda a minha formação. Tudo eu fiz em Porto Alegre. Entendendo? E toda a tendência era ficar de lá. Pra ir pra um outro local muito maior. Eu fiz o sentido inverso. Esse é um assunto interessante. Tá? Você foi e voltou? Voltou. E na verdade lá geralmente os pais não tem seus filhos nunca no interior. Porque todo mundo vai... Claro, vai pro mundo, né? Não tem as oportunidades de emprego no local lá. E nós fizemos lá. Como se residencial Lemos. Né? Eu moro no andar de cima. O meu irmão no andar de baixo. O meu pai. Nos comunicamos apenas por um elevador. Ali. Temos uma... Uma cozinha comunitária. Temos uma cozinheira, Sandra. Que é a nossa anja da guarda lá. Que faz a comida pra todos nós. Tem um horário lá. Cada um chega num outro horário lá. Comemos junto quando nós podemos lá. Então foi um sonho do meu pai que conseguiu se concretizar. Isso aí. Mas a cidade de Rosário do Sul é uma cidade que eu amo. É uma cidade que eu estou conseguindo levar o nome dela pro mundo. Esses tempos teve uma publicação... Quando eu fui a Brasília. No Ministério Público Federal Militar. Teve um Procurador-Geral da República. Doutor Jaime de Cássio Miranda. Me chamou a Brasília pra dar uma palestra pros servidores militares lá. Porque muitos seguiam. E muitos disseram que mudaram as vidas. Depois começaram a seguir nosso canal Planeta Intestino. E fomos lá e... Um deles fez uma publicação muito bonita. Ele disse... Rosário do Sul para o mundo. Sendo conhecida no mundo todo. Uma cidade de 40, 45 mil habitantes. Por causa da coloproctologia. Olha só. E é isso aí. Eu sou de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Uma cidade que fica a 100 quilômetros do Uruguai. Chama-se Campanha Gaúcha. Tem ali a 100 quilômetros... Tem uma cidade de fronteira que chama Riveira. Que é uma cidade que tem muitos esses free shops. E vêm pessoas do Brasil todo lá. Pra fazer compras ali, né? Olha só. Depois pega... Tem a... Se eu soubesse tinha pedido pra você trazer um Playstation 5 pra mim... É mais barato. Poxa. Marcamos aí, né? Pra nós, né? Pra nós, pra deixar aqui, pra jogar, né? É, é isso aí. E o pessoal passa muito por ali. Porque pega aquela rota, toca reto. Chega em Montevidéu. Depois tem Punta de Leste. Né? Que fica a 500, 600 quilômetros dali. Então, nossa cidade fica lá na Campanha Gaúcha. Mas... Eu quero te dizer que o pessoal... Lá te assiste muito. O pessoal do hospital que eu trabalho. O Hospital de Caridade. Nossa Senhora, o Auxiliador. O Bloco Cirúrgico em especial. Não vou citar nomes aqui. Porque senão as gurias vão ficar... É só mulher que trabalha comigo lá. É mesmo? Só mulher e meu... Aí vai que esquece alguém, né? E o meu anestesista particular, Dr. Sandro Ritter. Faço questão de dizer que ele também é o meu anjo da guarda. Anestesista é uma profissão muito importante, né? Eu já fui operado tantas vezes. Eu digo que eu preciso dele. Né? Eu digo que ele precisa de mim. Eu preciso dele. Nós trabalhamos juntos, né? E as gurias que trabalham comigo lá, nós somos uma família. E o Bloco Cirúrgico tem que ser uma coisa, que as pessoas não imaginam assim, ó. Tem que ter uma coisa de uma certa descontração lá dentro. Porque lá é tudo muito sério. Então, nos intervalos, nós temos que lidar lá como se fosse uma família. E a minha família das meninas que trabalham comigo lá no Bloco Cirúrgico, eu posso dizer que eu trabalhei em hospitais do Brasil e do mundo todo, Vilela. O meu time é imbatível. Em Rosário do Sul. E eu digo, e eu bato o martelo. E hoje em dia eu não preciso mais provar mais nada. Eu digo que tu pode fazer uma medicina de primeiro mundo, em qualquer lugar do mundo, tu tendo aparelhos de ponta, tu tendo uma formação de primeira qualidade. A gente consegue hoje em dia ter aparelhos de ponta, assim, é mais fácil hoje em dia do que antigamente? Claro que é. Claro que é. E na verdade depende da especialidade que tu fizer. Mas assim, o que conta é tua formação. Eu vou te dizer uma coisa interessante sobre o interior, que esses tempos foi um médico que tava querendo ir pra nossa cidade. e ele veio conversar comigo. Por indicação de um outro colega que disse, olha, tu quer ir pro interior, tu quer ter sucesso, vai falar com o Fernando Lemos. E ele chegou comigo. E eu disse assim pra ele. Como é que tá a tua formação? Qual a tua capacitação? E quanto tu te garante? Porque o médico do interior, eu dizendo pra ele, só me ouvindo e regalando os olhos. Como se garante em que sentido? O médico do interior tem que ser o melhor médico do mundo. Ah, é? Sabe por quê? Mais do que na capital? Muito mais. Na capital tem algum problema. Tu chamou teu professor pra te ajudar. Ah, lá tu tá... Chamou teu colega. Tu tá numa cirurgia... Lá você não tem pra quem recorrer. É, tu e tu. Por exemplo, eu tenho lá... Óbvio, a gente tem cirurgiões. Muitas vezes... O meu pai faz 50 anos de profissão agora de urologia. Ele só trabalha agora na clínica. Na clínica Lemos que nós temos lá. Ele não opera mais na parte do hospital. Ele abandonou o hospital já faz uns 7 ou 8 anos já. E nós temos pra chamar ali. Mas na verdade, quando tu tá num centro grande, qualquer encrenca que dá com algum... É você e você. Você e Deus. Isso aí. Então, tu tem que ter uma capacitação maior pra tu enfrentar e abrir um serviço. E tu saber que quem tem que resolver os problemas das pessoas é você. Então, por isso que quem pensa em abrir um serviço em cidade menor do interior... E, na verdade, ali na volta tem cidades muito maiores que o Sábio Sul que não tem colo proctologista. Mas por que você tá no interior e não numa capital que seria o mais natural? Se tu já quiser abordar esse assunto de início, agora já abordamos. Eu quero, mas antes, a gente esqueceu aí, e tem que pedir o meu presente inútil, que eu sou um cara muito interesseiro, doutor. Pois é, pois é. Trouxe meu presente inútil. Trouxe... Na verdade, eu trouxe três presentes. Só que... Dois deles em um. O Lene tinha conversado comigo no privado. Sei. E disse que nós íamos fazer um exame proctológico ao vivo hoje. Não sei se é verdade isso aí. Pô, Lene, que legal saber disso. Esqueci de te falar, viu? Ah, tá bom, tá bom. Eu só não trouxe a xilocaína. Tá. Tá bom. Então eu tive que... Pelo entretenimento, a gente faz qualquer coisa, né? Pois é, pois é. Mesmo o Lene dizendo que tu tem 39 anos... Eu nasci em 70, né? Tá bom. Eu nasci em 70, mas eu tenho 39 anos. Então a prevenção tá começando mais cedo, então nós já podemos começar... Tá bom. A prevenção. Virar o seguinte... Agora mesmo? Vamos lá. Vamos lá, então. Não, não, né? Vamos esperar um pouco. É, se melhor, né? A gente acabou de almoçar, cara. É isso aí. Esperar nos conhecer um pouco melhor, ter um pouco mais de intimidade. É. Pagar uma bebida antes, né, doutor? Se quiser, eu pego a cerveja ali. Pega a cerveja. O vinho, o vinho é melhor. O vinho é melhor. Eu não bebo, tá? Não bebe? Não bebo nada. Absolutamente nada. É mesmo? É. É por convicção. E eu também sou evangélico. Também? Olha só. Sou evangélico. De qual igreja? Sou da Assembleia de Deus. Olha só. O meu avô paterno foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Então você sabe que o Lene... Já falou com ele que você tem uma banda... Já, ele conhece. Conhece? Conheço a Patmos, né? Que legal. Nós começamos a conversar, né? E, na verdade, toda a família, mais por parte do meu pai, eles são... Somos evangélicos. A maioria dos médicos da parte do pai somos todos evangélicos também da Assembleia de Deus, né? Mas você tava falando dos presentes, por que que você falou? Porque assim, vamos lá. Vamos começar. Então deixa eu afastar aqui... Primeira coisa é o seguinte, ó. O presente meu não poderia ser usado. Obviamente, né? Eu trabalho com uma área que é contaminada. Exato. Tá entendendo? Então, assim, ó. Primeiro presente... É um presente meio óbvio. Eu quero que tu abra aqui. Isso aqui é um presente... Esse é útil ou inútil? Não. Esse aqui é um presente útil que representa o Rio Grande do Sul e, principalmente, Rosário do Sul. Terra de gaúcho. 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 Que anda muito a cavalo. Então isso aqui é pra tu ter lembrado o Rio Grande do Sul em especial da terra das areias brancas. Tá bom. Olha aí. Vamos lá. Eu vou pedir, doutor, que você fique um pouquinho mais pra esquerda, assim. Aí, aí. Pronto. Posso rasgar aqui? Rasga? Então vamos lá. Eu também não sei abrir caixa de presente. Foi o que ela disse ontem. Entendeu a referência, né? Qual é a referência disso aí? The Office, né? The Office, é. Olha só. Você acredita, doutor, que minha mulher toma chimarrão todo dia? Ela é do interior do Paraná. Eu não sei por que lá. Mano, Paraná tomam, galera. Paraná, Santa Catarina tomam e... Cara, que lindo isso daqui. É. É uma cuia. Essa cuia linda. Chama-se porongo. Isso aqui é uma cuia que é típica. Hoje em dia tem cuias de cerâmica. É. Tem cuias... Essa aí é a cuia clássica, né? É um porongo. Isso aqui nasce como se fosse uma árvore. É um porongo. Só que ele é trabalhado. E eles fazem isso aí. É uma cuia e a bomba. É, e a bomba. Uma coisa que eu nunca entendi... É porque... Até você que é médico vai me explicar direito. Já perguntei pra minha mulher também. Aqui não é menos higiênico isso daqui ser tipo desse material? Não era melhor ser de um plástico, alguma coisa pra não... E é justamente por isso que estão surgindo essas cuias diferentes de cerâmica. Ah, tá. Justamente pra isso. Só que a tradição, inclusive... É isso. É isso aí. Inclusive, os gaúchos da fronteira do Rio Grande do Sul lá dizem que o chimarrão ou o mate, ele muda o sabor se você fizer com outro componente, né? É, já ouvi falar isso também. E na verdade, o pessoal ali de Mato Grosso toma muito o tereré, né? É que aí é gelado, né? O tereré, na verdade, eu tenho um amigo, até vou citar ele aqui, da Dupa Sertaneja, Jardes e Jardes e Jardes e Jardes e Jardes, que inclusive nós fizemos um vídeo sobre chimarrão e tereré a pedido dele. Inclusive, ele fala, nos primeiros 30 segundos, é o Jardes, que ele se manifesta, falando em relação... O que eu queria falar, porque tem... Eu não tomo chimarrão, Vilela. Não? Não, eu sou gaúcho do Rosário do Sul, mas eu não tomo mate. Eu não gosto, eu tenho alguns detalhes, algumas coisas... Eu me acostumei, sabia? Tem alguns detalhes do chimarrão, tem um vídeo nosso, que eu falo sobre chimarrão e tereré. Que é esse vídeo, que os primeiros 30 segundos do Jardes vão se manifestar, dizendo que foi ele que pediu o vídeo. Nós podemos abordar um pouquinho... Vamos falar depois disso, porque minha mulher fala que faz bem pra saúde, e eu quero saber se é verdade. Então, tem que ouvir que tem detalhes importantíssimos em relação ao chimarrão. Beleza, vamos falar sobre isso também. Minha mulher vai roubar isso daqui de mim, certeza. Escuta o que eu tô te falando, ela vai roubar isso daqui. Essa é uma cuia típica. Nossa, é linda, 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 cara, olha. Eu comprei uma da Stanley, mas minha mulher me zoou tanto. Fala, ah, isso não é... Sabe aquela toda preta? Nossa, bonitassa, vai. Isso daí é coisa de... Vilela, eu trouxe aqui um presente, o presente inútil. É inútil pra ti, mas pra mim é muito útil. O que que é? Isso aqui, esse que é o que o Lene disse que nós íamos usar. Vamos ver se até o final do programa dá pra usar. Que medo. Vilela, assim, vamos abrir aqui. Este primeiro aqui, isso aqui eu uso em todas as consultas proctológicas. Tem hoje em dia, tem obviamente, eu tenho também, que é o do material com sucesso metal, que é autoclavável, e tem esses descartáveis. Isso aqui, Vilela, chama-se anuscópio. Anuscópio. Na verdade, isso aqui segura-se assim, né? Coloca aqui, ó. Aqui. É pra o pessoal ver, olha aqui. Como que segura? Assim? Segura assim, ó. Olha só, assim, os dois dedos aqui. Um pouquinho mais pra cá. É, aqui. Isso. E... É pra o quê? Isso aqui tu vai introduzir... No ânus. No ânus. Pra? Depois tu vai introduzir, você vai tirar o mandril, e você vai olhar lá dentro. Tu vai utilizar, olhar com uma luz, que geralmente ela está ou acoplada ou num fotóforo, que é na cabeça. Ó, eu tô olhando dentro do ânus, assim, ó. Aqui, ó. É isso aí. Pra quê? Por quê? Porque... Isso aí. Ah, pra abrir, né? Isso aí tu consegue ver muitas coisas. Tu consegue ver doença hemorroidária, tu consegue ver pólipos, tu consegue ver papilomas. Pô, depois eu até... Sim. Já vou me consultar aqui. Eu falei pra vocês que um dia desse eu tava sangrando, que eu nunca tinha visto um sangue vermelho, eu fiquei assustadaço. Aí fui ver o que que era... Vamos abordar sobre esse assunto aí. E na verdade, assim, ó. Consulta proctológica tem que ter... A consulta proctológica, a Vilela, ela aborda, pra nós chegarmos aqui, em alguns aspectos. Tá. Primeiro, eu vou examinar, fazer o exame proctológico. Aqui eu vou dar uma aula de exame proctológico. Primeira coisa, chama-se inspeção. Tá. Olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. O médico e o paciente... Uns posicionam com uma forma que fica gênito peitoral, popular D4. Tá. Tá? O meu pai é urologista, ele examina assim. Eu não examino assim, vou te dizer por quê. Por quê? Por causa do paciente. É. O paciente fica constrangido. É, então. O meu paciente... Isso que eu ia falar. Quando eu fui fazer o exame de toque, eu fiquei numa dúvida, eu falei, porra, de quatro, não, né? Aí eu pensei no frangassado também. Sim. Frangassado também, aí eu fiquei de ladinho. De ladinho. É assim que eu examino. Chama-se posição... Fiz certo, então, doutor. Fiz certo. O doutor Sérgio, o doutor Wilson, não me liga mais, não manda mais Whats, e a gente tem uma conexão aí, viu? E, na verdade, a velha guarda examina a posição gênito-peitoral, de quatro. De quatro. Porque é o melhor. Para o médico é mais fácil. Ah, é? É mais fácil. É mais fácil tu examinar, tu não estraga a tua coluna, porque tem que te virar. E, na verdade, a minha formação começou, que eu fiz a minha formação de coloproctologia no Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre. Vou fazer referência aos meus professores lá, a família Filman, doutor Érico Filman, tá aposentado, doutor Henrique Filman e doutor Lúcio Filman. É uma família de coloproctologistas muito conhecidos no Brasil todo. Minha formação foi lá. E eu, com eles, eu aprendi a fazer na posição gênito-peitoral. Que, para ensinar o residente, é melhor ajoelhado de quatro. E eu aprendi sozinho a examinar de lado. E tu pode pensar assim, mas é a mesma coisa. Vilela, muda tudo. É que nem tu dirigir de cabeça para baixo. É mesmo? É que nem tu dizer assim, ó. Eu aponto para a direita e vai para a esquerda. Ah, mas se eu soubesse, eu fiz brincadeira aqui, mas não teria problema nenhum em ficar de quatro. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Hoje, eu me acostumei tanto de examinar a pessoa de lado, que eu prefiro muito mais examinar de lado. E o meu cérebro já se adaptou para a visão de lado. Entendi. E, na verdade, sempre que tu vai examinar o teu reto, tu divide o orificio anal lá dentro como se fosse um relógio. Por quê? A lesão está às três horas. Ah! Então, eu sei que ela está aqui. Entendi. Está às seis horas. Então, para isso aí, a minha visão, eu fico olhando e dizendo assim, ó. A lesão está aqui. Então, a primeira parte é inspeção, é olhar. Tá. Tem que olhar. Uma boa iluminação, tá? Eu uso sempre um fotóforo, que é uma... Fica na testa. Fica na minha testa, tá? Fotóforo que ilumina bem. Inspeção. Olhar. Como o Indiana Jones de anos. Eu uso para tudo. Uso para operar. Escavador. É. Alguns se assustam quando eu coloco, porque eu chego lá, eu apago a luz. Né? Tem próprio que eu apago a luz. É mesmo? Eu já coloco uma musiquinha. É. E o pessoal, geralmente, que chega a primeira vez, se assustam, né? O meu não. Ficou a luz acesa. É. Eu apago porque eu tenho uma luz muito intensa ali e eu já tenho todo um esquema para poder examinar melhor com essa luz fria que eu tenho. Mas eu chego que o pessoal já chega assim, quando eu apago aquela luz, dá um pavor. É. É. Doutor, o que vai acontecer aqui? É. É a sala do terror. É. Então, em inspeção, tu vai olhar. Tá. Tu vai olhar o quê? Aquela luzinha aqui. É. Aqui aberto. Não, isso aí depois. Isso aí depois? Olha só. Os passos. Inspeção. Olhar. O que que eu olho? Sem isso. Sem isso. Olhar. Olhar. É como tu olhando aqui. Ah, tá, tá, tá. Eu tô olhando pro ânus da pessoa e a parte ao redor do ânus. O que que eu olho ali? Se tem algum tipo de alergia, que nós chamamos de dermatitis. Tudo na parte de fora ainda. Na parte de fora, tá? Eu vejo que não tem algum tipo de local que tá com algum, que nós chamamos de granuloma, que é uma bolinha que tá saindo alguma secreção, que nós chamamos de fístula. Nós olhamos que não tem hemorróide externa. Eu olho se não tem algum câncer anal. Câncer anal? Nunca confunde ânus, reto e intestino. Ânus é a parte de fora. Vamos explicar isso, então. Então, a inspeção, eu tô vendo ânus. Tá. Tá? A parte de fora, olhando, tá? Qualquer pessoa pode chegar e olhar. Inspeção, tá? Olha. Segunda parte é o toque. O toque você vai com o dedo, tá? O toque tem alguns detalhes que depois nós vamos abordar sobre a parte do coito anal, do sexo anal. Isso, é importante. O toque é, você vai fazer o toque e você vai... E você vai... Pra cá? É. E você vai fazer o toque lá dentro e você vai virar o teu dedo e você vai ver se não tem câncer, se não tem algum tólico. Só pelo toque? Pelo toque. Porque você sente o quê? Vilela, na verdade, eu digo pra todo mundo o seguinte, que a ponta do meu dedo, ela tem olho. Eu enxergo pela ponta do meu dedo. Só pela sensibilidade? Tanto tocar em reto. Mas o quê? Eu sinto que... A textura. A textura. A textura. É citamólito. Exatamente. Eu sinto assim, por exemplo, um tumor. Tu sente que ele é duro. Ah, é? Tu sente... Fica tipo uma pedrinha assim? Fica um pouco duro. Ele pode, às vezes, pode ficar tão calcificado ou ele pode tocar, Vilela, e tu sentir alguma coisa que ele tá assim um pouco mais gelatinosa. Ou o paciente fala, aí dói também. Aí dói. É que geralmente, Vilela, o reto e o canal anal, ele só dói no início. Ah, tá. Tá? É na inervação dos primeiros dois centímetros. Depois não dói mais. Tá. E o toque, eu vou tocar, às vezes, não tem alguma área que tá muito amolecida. Eu toco sempre em próstata, porque o pessoal confunde muito o urologista com o prócto. Mas o prócto sempre toca em próstata. É. Tá? Porque assim, Vilela, o pessoal pensa que a próstata tá dentro do reto. Porque o toque é feito... Através do... Através do reto. Mas, na verdade, um exemplo que eu dou pra tu entender é o seguinte. É como se fosse... Imagina um lençol e tem uma bola do lado do lençol. Vamos ver... Ô, Leni, você acha uma imagem aí? Pra gente colocar aqui, até ficar legal, né? Que tenha o reto, a próstata e demais. Isso, isso. Que tenha... É. Porque, na verdade, eu toco pelo reto, mas eu toco a próstata através do reto. Tá. Tá? Eu toco e eu sinto ela. Se ela tá endurecida, se ela não tem nódulos, se ela tá móvel, tá? Então, inspeção, olhar. O toque... E depois que eu tiro do toque, a gente sempre ensina assim, ó... Olha o teu dedo depois que tu toca. O toque não é só pra sentir coisa da vida. Eu olho se não tem sangue na ponta do meu dedo. Eu olho se a coloração das fezes não tá estranha. Eu consigo sentir o odor, se não é um odor diferente de fezes. Um odor que pode ser um odor de pus. Um odor até mesmo de necrose tumoral. Sério? Isso aí, o teu nariz fica acostumado. Caramba. Tá entendendo? Toque. Então, o toque é muito, muito importante. Então, olhou. Depois tocou em inspeção. Tá. Depois vem a anuscopia. Depois só. Primeiro eu toquei sem ver nada. Depois a anuscopia vai fazer eu olhar lá dentro com uma luz. Entendi. Com uma luz. Com a luzinha aqui. Aí tá olhando aqui. Tu está entendendo? Por que que o nome é só? A parte de fora é o ânus. Aqui eu não consigo ver a próstata. Não. A próstata tu nunca vê pelo reto. Tu só consegue tocá-la por ela. Isso que eu não entendo. É. Porque assim, eu vou te entender. Eu acho que se colocar a imagem eu vou entender melhor. Eu vou te explicar pra tu entender. Tá. Aí dá pra entender? Viral, eu posso chegar mais aqui? Pode, pode. Posso chegar? Deixa eu colocar o microfone aqui pra você. Olha aqui, ó. Olha aqui o seguinte, ó. A próstata está aqui, certo? Tá. A próstata é isso aqui. Entendi. Ela tem um lobo aqui e um lobo aqui. Tá. Aqui está o meu toque. Essa paredezinha. Pois é. Aqui. Esta paredezinha que está aqui é a parede do reto. Ah, você não toca diretamente. A próstata está pra cá. É como se fosse um lençol que está separando. Entendi. Tu toca a próstata indiretamente. E através do toque tu consegue senti-la. Mas a próstata não fica dentro do reto. Nós tocamos a próstata através do reto. Tu sente ela como se fosse por uma transparência pra tu poder chegar nela ali. Entendi. Entendeu? É isso aqui. A próstata está aqui. Aqui vem a bexiga. Aqui vem a ureta. E uma coisa que está aí que eu achava que era diferente. Que sobe, né? Ela não é reta. O anos depois ele não é uma coisa reta. Ele é reto e depois sobe, né? Isso aí nós vamos abordar na parte do coitonal. Isso é importantíssimo. Só o nome é reto. Mas não é reto. Então. É. Está errado esse nome. Não é? Reto eu achou que era uma... Eu também quero reto. Era uma reta, né? Está errado esse nome. Está errado esse nome. Está errado esse nome. Não, ela é fininha. Ela tem um centímetrozinho, né? E na verdade, tu só consegue ter a tua perícia pra poder tocar na próstata como tocar no reto. Depois tem muitos exames. Ah, é? Depois tem muitos exames, né? E na verdade, então, ó. Inspeção, olhei para anos. Tá. Toque, eu consigo tocar. O canal anal. O canal anal é a partezinha que vem imediatamente pra dentro do anos. A parte mais pra dentro é reto. Tá. Então eu vou apontar aqui. Vai pôr a minha aí. Uhum. Aqui, ó. Vamos lá. Reto. Anos é a parte de fora. Tá. Anos é aquele... O olho de Tandera lá. Perfeito. Tem vários nomes. É. Fala outros aí. Tá. Ah, sério. Zóio... É. O mais pejorativo. Qual? C-U. C-U, né? É. Que as pessoas... Topa. É. É... Ajuda aí... Tem vários, né? O olho mágico. Olho... Olho mágico eu nunca tinha ouvido, cara. Tem outro em chão também que é anel de couro. Anel de couro. Botão. Botão. Ah, tem bastante. Hã? Caneco. Caneco. É, caneco nunca tinha ouvido falar. Caneco, cara. Forevis. Forevis. Não, Forevis é mais a bunda, eu acho. Então a gente tem o... A parte de fora é anos. 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 Os primeiros dois centímetros... O que que é os primeiros dois centímetros? Pra dentro. Tá. Canal anal. Canal anal. Canal anal. O reto é isso, né? E o reto depois do canal anal pra cima. Tá. Entendeu? Anos, canal anal e reto. Tá. Beleza. Sabendo que o reto geralmente tem de 13 a 15 centímetros pra dentro. O comprimento do reto. É mesmo? Sim. 13 a 15 centímetros. 13 pra dentro. Então viu só? Olhei, depois eu toquei. Depois eu começo a anoscopia. Anoscopia. Que depois da anoscopia eu consigo olhar pra dentro. É a primeira abordagem que eu vou olhar diretamente. Mas você não vê além dessa curva. Não, eu só vou ali. O anoscópio é aqui, ó. Ele tem mais ou menos o que aqui? Oito ou nove centímetros. Eu olho isso aí. Ele vai onde tá o dedo. Onde tá o dedo, tá? Que eu tô presente pra ti um anoscópio. Só que assim, ó. Esse aqui tem que usar e jogar fora. É, claro, né? Ele é descartável. Não dá pra... Não tem como perver isso, né? E usar. Tá. E assim, ó. Eu vou deixar isso aqui no cenário. Se tiver sujo aqui algum dia... Tem que brigar com o Paquitos. Exatamente. E aqui, Vilela, na verdade, eu... Nossa, isso dá medo. Isso aqui chama-se reto sigmoidoscópio. A recém-a Gótme falou que eu só enxergava oito a nove centímetros. Aqui, quantos centímetros tem aqui? Até aqui tem vinte, mas aqui tem cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Então, com esse aparelho... Então, mas lá a gente viu que sobe. E aí, com esse aparelho, que é o reto sigmoidoscópio. Porque a parte de cima do reto chama-se sigmoide. Então, olha só. Mas como ele faz a curva? Ah, mas aí é técnica. Ah, tá. Porque tem a videocolonoscopia, que é um aparelho que eu consigo fazer os movimentos. Entendi. Só que esse aí não é feito em consultório. Esse é feito em ambiente hospitalar, com paciente anestesiado. Isso aqui é tudo técnica. Entendi. Inclusive, tem uma história interessante, talvez um tanto quanto engraçada, que uma senhora foi fazer um exame comigo lá e fez uma reto sigmoidoscópia comigo. Tá. Isso aqui eu consigo, então, olhar. Eu coloco pra dentro, acoplo aqui na ponta a vilela. Você não mostra pro paciente isso? Não, não. Ele tá de costa. Porque... Não. Imagina. Não. O médico mostra. Eu também, é. A pessoa já fica apavorada com a sala escura. É, imagina se mostra. Tanto que eu nem pego os equipamentos enquanto a pessoa não tá ligada. É melhor, né? Eu vou abrindo a gaveta e pegando ali. Entendi. A pessoa só vê aquele barulhinho ali. Entendi. E depois... Ah, e uma coisa que eu não perguntei. Você usa luva ou não pode usar luva? Não, claro, né? Tem que usar. Claro. E a luva é fina o suficiente? Não, claro. Com certeza não. É muito fininha. Tem que ser luva. Obviamente, no local extremamente contaminado, tá entendendo? É, senão é uma unha, né? Não, claro. Da unha, né? Poxa. E na verdade, o resto do moidoscópio, o que que você faz? Então, você vai colocar aqui, é acoplado uma luz na ponta, e você consegue enxergar 25 centímetros pra dentro. E a história que eu tava contando é o seguinte, ó. É. Que foi uma senhora que consultou comigo, passou duas semanas, ela retornou. Uma consulta particular, não era convênio. Tá. Ela voltou. Quando o paciente volta rápido, o médico pensa, algum problema que deu. É, deu algum problema. E ela chegou claramente assim pra mim, doutor, o senhor me examinou com reto-segmoidoscopia, certo? Certo. O resto do moidoscópio, que tamanho tem? O senhor me falou que era 25 centímetros. O pênis do meu marido tem 8, e dói um horror quando faz sexo anal. Como é que não doeu nada? É. Que eu examinei isso aqui. Qual a explicação? Técnica. O cara é bruto. Técnica. E na verdade, conhecimento da anatomia. Tá? Quando a gente for falar, talvez, em coito anal, sexo anal. Isso aqui é uma coisa que eu aboto de forma muito séria. Mas eu não entendi isso. É como que faz a curva, né? A curva, aí é técnica, velho. É a posição. Com a posição. Aí tu vai colocando, e tu consegue com o retoscópio que ele vai colocando um ar. Eu aviso pro paciente assim, ó. Tu vai sentir uma pressãozinha na barriga. Entendi. Porque eu coloco através de uma perinha aqui, eu aperto. Como se fosse uma perinha de aparelho de pressão. Sei, 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 sei. E coloca um pouco de ar aqui por dentro. Porque eu coloco lá dentro, eu tiro o mandril. Sei. E vai encher de ar aqui dentro, com uma luz iluminada lá dentro. Ah, entendi. E eu vou olhando por aqui, lá dentro. Então tu acaba te acostumando a treinar o teu olho a enxergar em pequenos orifícios. Entendi. Tá? E na verdade, só que eu consigo fazer biópsia. Eu consigo colocar pinça aqui por dentro. Eu consigo ver tumores mais alto. Caramba. Tá? E isso aqui tu consegue, pela técnica, e tu fazendo as voltas, dobrando direitinho, chegar até 25, sem precisar fazer anestesia no paciente, apenas com uma xilocaína gel. É mesmo? Que eu utilizo. A colonoscopia já é mais complicada. Não é mais complicada. A colonoscopia a gente faz num volume gigantesco lá na nossa cidade. É. E na verdade, ela é feita, tem que fazer com anestesista. Tá? Tem que ser com anestesista. Tem que fazer pra... Porque eu vou examinar todo o intestino grosso e mais o intestino delgado, tá? Mas a anoscopia que eu te trouxe de presente e o resto de uma endoscópia são exames de consultório. E sabe quanto tempo eu levo pra fazer isso aqui, Vilela? Quanto? Minuto e meio, dois minutinhos. Só? Só isso. Só isso. É mesmo? O pessoal chega lá... Eu ia falar meia hora, quarenta minutos. O pessoal chega lá no consultório apavorado pra fazer, às vezes, um exame de toque e leva oito, dez segundos. É verdade, é rápido. E eu digo assim, as pessoas estão morrendo por uma bobagem de não fazer um toque e tal. A gente brinca e tal, tem essa coisa do homem e tal. Cara, mas tem que fazer. E não, eu fiz. Não sei se você já fez, Lene, já fez? Já fiz umas duas vezes, já. Tranquilaço, né? Eu vou te falar, sabe qual é o pior medo do... Eu não sei, eu vou falar por mim, não sei por você. É de falar, putz, será que eu vou sentir prazer? Será que eu vou gostar? Eu sei que é idiota, né? Mas não tem. Você tá tão preocupado com o exame que você nem sente nada, né? Eu não senti... Nem foi bom, nem foi ruim. Foi normal. Eu senti, tipo, foi tranquilo. E eu não sei se os caras ficam com esse... Qual é o maior medo que você acha dos homens de fazer esse exame? É o preconceito. É só isso. Não é nem a dor. É o preconceito. Eu vou te dizer pra ti o seguinte. É muito difícil eu posicionar um paciente nesses meus 21 anos de profissão como médico. É difícil ele ir, né? É difícil ir. E quando ele chega, é difícil ele conseguir ficar quieto na posição. Ele tem que falar alguma coisa pra dizer que não está satisfeito com o que eu vou fazer. Exato. Tá? Uma piada ou... Pra te contrair, né? Doutor, essa pessoa... Bah, doutor. E se eu gostar, doutor? É, exatamente. E aí, doutor? E isso aqui, doutor? Vai com o dedo, doutor? Quantos dedos vai colocar? E... Tem aquela piada, né? De... O que... Tá com as duas mãos livres. Isso. Tá fazendo, doutor? É, tem outra pessoa que é folclórica lá na região, que é o meu paciente, que ele conta pra todo mundo que... Pô, e ainda mais gaúcho. Tem essa ainda, né? E tem um lá que foi lá consultar comigo e ele conta pra todo mundo que quando eu estava fazendo talk nele, que eu atendi o telefone. É mentira! E que daí que eu comecei a exercitar. Doutor Fernando dizia assim, ó. Doutor pra esquerda, pra direita. E eu fui assim. Fazendo? Eu fiquei com as meia hora lá dentro e queria. Vai toda semana no meu consultório agora. Então, eu acho que essas brincadeiras ajudam também a descontrair. Descontrair, né? Eu também fiz piada e tal, porque você tá tenso. Aí faz piada, o médico também. Mas assim, ó. Eu te digo uma coisa. O pessoal tem medo da dor? Tem. Mas eu te digo pra ti assim que 99% é o preconceito. E depois que eu examino, eu digo assim pros pacientes assim. Vem cá. Tu ia perder a tua vida por causa de 8 segundos, por causa disso aqui. Sabe o que todos me dizem depois que eu faço o toque? Porque muitos vão só pra fazer toque comigo. Doutor, é só isso. É? Sim. Foi o que eu perguntei também. O que tu achou que fosse? Eu achei que era meia hora, quarenta minutos e não sei o que. Cara, é tão rápido. Ou que a pessoa ia gritar e ia... É só isso? Sim. É só isso. Eu tava na sala de espera só vendo se ia ter grito lá dentro. Sim. Não, todos pensam. Eu vi que ninguém gritou. Falei, tá tranquilo então, né? Tranquilo, né? E outra coisa que eu escuto muito... Escuto muito. Tá ligado o ar? Ah, liga por favor. Eu escuto muito assim, as mulheres. Olha que interessante. Quando eu faço o exame proctológico completo, inspeção, toque, anoscopia e resto com anoscopia, esses dois aparelhos que eu te trouxe, que pra mim isso aqui é o meu trabalho dela. Isso é o dia a dia. É o meu dia a dia, tá? Então o que as mulheres me dizem? Eu escuto isso aqui todos os dias. Não é uma vez por semana. Doutor Fernando, o exame proctológico é mais tranquilo do que o exame ginecológico. É menos desconfortável. É mesmo? É porque a mulherada sofre, né? Ah, vai lá e tem que raspar isso aqui. Eu escuto sempre. O Papa Nicolau deve ser... É justamente isso aí. Esse aqui é o exame assim, ó. Tu fazendo com a técnica correta, fazendo com o teu coloproctologista experiente, que nessa parte básica quase todos são. Sim. E na verdade é quase que indolor. Obviamente, Vilela, tem pessoas que tem patologias. Aí vai doer um pouco. Tem o orifício anal apertado, fechado. Tem pessoas que não é do meu dedo. E o meu dedo não é largo. E pra defecar? Aí é problema. Aí a pessoa já veio. O cara sente dor na hora de dar o... Vilela. O barrão, né? Vilela, tem pessoas, tem pacientes meus, que por vergonha de chegar no coloproctologista, sofreram 40, 50 anos, por causa de uma estenose dedos que nasceram com anos no orifício menor. Sabe o que um paciente meu fez, Vilela? O cara sofre de estenose. Ele instalou duas barras de ferro do lado do vaso sanitário. Pra quê? Pra cada vez se apertar e fazer tanta força pra poder expelir as fezes. Nossa! E dá pra resolver isso fácil ou não? Você faz uma cirurgia, uma plástica no reto que a gente faz. Que abre um pouquinho? É. É uma cirurgia. Não é tão simples como parece. Tá? Por isso, quanto mais chega, melhor. Vamos lá, a pessoa que acha que tem o anos mais fechado... Vai no colo, tem que ir no colo pro outro jeito. Vai no colo. Olha, eu tô sentindo que parece que vem as fezes, vem o cocô grande, e quando vai sair tá bem pequenininho, bem fechadinho. E incomoda ou dói. Como tem outras pessoas que já fazem o seguinte, eu tomo relaxante a vida toda. Mas por quê? Por quê? Porque a mulherada toma muito relaxante. Nós temos que abordar isso aí. É uma coisa perigosa. É perigosa isso, né? E por que mulher toma muito relaxante? Vamos falar sobre esse assunto. Mas assim, a pessoa toma relaxante pra deixar as fezes mortas, como se fosse uma diarreia. Pra não ter como passar fezes duras ali. E às vezes tá com uma estenose. E às vezes é um tumor. Só que tem pessoas que nascem com esse orifício anal fechado. E aí? E a pessoa vem e diz que tu tá sofrendo, a gente pode resolver isso aqui. Te dar uma qualidade de vida. Outra é a pessoa sofrendo com vergonha, com dor. E ninguém... Vilela, o pessoal não sabe o que é o colo proctologista. Isso que tu tá fazendo de trazer um colo proctologista aqui é uma coisa, assim, de utilidade pública. Com certeza. Não, o que teve de gente que agradeceu, cara. Pô, ainda bem que você vai abordar esse assunto e tal. Essa especialidade é mais pra dizer assim, ó. O homem vai no urologista. A mulher vai no ginecologista. E tu tem que ter o teu proctologista. E qual a diferença do proctologista pro colo proctologista? É, proctologia é só o apelido do nome. Ah! O certo é colo proctologia. Entendi. E a proctologia é o apelido. Pra ser uma abreviatura mais fácil, tá? É só isso aí. Mas, na verdade, tu tem que ter o teu proctologista. Tu tem que ir. Qual é a idade que eu recomendo começar? 30 anos, tu tem que ir no colo proctologista. Porque eu descubro muita coisa, às vezes, algo que não precisaria te sangrar. No exame, eu poderia fazer alguma coisa pra prevenir que isso não venha a aumentar e venha a acabar tendo que fazer uma cirurgia disso aí. Tá entendendo? Porque, na verdade, estima-se alguns estudos que 7 de cada 10 pessoas no mundo vão ter algum probleminha proctológico ao longo da vida. Isso é muita coisa. 7 em cada 10? 7 em cada 10 pessoas no mundo. Eu, por exemplo, já tive. Vão ter alguma coisa, em algum momento na vida, na região ou não. Meu pai, por exemplo, tem hemorroida braba, né? Você tem alguma coisa? Alguém tem hemorroida, alguma coisa? Não, mas eu tenho um problema de intestino preso. E aí, também resolve? É contigo também? Claro, obviamente. Tá tudo ligado. Totalmente. É intestino reto e ânus. Só que o colo proctologista, além de ser médico clínico, ele é cirurgião também. Tanto que a colo proctologia é uma especialidade cirúrgica, tá, Guilelo? No caso dele, o intestino preso, o que tem que fazer? Ele tá sentindo o intestino preso. O que ele tem que fazer? Ele vai aonde primeiro? Vai no colo proctologista, tá? Mas assim, essa tua pergunta é tão complexa, Guilelo. É tão complexa. Divide ela pra mim como deveria... Tá, vamos lá. Porque assim, eu digo pra muitos colegas assim, se algum colega passa no corredor do hospital e me diz assim pra mim, lemos, como alguns me chamam, lemos. Eu tô com uma paciente com intestino preso. Que remédio tu me recomenda pra ela? Ou o meu familiar tá com o intestino preso? Quando a pessoa me faz essa pergunta, eu penso comigo, eu não sou indiscreto, mas eu digo assim, essa pessoa não entende nada do que está perguntando. Porque a constipação intestinal, que é sinônimo de intestino preso... Sim. É a constipação intestinal. É o nome correto, tem intestino preso, tá? É uma doença e não um sintoma. É o efeito, não a causa. Na verdade, é abordado hoje em dia a constipação intestinal como se fosse, sabe o que, uma pressão alta. É mesmo? É como se fosse um problema renal. Entendi. É como se fosse uma asma. E a constipação intestinal, ela é dividida. Ou o teu intestino, o teu cólon, que é a parte do intestino grosso, ele tem dificuldade no movimento, que nós chamamos de inércia colônica. Tá. Ou o problema é na saída, que nós chamamos aí de bloqueio defecatório. Ele poderia... Pode ser isso? Você já resolveu ou não? Ainda não. Ele tem que descobrir... Tem que descobrir ainda. Tem que descobrir se é uma inércia colônica, que é um problema de funcionamento de intestino. Tá. Ou se é um problema de bloqueio defecatório. Está trancando a saída. Entendi. Porque, na verdade, é muito diferente a abordagem. Por exemplo, bloqueio defecatório, trancando a saída, não pode ser usado fibra. E hoje em dia não está moda, tudo em rede social, como a fibra, 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 fibra. Você come muito fibra ou não? Então, a última vez que eu fui ao médico, ele pediu que eu comia bastante aveia, comia bastante... Cereal. Cereal, exato. E aí ele falou para eu dar um... Porque estava começando a dar um azia em mim por causa disso. E, na verdade, se o Lênin tivesse um bloqueio defecatório, não pode comer fibra. Entendi. Então, por exemplo, o seguinte, outra coisa interessante. A mulherada é trancada no intestino. Total. E a mulher mal vai ao banheiro. E estima-se que 2,2 bilhões de mulheres no mundo, nós estamos com 7 bilhões de pessoas no mundo, são constipadas. Caramba, é muita coisa. Só que assim, de cada mil mulheres, tem um homem trancado. O Lênin é um. E eu sou o contrário. De mil? Vou muito ao banheiro. Por quê? É a primeira pergunta, tem vários fatores. É, eu queria entender por que afeta mais as mulheres primeiro. Essa é uma pergunta que muitos médicos fazem, muitos colégios são da área. Por que a mulherada é trancada? Primeiro motivo, o hormônio delas. O estrogênio que corre na circulação delas, ela tem uma tendência de trancar o intestino. E o testosterona que corre nas nossas veias, faz o intestino funcionar. Ah, então quer dizer que o Lênin tem menos hormônio? Não, não quer dizer isso aí não. Isso é explicação só de diferença entre sexo masculino e sexo feminino. E outro conceito, Vilela. Se a pessoa não defeca todos os dias, é problema? Sabe que pessoas, vocês não tem noção, porque não é a área de vocês, as pessoas vivem por causa do intestino, Vilela. Como assim? Se não defeca durante o dia, a pessoa fica enlouquecida. Ah, é laxante pra cá e não defequei hoje. Lá na nossa região... Tem até aquele termo, enfesado, né? Só que lá na nossa região... Sabia que enfesado vem disso. E tem um outro termo que nós usamos lá, que vocês... Não sei se a gente já ouviu alguma vez falar nisso aqui. Não. Lá, nossa gente diz assim, eu não fui aos pés. Já viu esse termo? Não, o que que é isso? Todo Rio Grande do Sul, ninguém fala assim, eu vou defecar. Eu não fui aos pés. Eu não fui aos pés. É um termo muito antigo, quando não existia o banheiro sanitário, que na verdade era uma privada aberta. Era um buraco, né? Que as pessoas colocavam os dois pés e se acocavam. Ah, já foi em banheiro assim, cara. É uma louça que você apoia o pé e com o maracão. E aí o que tu faz? Aí você vai... Aos pés. Aos pés. E eu te digo que essa seria a posição correta da defecação. É mesmo? Com toda certeza. Porque tá mais aberto? Com toda certeza. Porque tem uma fisiologia da reina do reto do ânus ali. E as mulheres, só por este motivo... Tem vários outros, tá? Às vezes algumas gestações, uma série de motivos. Problemas de tireoide. Elas são constipadas. Só que o conceito de constipação é o seguinte. Primeiro alerta. Constipação intestinal só é pra pessoas que passam mais do que três dias sem defecar. O intestino só começa a se dilatar, megacolon, e se angular a sigmoidoceles e enteroceles... Depois de... Terceiro dia. Terceiro dia. Então, às vezes, tem pessoas que viajam longe. Doutor, eu defecto dois em dois dias. Eu digo, pode ir embora. Pega o teu dinheiro e vai embora. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Quando passa o terceiro dia sem defecar, aí você tem que procurar um coloprócto. Essa é uma grande lição. Eu acho que eu nunca passei um dia sem defecar. Mas é tranquilo também. Tranquilo. Só que é assim o seguinte. O que é normal de defecação? Uma vez a cada três dias ou até três vezes no dia. Mas que isso também é patológico. Ah, defecam quatro, cinco vezes ao dia? Eu vou muito ao banheiro. Eu vou muito ao banheiro. Vai no coloprócto. Vai ver se não tem alguma intolerância alimentar, se não tem intestino irritável, que é a doença da moda agora, de todas as juventudes, pessoas com menos de 50 anos, que está aparecendo também pessoas com até 60 anos agora, que tem relação com a parte do sistema nervoso, ansiedade, responsabilidades, a vida agitada que nós vivemos. Ou às vezes alguma retocolite, alguma doença de Crohn. Então, conceito. Se defecar de três em três dias e sentir-se pleno, ok. Ok. Ou até três vezes num dia. Porque assim, as pessoas que têm problema de defecação, a pessoa vive em volta do seu intestino. Tu não tem noção. Por que elas procuram tanto coloproctologista? Elas ficam transtornadas, Vilhela. Afeta. Psicológico total. É mesmo. A doutora não defequei, eu estou com dor de cabeça, eu estou com problema no meu estômago, eu estou com isso aqui. E muitas vezes... E por que dá dor de cabeça? Nem toda dor de cabeça tem a ver com o intestino preso. Primeiro de tudo. Porque o pessoal diz, doutora, eu tenho dor, eu tenho intestino preso e eu tenho dor de cabeça. Digo, não. Até pode ter essa relação, mas não é uma relação direta sempre. Tá entendendo? E na verdade, tem que ser tratada com a constipação intestinal. Não fique tomando laxantezinho. Tá? Ah, eu tomo isso aqui. Não vou citar nomes aqui, Vilhela. Tá? Nomes comerciais, mas assim, ó. Existem no Brasil laxantes que são ditos naturais. E muitas pessoas que estão ouvindo agora vão saber o que eu estou dizendo. Ah, doutor, eu tomo aquele específico, natural. Eu escuto isso aqui, acho que umas 10 vezes por dia. E eu digo pras pessoas assim, sabia que esse natural é o mais irritativo, que vai prejudicar o teu intestino? Tanto sabe como é que eu chamo laxante? Como? Falsos amigos. Por quê? Que vão ter ajudado no momento, mas vão ter prejudicado mais adiante. É uma falsa sensação de que tá te fazendo bem. Eu tenho vídeos no planeta intestino. Sabe como é que eu chamo laxante? Paquito. Oi, de graça. É. Tomou essa? Totalmente de graça. Tomou essa? Não tem nada a ver. Não, agora eu quero que você explique a piada. Tô zoando, cara. É só pra ti. Eu só falei na sua idade. Levou a bola. Sentiu, sentiu. E na verdade tem tratamentos. Tem lubrificantes intestinais que não estragam o intestino. Pessoas que podem usar fibras, você usa fibras. Tá entendendo? Tem, obviamente, tratamentos. Hoje em dia não é só tomar um laxante de FK. Então deixa eu entender, tem muita gente que toma regularmente e por fato de ser dito natural, acha que isso não tá fazendo mal pra ela. Vilela, a imensa maioria das mulheres tomam laxante sem orientação de especialista. Alguém falou e ela tomou. Amiga, a prima. Ah, toma laxante aí. Vilela, o problema, eu digo, o grande problema é o vizinho, o amigo e o parente. É, é alguém que indica. Indica, toma aqui, ó. Pra mim fez bem. Toma tu aí. Tá entendendo? E não é assim, né? Claro que não. Não é assim. Pensa uma coisa comigo. Se dentro da área médica é tão difícil tratar constipação intestinal. Imagina, pessoa leiga. Eu vou te dar um exemplo aqui pra tu entender. Não vou citar também o nome do hospital, senão vão relacionar logo o médico. Eu tava uma vez num hospital e me pediram uma avaliação de pacientes que estavam na UTI. E era uma UTI geriátrica. Só de idosos. E me pediram uma avaliação e oito dos doze pacientes que estavam lá dentro. Não estavam defecando há mais do que dez dias. E me chamaram lá. Fui lá. Tem uma coisa chamada fecaloma. Você já ouviu falar? Fecaloma? Fecaloma. Não. Fecaloma é uma pedra que se forma no reto, que não sai com nada. Meu Deus, que desespero. Só de imaginar, Lene, né? É um desespero. Ai, cara. É um desespero. Tá? Isso aqui acontece o quê? Pessoas muito constipadas. Mulheres é muito mais comum do que meter fecaloma. Tá? Na verdade, assim, ó. A pessoa ou defeca e nunca esvazia tudo. Chama-se esvaziamento incompleto do reto. Ah, vai ficando resíduo lá. Isso é comum da mulherada. É mesmo? As mulheres me perguntam, doutor, eu defeco e sai, mas eu sinto que não sai tudo. E muitas vezes fica, isso aqui, semanas, ó. Defeca e fica um pouco lá dentro. Defeca. Daqui a pouco, aquilo lá, vamos usar o termo popular pra entender. Ele cimenta. Entendi. Ele cimenta. E não sai nada. Nem gás, nem fezes. E pode até ter uma obstrução intestinal. Pode acabar dilatando e perfurando o intestino da pessoa morrendo por causa do fecaloma. Só que fecaloma eu tenho que extrair ele. Eu tenho que quebrar as fezes e tirar as fezes pelo ânus. Não tem remédio que quebra aquilo? Não existe. Não existe. A gente tem que fazer uma lavagem intestinal, que é um enema. Só que muitas vezes nem com enema. A gente tem que tirar com o dedo e quebrar. Isso é muito comum do dia a dia. É? Muito, muito comum do dia a dia. E em UTI, pensa comigo. As pessoas estão deitadas, certo? Mas não tem que abrir nada da pessoa. Não. Tira por baixo. Tu só abre se dá o acaso de uma perfuração intestinal. Tá? Entendi. E as mães me levam muito crianças também com o fecaloma. Já? É uma judiaria. Porque as crianças acabam defecando e às vezes acabam tendo medo de defecar. Porque na criancinha acontece o seguinte, ó. Já que estamos falando em intestino preso. É. As mães que tem filhos com intestino preso. O que acontece na mente da criança, que é uma mente muito imatura. Por exemplo. Ela tem um, dois, três, quatro, cinco aninhos. E ela defecou. E o cocô veio duro e doeu. O que ela passa na cabecinha dela? Cocô dói. Eu não vou defecar. E aí quando dá vontade, segura. Que é um dos hábitos que eu quero abordar logo contigo. Que é um dos hábitos que as pessoas têm que mudar no mundo. Não pode segurar. Não pode inibir reflexo defecatório. Nós vamos falar nisso aqui. Eu faço questão de falar contigo sobre esses hábitos aqui. Tá bom. Tá? E aí fica aquela... Não. Então tá jogando um videogame, vendo um tablet, deu vontade. Não foi. Aquele dia ela não vai mais. Por quê? Porque geralmente o efeito de massa, o movimento peristáltico, na criança, acontece uma vez no dia. Ah, tá. Se no outro dia fizer a mesma coisa, inibir, ela não vai. Putz. Foi semana retrasada, eu acho. Teve uma mãe que meteu-se com uma criancinha e tava há 14 dias sem defecar. 14? Duas semanas. Matada. Como chega mulheres que dizem assim pra mim... Aí tava com febre, com alguma coisa ou não? Na verdade, dor. Barrigão desse tamanho. Ah. Tá entendendo? Olha o choro. Olha o desespero da criança. Muitas vezes tem que anestesiar. Mas esperou chegar há 14 dias? E assim ó, e é muito comum também até médicos pediatras que não entendem do assunto, acabar, às vezes, a criança com fecalô me dando um remedinho por cima, não vai sair. Não vai, né? Tá com a rolha lá, Vilela. Tá com cimento, tá com uma pedra, tá com uma mureta lá. Tá entendendo aí? E esse médico me chamou na UTI e eu fui lá. A pessoa deitada. Toda pessoa que tá deitada e não se mexe muito tem tendência a ter intestino preso. Porque a caminhada, a atividade física faz o intestino se movimentar. É o perista autismo, tá? É um dos fatores que faz, tá? Porque tem mulher de atitude, eu faço muita atividade física, meu intestino é preso. Tem outros fatores. Tem fatores genéticos. Tem DNA envolvido, tem intestino preso, porque é DNA. Porque tem pessoa que é careca, outra não. DNA. Tá entendendo? E eu cheguei lá e eu fui ver uma prescrição. E tinha sido prescrito pra todos esses pacientes uma fibra. Porque fibra, a moda é dizer, até na classe médica, que é bom pra tudo. É. Não existe isso, ser bom pra tudo. Não é. E pra quem está trancado. Pra quem está deitado. Pra quem tem bloqueio e fecal, porque tu tá deitado. Como é que tu defeca deitado, Vilela? Uma dificuldade. Uma dificuldade. Tá entendendo? Então, é proibido fibra. Eu tive que extrair muitos fecalomas e eu disse, retira todas estas fibras. Mas não é porque... Não, tem que usar lubrificante, não fibra. Então, aqui ó. Nós estamos quebrando um paradigma pra dizer que fibra é bom pra todo mundo. Fibra é muito bom. É bom. Eu uso. Eu indico pros meus pacientes. Mas pessoas que têm constipação intestinal, eu tenho receio de orientar fibra. Sem primeiro passar por mim e fazer uma avaliação e alguns exames pra ver se ela pode ser usuária de fibra. Porque tem muitas mulheres que dizem pra mim, doutor, eu uso fibra. E piorou o meu intestino. Eu digo, é óbvio. Elas me chegam me dizendo como se fosse uma grande descoberta. Claro. Porque tem bloqueio de eficácia. O teu problema é na saída. Não é no movimento intestinal. Tá entendendo, Vilhela? E foi assim que nós começamos, Vilhela, o nosso canal no YouTube chamado Planeta Intestino. Eu fiquei impressionado com o número de inscritos e as visualizações. Porque você imagina que é um nicho tão pequeno, mas tem tanta gente interessada e assistindo os vídeos, né? Você imaginava que ia crescer tanto assim? Vilhela, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu nunca me comparo com ninguém que me conhece a Bílcio. Nunca me comparo com ninguém. Mas eu vou comparar. Ele não parece o Cristiano Ronaldo? Parece. Não parece? De nada, então, parece mais ainda. Já falaram isso ou não? Nunca. Olha! De lado parece mais ainda. É muito parecido com o Cristiano Ronaldo, né? Já imagina ele fazendo assim, ó. Comemorando o gol. Pois é. Não te falaram isso? Nunca. Olha. Não. Pois é. E assim, ó. E aí, tem uma coisa que eu tenho um pouco de diferente da maioria dos médicos que estão nas redes sociais. Eu tô dizendo isso aqui porque eu sei o que eu tô te dizendo, porque eu vou te dizer o porquê que o Plano Intestino cresceu. Tá. O Plano Intestino, hoje em dia, tem 4,5 milhões de inscritos. 2,4 bilhões de compartilhamento no YouTube. Poxa. Estamos nos cinco continentes. Eu fui chamado pra dar... Você assistiu em todo quanto é lado? Logo fui chamado pra dar palestra em Okazaki, no Japão. Poxa. O Ministério Público Federal nos chamou lá pra palestra aqui. Pessoa assistiu legendado mesmo. Tudo. Poxa. Tá? E... E ganhou o mundo. E qual é a diferença, Vilela? É o seguinte, ó. A maioria dos médicos que estão em rede social, a maioria... Abandonaram a medicina. Estão mais na teoria. Ah, viraram divulgadores e esqueceram da prática. Da prática. E na verdade, assim, ó, Vilela, a rede social pra mim ainda é totalmente secundária. Aí que eu acho que é... Aí que eu acho que é o grande boom do Plano Intestino. Porque, assim, ó, eu nunca... Totalmente orgânico. Nunca patrocinei nada na minha vida. Isso aqui. Começou a ter um crescimento que eu não imaginei que ia crescer tanto. Com um assunto assim... Boca a boca. Boca a boca. Gente compartilhando. Compartilhando e foi indo. E eu vou te dizer uma coisa pra ti. Por que que eu acho que cresceu tanto o Plano Intestino sobre um assunto do intestino reacriando-se que hoje em dia está aberta pra quê, Vilela? Eu falo de alimentos. Porque as pessoas querem... Claro, começa a abrir todo o reac. E as pessoas querem ouvir a minha opinião. Porque as pessoas mudaram a sua vida com as orientações do vírus do Plano Intestino. Entendi. Na verdade, tem pessoas que dizem que toda a minha vida é outra. E eu só sigo o Plano Intestino. E eu digo, não, vá no médico. Não é pra ficar no Plano Intestino. Vá no médico. Vá no cirurgião. Vá no coloportologista. Claro, né? Porque lá tem muita orientação, Vilela. E eu comecei a passar... E eu acho que são três coisas. Vou te dizer pra ti. Já me perguntaram isso. Como é que eu acho que cresceu tanto esse canal aí? Tanto? Primeiro. Nós, médicos, temos uma grande dificuldade. Ainda mais cirurgião. De saber falar a linguagem do leigo. Nós aprendemos a falar laparotomia, esterectomia, nasoentérica, nasogástica. Já virou. Pra mim, já virou. É outra língua. Eu tô falando as coisas mais banais do mundo. A gente falando coisas mais complexas aqui. E o médico tem uma dificuldade gigantesca de falar, de pegar uma coisa complicada e saber como expressar pro leigo ouvir. Eu sei porque eu lido com médicos, a minha família é de médicos. Eu escuto médicos. E às vezes perguntam, mas por que aquele lá não cresce com um baita de um especialista que não cresce? Ele não sabe como pegar aquela coisa complexa e falar uma linguagem fácil pro público entender. Que o Drauzio começou meio nisso, né? O Drauzio começou, exatamente. Doutor Drauzio Varela. O Drauzio Varela é um clínico, né? Não é cirurgião. Mas ele tinha essa linguagem popular. Exatamente. E fez e faz um trabalho gigantesco, legal, espetacular, né? Então a primeira coisa é falar a linguagem, saber traduzir algo complexo pra uma coisa... Pécnico pra caramba. Segundo assunto é que a gente fala de assuntos áridos. Assuntos que ninguém quer falar. A gente fala de hemorroida, a gente fala de coito anal, de sexo anal, a gente fala disso daqui lá, né? E a terceira coisa é o seguinte, Varela. Aí que entra. Varela, eu atendo toda semana, eu opero toda semana, eu faço vídeo colonoscopia toda semana. Qual é a briga que a Francine Lemos, a minha esposa, que ela... A minha esposa fez medo de se ter abandonado, Vilela. É mesmo? A Francine. Por quê? Ela é... Não é só praia? Ela é advogada, hoje. Ela abandonou, né? O pai dele é médico. Os pais dela são de Bento Gonçalves, da Serra Gaúcha. Lá em... O Mário Schmidt, a Rosane Schmidt. Um beijão pra eles, que devem estar nos assistindo lá. E... Eles... Ela abandonou e ficou na parte médica. E qual é a briga que ela tem comigo? Se eu perguntar pra... Se tu perguntar pra ela sem olhar, que horas que eu durmo todas as noites? Pergunta pra ela, Vilela. Fala aqui no microfone, por favor. Vem aqui, ó. Vem cá, Cine. Que horas que ele dorme toda noite? Que? É. Duas horas, três horas da manhã. E acorda que horas? Sete e meia. Até não é tão cedo, mas... Claro que é cedo, ô, 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 ô. Sete horas da manhã, pra quem dormiu, duas, três horas da manhã. Por quê? O que você fica fazendo de madrugada? Vilela, eu tenho... Nós temos... Qual que é a sua rotina? Vilela, nós temos um movimento gigantesco em Rosário do Sul. Rosário do Sul ficou conhecida como centro de coloproctologia. Vêm pessoas do mundo todo tratar em Rosário do Sul. Mas tá de 40, 42 mil habitantes. Nós operamos uma paciente que veio do Japão. Nossa. Que opera lá. Nós temos semana que vem uma paciente da Espanha, que tá marcado terça-feira. Nós vamos operar uma paciente daqui a 21, 22 dias do Canadá. Tem pessoas do mundo todo nos procurando Rosário do Sul. Então eu tenho um volume muito grande e eu tenho um comprometimento muito grande com meus pacientes. Muito grande. Ah, esse horário que você dorme é por causa de cirurgia. Eu chego tarde em casa e depois eu tenho uma rotina de organizar tudo que eu vi nos meus pacientes do dia a de noite. Entendi. Porque o médico acaba esquecendo as coisas. Por exemplo, consultou comigo de tarde. Sei. Eu organizo um plano de tratamento até uma noite. Porque amanhã eu não vou me lembrar mais. Eu sofro com isso. Mas pra ti vai ser um grande benefício. Que nem os pacientes. Ah, eu fui no médico lá e até esqueceu que eu tinha ido lá e anotou algumas coisas lá. Meu paciente não, meu paciente tem um planejamento. Então eu sou muito chato e perfeccionista com isso. E a teoria junto com a prática, Vilela. É algo que alimenta muito o conhecimento, a informação. Então nós usamos teoria com prática. E uma coisa que o plano intestino, Vilela, faz. Nós só publicamos coisas com comprovação científica. Entendi. Não tem achismo, né? Nós somos a pedra no sapato, Vilela, de muitos canais. Pseudos. Por causa que nós desmistificamos. Tem muita pseudociência, né? Pseudociência. E eu não faço, Vilela, pra cutucar aquilo lá. Eu falo pros pacientes me perguntando. Fale sobre esse assunto. Fale sobre desintoxicação de fígado. Fale sobre água de manhã em jejum com limão. Fale sobre o nós da Índia pra emagrecer. Fala sobre isso, sobre aquilo lá. E nós falamos. Tanto que muitas vezes tentaram fazer uma cariação minha com alguns outros colegas. Em relação a temas assim. Vilela, eu não vou. Sabe por quê, Vilela? Porque quando tem segurança... Primeiro eu não tenho tempo. Eu tô aqui. Eu vim só pra isso. Eu tô aqui porque teu podcast tem credibilidade. Tá? Eu tive que abandonar tudo. Isso aqui, quando o Lenny falou comigo, tu não sabe o que foi a minha ginástica pra eu poder... Pra abrir a agenda. Eu só tenho cirurgias marcadas pra outubro e novembro. Eu não tenho mais vaga. Nossa. Tá? É uma loucura a nossa agenda. Tá? A gente diz assim que a pessoa que talvez pega um médico de qualquer centro maior do mundo, não sei se tem o volume que nós temos em Rosário do Sul. Na proctologia. Só que isso aí me sobrecarrega muito. Eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo. Temos todo um suporte, obviamente. Mas tudo precisa de mim disso aí. Tá entendendo? Então eu creio que foi. A linguajar fácil, pro pessoal entender. Tocamos em assuntos áridos. E a terceira coisa, a pessoa sente uma... Quebra preconceito. Preconceito. E a pessoa sente uma segurança. Porque sabe que quando tu tá falando, tu sabe quando a pessoa sabe o que tá falando. Não, e tem muito assim, que já aconteceu comigo. Foi assim que eu cheguei no seu canal. Você tem uma dúvida, bota lá pra pesquisa e cai no seu canal. Não tem muito isso. Muito, muito. Muita gente chega através de uma pesquisa. Muito. Sobre algum assunto. Muito, muito, né? Então começa isso aí. O Paquito tava comentando comigo aqui antes, que ele chegou no seu canal porque pesquisou sobre sexo anal, não foi? É, sobre chuca e sexo anal. Exatamente. Que podemos falar sobre isso depois? Devemos falar. Então vamos. E assim, ó. Eu quero te dizer uma coisa que eu comecei o canal. Quando que você começou o canal? Eu sou ruim de data, sabe, Vilela? Mas eu acho que foi assim, talvez uns 6, 7 anos, talvez. Despreintencioso. Não, um videozinho ali. É. E outra coisa, Vilela, aqui, ó. Sabe como é gravado meus vídeos, Vilela? Não. É um iPhonezinho virado pra mim e acabou. Não tem edição. E não tem equipe, é tudo... Nada. É? Nada. É isso que dá credibilidade. Eu sei. Ah lá. Não desmerece o trabalho, ela ajuda lá. Na verdade, ela ajuda, a Francine ajuda em muita coisa. Temos o Alessandro, que é um que trabalha muito comigo, vamos citar ele, ele faz os cards, tudo assim, mas assim, eu te digo pra ti, nunca nenhum vídeo teve edição. Sério? Nunca. Que legal. Eu não gosto de edição. Tu tem que falar do que tu sabe. Tá entendendo? É, colocou um celularzinho, eu vou gravar um vídeo dia noite. E aí vai. Sabe que horas que eu gravo? Meia noite, uma hora, uma e pouco. Chego lá, vou gravar um videozinho lá, assim, muitas vezes eu... Você tem a pauta já? Vou falar sobre tal assunto. A pauta que eu falo é o que as pessoas pedem. Ah, entendi. Ou sobre casos meus da semana interessantes que vai ser extrapolado pra outras pessoas. Não tem pauta, tá? Mas assim, o que que eu quero te dizer, como é que comecei o canal, o que que foi que eu acho que, usar o termo da juventude, que bombou. Tem três hábitos que tem que ser mudados. Putz, isso é importante, então. Tem que ser mudado. Ah, três hábitos. Primeiro deles. Não esfrega o ânus com papel higiênico. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Primeira pergunta... Ô, Paquito, por favor, pega um rolo de papel higiênico pra gente. Tem aqui? Valeu. Foi um presente do Emerson Ceará, inclusive. Como que é o que o pessoal faz normalmente, ele... Eu vou falar como que eu... Fala como é que tu foi ensinado. Porque isso aqui passa de gerações. Exatamente. Pai pra filho, pra avó. Faz aí, vamos lá. Você dobra aqui, né? Aí, aqui, você dá aquela passada aqui, aí vai dobrando, né? Vai olhando. Vai olhando, vai dobrando e tal, e tal. Aí joga, aí começa outro. Não é assim? Não. Primeira pergunta... Primeira pergunta... Então, assim, vou voltar nesse estatístico, isso aqui é importante. 95% da população mundial faz errado o higiene anal. Por quê? Não tem uma orientação no coloprocto. Talvez as pessoas nunca mais vão ouvir na vida essas três coisas que eu vou citar aqui em outro local, Guilherme. É verdade. Porque, primeira coisa, tem pouco coloproctologista, tem muitas pessoas que não têm condições de chegar no especialista. A maioria das cidades do Brasil e do mundo não tem um coloproctologista. Todo mundo se surpreende que nós vamos chegar lá no assunto como é que eu fui pra Rosário do Sul, tá? Muito mais do que o Rosário, que não tem um coloproctologista, tá? Primeira pergunta que eu faço. O que o Anos te fez pra tu machucar ele? O que ele te fez... Por essa eu não esperava ele ali. É. Foi tirado a ponta. Por que o pessoal está com tanta força? Por que você maltrata tanto? Por quê? Porque o Anos, Vilela, assim, ó... Ele é um óculos como qualquer outro, Vilela. Ele é como se fosse o nariz. É como se fosse a boca. Por que cheio de tabus? Eu digo pros pacientes, toca no teu ânus, cara. Toca. Sente, não tem alguma dobrinha, alguma coisinha ali. Toca no teu ânus. As pessoas acham que é como se fosse um bicho de sete cabeças, que dá choque. Eu ensino pros pacientes, toca no teu ânus, na hora do teu banho. Lava. Toca no teu ânus. Ah, isso é legal também falar como fazer a... A higiene. Perfeito. Assim, ó. Primeiro de tudo, nós aprendemos... Não sei se aqui aparece, Vilela. Como é que aparece? Tem uma câmera aqui em cima. Aqui em cima? Aqui em cima. Olha lá, quer ver? Ah, tá legal. Mais pra cá, isso. Tá, assim. Nós aprendemos com nossos pais ou avós que o ânus se limpa assim. Como tu mostrou, ó. Certo? Certo. Anus não é pra ser esfregado. Aqui. É. Anus não é pra ser esfregado. Anus, cada vez que tu faz isso, tu tá machucando o teu ânus. Você tá brincando, cara. Cara, nunca ouvi falar isso. Olha que louco a gente fazendo. Olha só. Errado. Errado. Isso aqui, ó, é uma informação que eu digo sempre assim, Vilela. Quando eu comecei o Plantextino, eu disse assim, ó. Pessoal, essa informação, eles teriam que fazer o seguinte. Não precisa eu colocar um coloprócto em rede mundial e dizer, parem tudo que todos vocês estão fazendo no mundo. E vamos lá. Porque é um hábito diário. Anos temos estruturas, Vilela, que são importantíssimas. Nós temos esfíncteres interno e externo que são os que mantêm a nossa continência. É o quê? Cada vez... São músculos. Músculos. Tu não perde fezes por causa deles. Tá. Tá? Que depois que a gente for falar sobre sexo anal, nós vamos tocar nos esfíncteres. Tá. Tá? Mas cada vez que tu faz isso aqui, tu machuca a pele da região anal. A pele da região anal tem bactérias protetoras. Cada vez que tu faz isso, tu machuca isso aqui. Causa coceiras, dermatites, inflamações. Cada vez que tu faz isso aqui. Tu machuca vasos da região externa. Ah, é? Tu pode machucar hemorróidas externas. Sem contar ainda que tem papel que é áspero. Esse ainda é macio, né? Lembra do Primavera, quando a gente era moleque? Sim, sim. Aquele papel que era rosa, eu acho, né? É. Era uma lixa aquilo. É uma lixa. É o 3 em 1. Por isso que elas dizem, né? Que lava, limpa e penteia, né? É. É. Cara, era muito... E outra. Meu pai veio aqui na época dele. Você viu que ele falou que não tinha papel higiênico. Olha que meu pai morava no interior, pobre e tal. Eles cortavam tiras de jornal, cara. Jornal. E sabe como é que fazem a limpeza ainda em algumas áreas rurais? Não. Sabugo de milho. Meu Deus! Olha a aspereza que é. Cara, sabugo de milho. Então, cada vez que tu faz isso aqui, tu tá machucando teu esfíncter, tu tá machucando a pele da tua região anal. E essas bactérias também tá tirando. Tá tirando e machucando. Depois tu vai lá com os vermelhidão no ânus, machucado o ânus, doença hemorroidária externa, porque existe a hemorróida interna lá dentro, tá? E, na verdade, isso aí passou e ficou. E é uma coisa muito cômoda, né? Passar. O que que é o perfeito e o que que é o aceitável, Vilela? Pra nunca mais tu e a população do mundo esquecer. Se tu quiseres usar o papel higiênico, o aceitável, aprende a limpar. Vamos voltar pra cá? Vamos lá, vamos lá. Mais pra cá. Aí. Voltar pra cá? É. Isso. Batendo. É mesmo? Use. Mas como que... Como você dobraria? Vamos lá. Normal. Normal, né? Dobra é normal. Ah, dobra é normal. O problema é como passar. O problema é esfregar, Vilela. Só guarda isso. O problema é o esfregar. Não esfregar. Não esfrega. Anos, você limpa... Vamos colocar de novo aqui? É. Olha só. Aqui. Batendo. E eu digo assim, ó... Mas tira tudo, assim? Essa pergunta todo mundo me faz. É? É só treino. Treino. Eu digo pros pacientes assim pra exagerar. Usa 20 pedaços, mas não esfrega. Dá aquela... Batidinha. Batidinha. Isso aí é o aceitável. Segunda coisa. Tá. Outra coisa aceitável. Lenço umedecido. Só que tem um detalhe. É. Isso mudou a minha vida, o lenço umedecido. Muito bem. Mudou a vida de tua. Deixa eu só te explicar. Certo. Eu limpava, limpava e eu achava que tava limpo. Aí você passa o lenço umedecido, você não tirou tudo, né? Certo. Porque sai coisa lá ainda. Certo. Por quê? Na verdade, isso aí, quando acontece, tem que ir num proctologista. Às vezes tem alguma patologia no reto no ânus que são benignas. Às vezes uma hemorroidinha, alguma flacidez na musculatura ali que não tá deixando de limpar bem o ânus. É, porque só essa batidinha, ela consegue tirar tudo sem o lenço? É preferível não limpar até poder chegar em casa e lavar. Só não esfrega. Ah, entendi, entendi. Não esfrega. Então, se for usar o lenço umedecido, quais são os dois detalhes? Primeiro, tenta comprar o lenço umedecido com menos química possível. Mais neutro possível. Como que eu acho isso? Ah, tá escrito ali. Ah, tá escrito? Pega aqueles de criancinha, assim. O de criança é o que tem menos... É que tem neutro, zero álcool, já lá. Sem odor, sem cheiro. Teria aqueles de criancinha ali. É o que eu compro pro meu filho mesmo que eu uso. Isso aqui, tá? Só tem detalhe, Vilhela. Segunda coisa mais importante. Tu tem que secar depois, Vilhela. Anos não é pra ser abafado. Ah. Tem que secar. O ano já é um local abafado. Nós vamos falar depois sobre roupa íntima. Eu não posso passar o lenço e já colocar cueca e tchau. Claro que não. Em hipótese alguma. Depois tu pega, sabe o que tu faz depois? Depois tu pega o papel higiênico e aí tu seca... Dá aquela batidinha. Batidinha, tá? Agora, eu falei sobre as duas coisas aceitáveis. Ah, isso é aceitável? Aceitável. O aceitável é papel higiênico batendo e o lenço umedecido depois secando, certo? Certo. O perfeito seria lavar. É mesmo? Eu ia ser o perfeito. Se tu tiver condições financeiras, pra todo mundo, na tua casa, decolocar uma duchinha... Sabe o que que viraram? Sabe o que que tiraram? Perdeu a moda? Isso tinha em todo... Tinha um bidê. É, o bidê era normal em toda casa. Ah, mas é feio. O bidê era a coisa mais perfeita que tem. Cara, eu nunca usei o bidê. Você já usou, Leni? Na infância, sim. Aí depois eles tiraram. Nunca eu fui ensinar. Você usa bidê? Nunca usei na minha vida. Também. A maioria das pessoas, os mais jovens, não sabem o que é bidê. Mulher usa muito, né? É. Mas assim, hoje em dia, o que mais tem é duchinha. O bidê estão tirando. Os arquitetos não colocam mais bidê. A duchinha higiênica. Que fica do lado. É uma duchinha. Que tu puxa. Porque o bidê é aquele que parece um vaso. Eu tenho aqui em casa. Que tem a água, a aguinha, né? A água, isso. Tem dois. Tem o sanitário e tem o bidê do lado, certo? É isso que tu tem? É, eu tenho. Isso é o perfeito. Eu nem sei como usar. Como que é? Isso é o perfeito. Eu sento lá e aí? Tu senta e tu liga uma água. Vai entrar e vai uma água diretamente no teu ânus. E tu vai pegar um sabãozinho de glicerina neutro. E tu vai lavar. E depois tu vai secar com um pano, com uma toalha ou até com um papel. Esse seria o perfeito. Ideal. Ideal. Então, primeira dica pra mudança de vida radical, pra tu nunca mais esquecer esse podcast. Anos não se esfrega. Tá. Ponto. Fechou. Primeiro de tudo, certo? Concordamos nisso, equipe? Sim. Sim, sim, sim. Fechou. Segundo hábito. Nunca, dentro do possível, iniba o reflexo defecatório. Agora vou traduzir pro português, tá? Falei bonito. É. Agora vamos pegar. Deu vontade? Deu vontade dentro do possível? Vai na hora. Vai defecar. Na hora? Na hora. Tá? Muitas vezes não podemos. E aquela vontade que é? Tipo, é um pouco de vontade. Como que eu posso dizer? Eu entendo. O charuto não tá no beiço ainda. Sim, sim. Transformando uma linguagem em mais. O rabo do macaco tá só na pontinha. Exato. Não, não. É antes disso. Quando você tá com aquela vontade, mas... Eu não sei se eu vou conseguir. Às vezes você vai no banheiro e não consegue, né? O ideal é forçar. Não. Ah, não. Não. Também não. Também não. Também não. Tá? Na verdade é o seguinte, ó. Vamos entender. Tá. Fezes, o cocô, nunca é pra ficar dentro do reto. E como que eu sei que tá? Fezes, ela é pra estar no intestino mais pra cima. Mais ou menos, pra tu entender, uns 15 a 18 centímetros pra dentro no colo chamado colo sigmoide. Tá. Pra lá, pra dentro. Quando nós temos vontade de defecar, essas fezes saem do sigmoide e vão pro reto. Ah. Então, se eu vou examinar um paciente e eu toco e ele tá cheio de fezes e cocô no reto, algumas coisas eu penso. Essa pessoa se tranca, ou ela tem bloqueio defecatório, é trancada porque tranca. Entendi. Na saída, tu entendeu? Mas assim, ó. Dentro do possível, deu vontade e defeca. Por quê? Porque senão o teu reto vai começar a se acostumar com fezes. Ele vai começar a dilatar. Ah, tá. Ele vai começar a aumentar a complacência dele e você vai começar, às vezes, a reter fezes lá dentro e não vai te dar esse desejo defecatório. E tu vai começar com aquela coisa, defeca e nunca esvazia tudo. Entendi. Defecou, mas podia ter vindo mais, mas saiu tão pouquinho. E respondendo a pergunta, não podemos deixar nunca sem resposta? Quando te dá uma mínima vontade, tu pode até ir no banheiro pra tirar, fazer a prova dos onze. Isso, tentar. Tá? Mas se não defecar, tudo bem. Sai, não fica forçando. Fica aquela força. Não, não fica forçando, tá? Então a segunda lição de vida, que talvez pessoas nunca vão ouvir no mundo, essas orientações, a segunda é essa. Então a primeira, não esfrega. Não esfrega anos. A segunda, deu vontade. Deu vontade, defeca dentro do possível. Dentro do possível, vai. Às vezes eu tô numa cirurgia, se me der vontade de defecar, eu não vou parar, Vilela. Claro que não. Ali eu sou obrigado a segurar, tá entendendo? Porque na verdade nós temos dois músculos no reto, o que segura é um deles, o fintre externo, que na verdade ele não segura por muito, muito tempo. Tá. Então na verdade, tu tá forçando aqueles músculos ali. Terceira grande dica de vida. O vaso sanitário é um lugar pra tu fazer o que tem que fazer, defecar e cair fora. Então, isso que eu ia falar. Eu tenho esse problema, não sei se vocês têm também, que é ler no banheiro. Não é o local certo, Vilela. Eu sei. Vilela não é o lugar certo. Não é tão bom, né? Eu vou falar aqui. Sabe por que é tão bom? Sabe por que é tão bom? Porque na verdade, quando a gente defeca, ou quando a pessoa ejacula, goza, ou quando espirra, é o mesmo local cerebral que estimula. Você tá brincando? Sim. Por isso que a pessoa que defeca tão bem, tu tem uma sensação muito boa. É boa. Me deram, me mandaram, sabe, essas fotos. Pô, eu me sentia mal, assim, pô, eu gosto de ir ao banheiro e dar um... E na verdade, me mandaram, agora tem, sabe, esses WhatsApp que tem um... não sei como é que chama aquelas fotinhos de WhatsApp que mandam agora. É. Como que chama, Paquito? Stickers. Não, não, tem uma figurinha, né? É uma figurinha, acho que é, com um videozinho, né? E me mandaram um que eu gostei, até salvei, favoritei no meu telefone, que é um gurizinho saindo da privada, abrindo assim como se fosse uma porta, assim, de um palácio e saindo assim, com os braços pra cima, assim, ó, saindo assim, ó, satisfeito da vida, assim, sabe? Saindo, se achando tal. Porque, na verdade, uma defecação completa estimula uma área muito prazerosa. Olha só! Tá? Por isso, tu não sabe isso porque tu defeca bem. Por isso que as pessoas que têm problemas no intestino lotam o meu consultório, vêm do mundo todo, prazer todo, eu tô defecando uma vez por semana, eu defeco de 10 dias, de 15 dias, e quando eu defeco bem, olha, mudou a minha vida. As pessoas pagam muito pra poder tá defecando bem, Vilhela. E, na verdade, quando tu tá sentado, no passado era jornal. É. Hoje em dia é celular. É, exato. As pessoas ficam em rede social, sei lá. Não, eu tenho até quadrinhos, estou em quadrinho no banheiro porque é o tempo certinho, né? Eu media os quadrinhos por... Eu vou ler em três cagadas. Esse, duas cagadas. Sabe aquele negócio? É gostoso ler quadrinhos, não tô incentivando, né? Vilhela, mas assim, ó... Terminou, sai. A partir de hoje não vai mais, sabe por quê, Vilhela? Tá. Tu vai... A gente pressiona o reto. Qual que é o tempo máximo que você pode ficar? Ah, Vilhela, não tem tempo máximo. Defecou e saiu, tá? Vilhela, Vilhela... É inaceitável ficar 10 minutos, então... Vilhela, eu defeco em... Um minuto, um minuto e pouco, daí eu tô tudo resolvido. Mas você é um Fórmula 1 do... Não! É que eu não... Tem toda a preparação! Eu... Ó, doutor, pra você ter uma ideia, eu tiro até a calça e a cueca pra ficar livre, cara. É um momento tão bom que eu quero aproveitar aqui. Tá, então eu vou te dizer... Eu vou te falar por que que não pode e tu não vai mais fazer porque tu vai ter lembra de mim. O quê? Pode ir pra lá, bota o reto. O quê? Uma hora tu pode fazer força e o reto virar. Como assim? Cair pra fora! Fazer isso aqui em quê? Fazer isso aqui em... Tem foto pra depois te mostrar ali, né? Depois eu te mostrar fora aqui da imagem... Não, ele pode achar aí. O que que ele procura? Prolapso. Prolapso de reto. Prolapso de reto. Ou mais fácil, uma coisa mais simples. Coloca prolapso hemorroidário. Porque tem o prolapso da hemorroida... Ele tá aqui, ele faz isso. Lá dentro? Ele coloca prolapso hemorroidário. Nossa! E por quê? Porque você tá numa posição há muito tempo... Tá forçando pra gravidade, tu tá forçando pra fora, coisa que não é pra forçar pra fora. Tu tá pressionando ali. Pode demaciar tuas hemorroidas externas, pode dar um prolapso de hemorroidário, pode prolapso... Eu tive uma paciente que eu operei essa semana com 32 anos. Ai, caramba. Que ela forçou tanto, de tanto ficar sentado em vaso, que o reto dela virou pra fora. Putz! Aí tem que fazer fixação, de reto. Você tem que fazer uma cirurgia... Cirurgia! E é cirurgia delicada. Não é cirurgiazinha. Ah, eu vou ali fazer uma cirurgia reta. Você tem prolapso de reto. E nós operamos muito prolapso de reto. E uma das causas é só ficar sentado. Pensa, tu tá com anos apertando pra baixo contra um buraco. Tu tá com uma gravidade ali empurrando pra fora todo o contexto, a fisiologia da região do canal anal e do reto empurrando pra baixo. Ali. E o prolapso de hemorroidário é uma coisa muito comum. Vilela, tem uma coisa que teus amigos não vão ter que dizer. Que os amigos das pessoas também não vão dizer. Mas a coisa mais comum do mundo, que eu escuto, sabe o que que é? Tu tem amigos, tu tem parentes próximos que fazem isso. A pessoa chega e fala, doutora, eu defeco. Eu vou no banheiro. E depois tu tem que pegar o papel higiênico e dar uma empurradinha pra empurrar pra dentro das minhas hemorroidas. O quê? Alguém vai ter que contar isso aí, Vilela? Algum amigo vai ter que contar isso aí? Nunca, né? Claro que não. Isso é a coisa mais comum do mundo, Vilela. Sério? Doutora, eu esperrei muito forte. Eu tenho que me esconder num banheiro pra empurrar pra dentro, meu anos. Nossa. Prolapso hemorroidário, prolapso, um coso do reto. Nunca ouvi isso, meu Deus. Vilela, isso é a coisa mais comum do dia a dia. Sério? Sabe por que nunca ouvi falar? O cara empurra pra dentro. Sabe por que nunca ouvi falar, Vilela? Porque as pessoas têm vergonha de falar, tem pouco coloproctologista. Você tá trazendo uma informação aqui pro mundo. Uma informação inédita pro mundo. Isso, muita gente faz isso, então? De quê? De ficar sentado no vaso? Não, de empurrar? Ah, não. Isso é muito comum. Ninguém vai ter... Vilela, eu tenho mulheres casadas e homens casados. Doutor, a minha esposa não sabe porque eu acho constrangedor. Só o senhor tá sabendo. Não conta pra ela. Tá? Cada vez que eu vou no banheiro, eu tenho que ficar empurrando pra dentro. Cada vez que eu tuço forte, eu tenho que empurrar pra dentro. Se ele não empurrar, fica uma... Fica uma tendência fortíssima. E tem um esfíncter que aperta, pode até esquemiar. Isso não é hemorroida. Hemorroida ou prolapso de reto são várias coisas. Ah, são outras coisas. Mas são... A hemorroida também é quando vai pra... A hemorroida interna, quando é muito grande, ela pode... Quando chegar no quarto grau, ela pode prolabar, viu? Pra fora. Não, antes da gente começar a hemorroida, então a gente matou os três hábitos. Fala, Leni. É que eu achei uma foto aqui, mas ela é muito feia. Ela é feia. Então não coloca. Essas fotos são feias, Vilela. Tá, então melhor não. São fotos assim, ó. Humanos com uma coisa vermelha pra fora. Vamos lá. Fecha aqui em mim, viu? Tá. É isso aí. Isso aí. É isso, tá. Isso aí. Então... E aí eu examino o paciente, eu digo assim pra ele. Faz uma forcinha como se tu fosse defegar. E aí? Deita de lado. Faz assim, ó. Pá. Já sai. E eu digo assim. Vamos lá. Primeiro, tu levanta muito peso? Porque forceja demais em academia. Cuidado, academia. Ah, também pode dar isso. Hipertrofia demais. Cuidado. Não, é o meu caso. É tudo forçar. Forçar, eu digo assim. Tu... Tu... Levanta muito peso na academia? Tu malha muito? Um. Dois. Fica com o tempo no banheiro sentado. Eu vou falando o xaria. Terceiro. Tu é muito trancado? São tudo coisas que forçam pra empurrar o contexto pra fora. Entendi. Tu fez essa brincadeira com o lábio, mas é justamente isso. É uma mucosa vermelha. Ah, é? Muito, muito, muito. Só que às vezes a mucosa vermelha não é hemorroida. Às vezes é o reto. Só lembra... Olha o que eu te expliquei. Anos, canal anal e reto é mais alto. Então é uma coisa alta que veio pra lá. Só tem detalhe, meu amigo, ó. Quando acontecer isso, não volta mais pra dentro. Não volta? Não volta mais, assim, no sentido... Todas as vezes tu defecar, vai começar a ser pra fora. Isso vai ser... Então, não fica mais sentado tanto tempo. Já me convenceu, doutor. Vou ler o meu quadrinho... Porque eu escuto muito até de médicos, assim, ó. Mas é um lugar que eu fico tranquilo. É, lugar tão tranquilo. Fica tranquilo em outro lugar. Não fica lá. Tem a privadinha aqui. Estou falando do meu banheiro aqui. Eu não sei... Aqui não, né? Mas no meu banheiro tem aqui. Tem a pia aqui. Eu apoio o quadrinho. É perfeito. Eu vou ter que... Porque é um hábito mesmo. Você acaba condicionando a fazer isso sempre. A maioria das pessoas, Vilela, tem esse hábito. Então, pode dar prolapso... Hemorroidário. Hemorroidário. Prolapso de reto. Ou hemorroida. É. E hemorroida também. Prolapso hemorroidário é o prolapso da hemorroida. Ah, tá. Hemorroidário vem de hemorroida. Entendi. Devem o prolapso retal. Ou pode prolabar uma outra estrutura que nós temos dentro do reto do ânus, que chama-se papila. O que que é? Decrece... É uma glândula que todos nós temos. E ela pode crescer por uma série de fatores. Intestino preso. Entendi. Trauma. Inadequado dentro da parte do reto. Atestas de um coito anal. E, às vezes, por causa de um esforço. Porque uma coisa que eu brigo muito, Vilela, que é a minha briga. Minha briga com médicos. Eu tenho vontade, eu digo para os pacientes, disso aqui, ó, Vilela. Em médico não especialista. O reto e o ânus tem quase 50 tipos de patologia para de chamar tudo de hemorróida. Porque o que todo mundo só conhece é... Hemorróida. Hemorróida. Saiu alguma coisinha, é hemorróida. Vilela, sabe qual é a história de toda semana no consultório? Que era para acontecer uma vez no ano. De tão triste que é. E acontece toda semana, às vezes todos os dias. Vamos ver de ontem. Hoje é sexta? Hoje é sexta. Sexta. De ontem. Doutor, tu há nove meses tratando hemorróida. Usei tudo esse tipo de pomada. E o paciente gosta de me levar sacolado com as pomadas dentro e vira tudo ali. Pomada. Vamos lá examinar? Porque eu não sei o que é você apenas me dizendo. Eu vou examinar a pessoa que está com câncer derreto de canal. Nossa! E a pessoa está nove meses tratando, perdendo tempo, como se fosse hemorróida. E às vezes não é câncer derreto, às vezes é um prolapso derreto, às vezes é um papiloma, às vezes é uma fístula, às vezes é um abscesso, às vezes é uma criptite, às vezes é um pólipo, às vezes é um adenoma cirrilhado. Estou te dizendo várias coisas para você entender. Entendi. A coloproctologia é uma ciência, Vilela. É uma ciência. Tem pouco especialista. Não temete na tua área. Eu não dou opinião de cardiologia porque eu não sou cardiologista. E isso é muito importante. Vilela, outra coisa para tu entender, claro que cada um puxa a brasa para o seu assado, mas assim, eu vou te convencer que a coloproctologia é uma das áreas mais importantes da medicina do mundo. já me convenceu, só por esse começo de papo. Por alguns detalhes. Vamos lá. Tu sabia que em todas as civilizações antigas, a única especialidade que foi citada, sem eles saberem que é especialidade, é a coloproctologia? É mesmo? Olha que interessante que eu vou trazer agora, que se eu nunca trouxe, nem é público isso aqui. É uma coisa histórica. Olha que interessante isso aqui. Qual civilização? Tem regi... Egípcia, maia, grega, acharam uma escultura de 5 mil anos atrás. Uma escultura de uma pessoa se fazendo um auto-enema. Eu vou explicar o que é. É como se estivesse ela colocando um supositório, ela mesma para dentro. Enema é uma lavagem, só que é feito em maior quantidade com supositório. Ela se apertando para dentro do ânus e colocando para dentro. Já tinha esse conhecimento. Porque na verdade, sempre se imaginou-se que quando tu esvaziava o teu intestino, tu eliminava espíritos. Por isso que até hoje em dia, se tu defecou, a pessoa se sentiu bem, está livre. É algo que não me pertence. Entendi. Tá? Então, tem escudo de 5 mil anos atrás. Outra coisa interessante. Há... 1822, se não me engano, acharam uns hieróglifos lá no Egito citando de especialidades médicas que não tinham os nomes de traumatologia, colopatologia, oftalmologia de 2250 anos antes de Cristo. e sabe qual era o médico mais importante da época citado nesses hieróglifos? Sabe como é que era o nome? Não. O guardião do ânus do faraó. O que? Esse era o nome. Que engraçado, né? Que engraçado. Guardião do ânus do faraó. Tinha um médico específico para cuidar o reto, canal anal e ânus. O que ele era? Um proctologista. Exato. Não tinha o nome. Exato. E o faraó tinha alguém específico só para cuidar o seu ânus. Outra coisa interessantíssima. Já ouviu falar alguma vez ou não da lenda do pássaro Íbis? Já. Já viu? Já. Tá. Se tu colocar na tela como é que ele é o pássaro Íbis, coloca aí. Coloca por aí. O pássaro Íbis tem um bicão. Está entendendo? Existe uma lenda que tem um deus, deus com d minúsculo, obviamente, deus com d maiúsculo só tem um, chamado Tots. T-H-O-T-S. Tots, né? E ele se transformou, ele se incorporou num pássaro chamado Íbis. Aí esse pássaro Íbis, muito sem vergonha, que eu digo que ele é muito sem vergonha, muito malandro, e até esses dias eu estava brincando e me disse, mas é bagaceiro esse pássaro, né? Ele entrou dentro das águas do rio Nilo e ele encheu de água dentro do seu bico, porque o bico dele é longo, e ele foi lá e penetrou um médico que estava se banhando nu no rio Nilo. Pelo anos? Pelo anos. E aí que surgiu a história de fazer o enema e as limpezas de reto. Para poder eliminar os espíritos e as coisas ruins dentro das pessoas. Aí que começou as limpezas intestinais, as lavagens intestinais. Olha ali, ó. E isto... Nossa! E isto que... Ó, Lenny, isso que tu achou o meio real. Existem as caricaturas do pássaro Ibis, a lenda mesmo, um bicão bem maior, mas é isso aí. Tá? Então a lenda diz que ele encheu esse bico de água, mergulhou dentro do rio Nilo e introduziu dentro do canal anal de um médico e aí que foi descoberto as lavagens intestinais de pessoas que ficam trancadas. Olha só essa história. Que interessante, né? O Ibis. Ibis, né? Outra coisa. Vamos lá. Sabia que tem padroeiro dos proctologistas? Não. Tem, né? Claro que isso é uma brincadeira que chamaram, mas essa história é real. Existe um santo chamado Sanfiacre ou Sanfiacro. Ele é do século VI. E ele é da Irlanda e ele se devotou nos conventos, na França, na província de Brie, do queijo Brie, que a gente fala no queijo Brie. Ah, é? O nome é província de Brie. E ele construiu um monastério no meio da floresta. Uma floresta. E lá começaram as pessoas a chegar. Ele tinha a fama de fazer milagres e que curava. E lá criou uma vila nesse monastério que inclusive tem até hoje. Tem a vila lá a Brie que vão as pessoas para mostrar. Só que esse santo tinha uma hemorroita. E ele disse que se curou sentando numa pedra que esquentava, porque tinha uma coisa de banho dessa cena. E ele sentava lá e se curou. E até hoje essa pedra está lá. E as pessoas vão se sentar nessa pedra lá para dizer, para tentar curar a hemorroita. Tem um prótologista, o doutor Érico Filma, que foi meu professor, que está aposentado hoje em dia do doutor Filma. Ele foi lá bater uma foto sentada na pedra de San Fiacre. Outra coisa, já ouviu falar na história de Napoleão, a posição que Napoleão perdeu a guerra? É, por quê? Já ouviu falar? É, todo mundo, né? Falar? Brincando, né? Olha a posição. Porque ele tinha hemorroida. E o que aconteceu? Napoleão, na véspera da Batalha de Waterloo, ele teve uma crise hemorroidária que nós chamamos de trombose hemorroidária. Ele não conseguiu sentar no seu cavalo, não conseguiu dormir à noite, acordou exausto e perdeu para a Inglaterra e para a Prússia a Batalha de Waterloo. E ele tinha crises seguidas de doenças hemorroidárias e não tinha especialista para a época. Então a posição... Tem algumas especulações que alguns dizem que a posição de Napoleão perdeu a guerra porque ele tinha algumas crises de doença venérea, mas 95% dos historiadores dizem que o problema do Napoleão perdeu a guerra é a história da crise hemorroidária. Faz mais sentido. Obviamente que não foi só por isso que perdeu a guerra. Mas isso aqui ficou a lenda de que foi isso aí. Que na véspera ele teve isso aqui e ele ficou exausto e não conseguiu comandar. Coitado do Napoleão. O general. O cara fez tanta coisa e ficou com a ciência. É o da mão aqui, né? Ele estava com a mão aqui porque falavam também que ele tinha uma dor aqui, né? Já ouviu esse papo também? Não, não ouvi. Sabe aquela posição clássica dele? Ele tinha uma... A posição tá... É. Mas a patologia de Napoleão era hemorroidas. Outra coisa que eu vou te dizer pra ti. Olha que interessante. Essa curiosidade é muito legal. A cirurgia mais cara do mundo. Qual foi o médico que recebeu o valor da cirurgia mais cara do mundo? Nunca ouviu falar, né? Não. Tu e a maioria dos médicos nunca ouviu falar. Qual que é? Olha que história legal. História legal pro teu público aqui. Já ouviu falar no Rei Sol da França? Sim. O famoso Luís XIV? Claro, claro. Um rei excêntrico, né? O rei soberbo, né? A aparência dele era horrível, mas ele se vestia de uma maneira assim, tudo aí. Ele tinha toda aquela pompa no Palácio de Versalhes, em Paris, só que ele tinha um problema na vida dele. Um problema que ninguém resolvia. Ele tinha a fístula anal. O que que é uma fístula anal? Fístula anal, Vilhela, é uma coisa tão comum, um pouco falada, Vilhela. Toda semana a gente opera. Fístula anal, a pessoa fica com um buraquinho, um orifício, ao redor do ânus, pode ser em qualquer posição dos 360 graus, um buraquinho ali, que fica saindo pus e fezes. Ai. A pessoa teve... E dói? Não, não dói muito. A pessoa teve um abscesso, abscesso... Pra tu entender, como é que eu digo pro pessoal entender o que que é o abscesso? Abscesso é um furúnculo, como se fosse um furúnculo. Tá. Tá? Só que essa porcaria desse abscesso, o problema deu lá dentro do canal anal, numa cripta. Em vez de inflamar e sair a inflamação pelo ânus, vai inflamando pela lateral e vai perfurando e dá um abscesso como se fosse um furúnculo do lado do ânus. E aquilo perfura e sai pus, ou muitas vezes eu tenho que drenar e eu corto e tiro pus ali e ali se origina uma fístula anal. E na verdade fica um túnel. Eu coloco um estilete nesse buraquinho e sabe onde é que sai o estilete? Hã? Lá dentro. Ele tem uma ligação? Ele é um túnel, uma ligação. Nossa! E o Rei Sol tinha uma fístula anal. E não existia técnicas e ninguém corajoso pra operar o Rei Sol. Não tinha proctologistas. Aí o que fizeram? Pegaram o melhor cirurgião lá da França. Doutor Claude François Félix. e disse é tu que vai operar o Rei. Só que se tu der errado morte. É morte. Deu, acabou. O que ele fez? Durante 10 anos e não quer dizer olha o tempo que o Rei sofreu. Ele ficou operando os plebeus e matando um monte de plebeus. Mano! Ele ficou testando usando os caras de cobaia. Porque hoje em dia eu sei rotinizado que a fístula tem que pegar um estilete colocar no buraquinho e entrar lá dentro depois uma tenta cânula depois eu tenho que dessecar o esfínter alguns eu deixo uma coisa chamada Ceden, certo? É uma cirurgia que é bem minuciosa só que não é bonitinha e ele começou a criar os materiais até conseguir descobrir até que chegou o fatídico ano foi esse cara que avançou ele que avançou e aí chegou o fatídico dia de operar 18 de novembro a fotinho do Rei Sol a fotinho na pintura do Rei Sol do Rei Sol do 14 aí chegou o fatídico dia 18 de novembro de 1626 o dia da cirurgia do Rei Sol ah meu Deus imagina a tensão olha onde se operou ele se operou na suíte presidencial dentro do Palácio de Versailles dentro do quarto dele Palácio de Versailles deitado com a barriga pra baixo com o travesseirinho embaixo hoje a gente usa um coxim eu nem uso mais essa posição mas tem alguns médicos que operam com essa posição ainda lá afastaram ali ele operou e a cirurgia foi um sucesso só que aqui vem muitas outras coisas além de falar do que ele recebeu pela cirurgia ele foi condecorado com a mais alta patente que existia na época lá e muitas muitas feriados franceses esse aí esse? esse é o famoso Rei Sol isso foi antes dele operar a carinha dele não tá muito satisfeita né e tanto que e tanto que as pessoas um pouco mais da história as pessoas choravam por ele as pessoas tinham que ficar do lado dele quando ele tinha essas crises porque a fílula às vezes ela fecha e daí se abscesse furunco então tem uma crise assim ó enche o abscesso dói, 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 dói estoura drena alivia a dor daí fica assim daqui a pouco então fica esse ciclo aí mas você acha que ele fazia isso já era recorrente ele ter que drenar claro que sim claro porque na verdade só que tinha uma drenagem espontânea não sabia que tinha que drenar era espontâneo espontâneo drenava e até drenar é um sofrimento porque é muito mais fácil chegar no meu consultório eu anestesar e fazer um piquezinho ali entendeu nada que tinha outra dor tá entendendo? entendi e muitas manifestações hoje em dia feriados franceses e músicas que são cantadas foram feitas depois do sucesso da cirurgia em homenagem a cirurgia de fístula anal olha só do doutor Claude François Félix que teve sucesso e ele recebeu quanto? o equivalente na verdade é na França era pra falar em valor de franco mas eles calcularam em libras esterlinas 280 milhões de libras esterlinas 168 milhões de reais fez a vida dele sem contar que foi um médico que ele era reconhecido depois do rei era uma das pessoas mais respeitadas em todo o Renato imagina o cirurgia a cirurgia de 10 mil é caro 15 mil 50 mil é caro ele recebeu 166 milhões por causa de uma cirurgia de fístula anal olha a importância da proctologia claro e se eu estivesse lá olha que fácil que nós íamos resolver só que na época nós não sabíamos toda a rotinizada disso aqui tá entendendo? e pra finalizar sobre a importância da história da proctologia pra finalizar com chave de ouro pra te convencer da como é a importância da especialidade que é pouco falada Judas né os caras assim Judas teve um problema e por isso ele entregou Jesus por 30 moedas pô ia ser uma virada na história hein por essa vocês não esperavam é o pai da medicina Hipócrates né o Hipócrates pai da medicina da Grécia né obviamente que toda as pessoas quando fazem o juramento do Hipócrates né o Hipócrates na verdade é o pai da medicina e ele escreveu vários consensos e 60% dos consensos dele era sob intestino reto e anos e por isso que nós proctologistas puxamos a barra pra nós nós dizemos Hipócrates era um proctologista então só pra tu ver como a proctologia durante toda a história sempre foi cheio de mitos de tabus de histórias assim mas sempre até hoje nós estamos em 2022 e ainda as pessoas tem vergonha e tabus imagina na época não você falou o pessoal associava muito a coisas espirituais né que não desficava bem é isso aí então essa história da proctologia é uma coisa extremamente importante saber pra ver a relevância da especialidade que pra gente hoje é uma coisa muito natural que isso vem do que a gente come mas na época o pessoal acha que não tinha essa relação de eu como uma coisa e sai e a partir disso sai uma parte de eles achavam que era o que as fezes eram o que na verdade sempre as fezes foram relacionadas com coisas ruins não teve tinha gente até que que lia o futuro nas fezes porque na verdade dizia-se assim o que tu está eliminando ali são coisas que não podem ficar atreladas ao teu corpo eles não fazem parte tu tem que eliminar porque ela não é teu vai ficar aquilo ali ou tu vai ter problemas espirituais ou problemas orgânicos que são de doenças mas nessa mitologia a defecação era relacionada com se tu eliminava espíritos maus espíritos ruins então tinha muita relação a importância da defecação tá entendendo Vilela então é muito importante e o mais importante tudo sim que nós não comentamos ainda o porquê o nome planeta intestino sabia que sabe como é que eu inventei o nome planeta intestino Vilela e tu sabia que uma vez eu citei pra um parente meu ele disse pá cara como esse nome é ruim primeiro quando eu comecei quando eu ganhei o primeiro vídeo né eu estava tomando banho tomando banho na minha casa chegando do hospital tomando banho fazer um vídeo e eu pensei comigo qual é onde está o maior planeta de micro-organismos vivos localizados dentro de uma mesma região é o intestino dentro nós abrigamos o maior planeta do mundo é a maior concentração de micro-organismos vivos do planeta estamos falando de quanto durante o dia durante o dia nas 24 horas entre a boca e o ânus transitam 100 trilhões de micro-organismos vivos por dia entre bactérias vírus protozoários fungos e que colonizam permanentemente nosso intestino são 10 trilhões olha que legal a comparação sabe quantas células nós temos no nosso corpo lembra que cada órgão é formada por células nós temos 10 trilhões de células a mesma quantidade de células do corpo a mesma quantidade de micro-organismos vivos então você e eu abrigamos o maior planeta dentro de nós por isso que o nome é do canal planeta intestino vai tá nome né é um planeta vai tá nome é um planeta tá entendendo mas agora faz sentido só que assim olha só que interessante começou planeta intestino e na verdade o que começou a pensar isso aqui é lógico isso aqui eu vou te dizer pra ti é coisa de 20 30 anos atrás não é nada é ontem pra medicina 20 30 anos atrás é ali é logo ali começou umas pesquisas encabeçadas por alguns colegas universidade de Oxford doutor Philip Burnett universidade da Irlanda universidade de Cork sempre Harvard também envolvida no meio lá começaram a pensar uma coisa que alguma época eu cheguei a pensar não é possível ter esse monte de micro-organismos vivos que a maioria são bactérias tá e elas não servirem pra nada mas servem né aí que vem o detalhe de tudo servem muito só que é muito mais do que as pessoas imaginam muito mais do que tu imagina muito mais do que as pessoas imaginam aí que entra o termo antes da gente dizer qual é essa função é a desbiose é um termo que se tu não ouvir tu vai ouvir falar muito daqui pra frente desbiose o que é desbiose bem fácil de entender nós temos durante todo o dia uma batalha entre bactérias boas e ruins dentro do nosso organismo dentro do intestino todo dia e nós temos que tentar manter as bactérias boas amigas alta e as bactérias ruins aqui embaixo exato se acontece essa inversão desbiose adoece desbiose o que que é a desbiose é justamente isso é você abrigar mais bactérias ruins do que boas o que que faz crescer bactéria ruim aí vem os questionamentos vamos lá excesso de fritura excesso de embutidos salame linguiça peito de peru que muita gente acha que é muito saudável peito de peru é um embutido as pessoas ai que olha tomei um peitinho de peru é um embutido eu não sou radical com nada em relação a alimentação eu sou super moderado equilibrado estou te falando para ti obesidade sedentarismo tudo levanta bactéria ruim para cima tá e corantes tudo tem corante hoje em dia por que a gente come uma coisa por causa que teu olho tem interesse em comer essas balinhas da jujuba aqui tem corante as carnes hoje em dia estão colocando corante na carne muitas carnes o dia que tu vem em mercado tem corantes tem mais vermelhinha ele tem isso aqui tudo tem corante porque se tu tira o corante fica sem graça imagina uma jujuba sem cor é esquece tá entendendo então na verdade tudo isso aí faz mas aí começaram a ver o seguinte quando tu tem bactéria boa começaram os estudos e aí começaram a observar algumas coisas começaram a repor essas bactérias boas que o nome vem probióticos que é a moda do momento agora tem prebiótico que é o alimento das bactérias e tem o probiótico que é tu colocar as bactérias diretamente para dentro de ti bactérias boas amigas pode ser em cápsulas pode ser através de algum alimento e começaram a ver o seguinte as pessoas que repunham elas baixavam um hormônio chamado cortisol que é o hormônio do estresse e elevavam o GABA ácido gama-amino-butírico que é o hormônio que dá uma sensação boa e aí começaram a ver poxa se a pessoa tem bactéria boa a tendência para ela não ter depressão e ansiedade é melhor então por isso que hoje em dia está surgindo um novo termo psicobiótico que está dizendo pessoas que tratam depressão e ansiedade que é um universo gigantesco tem que corrigir a sua flora intestinal que o termo bonito é microbiota intestinal então tu não pode ter desbiose então hoje em dia quer ir num psiqueta bem moderno ele vai te dar um antidepressivo mas vai te dar um probiótico junto para organizar a flora do intestino porque ela ajuda a mexer no cortisol então começou a ver poxa essas bactérias do intestino tem relação com a parte do humor aí chegaram numa descoberta mais fenomenal ainda essa aqui foi revolucionária já ouviu falar em serotonina já claro serotonina é o hormônio do bem estar é o hormônio que a maioria dos antidepressivos faz o que? subir serotonina ou ficar mais serotonina no cérebro porque é o hormônio que dá o bem estar que previne a depressão tá entendendo e sempre soube-se que toda serotonina é produzida no local no cérebro e não 90% é produzido no intestino a inervação que tem no intestino que é enorme quando tu tá com as tuas bactérias boas, elevadas 90% do serotonina do corpo é produzido no intestino só 10% é no cérebro então começaram a descobrir que todo o equilíbrio do nosso corpo tem a ver com esse planeta dentro da gente aí começaram a ver que pessoas obesas tinham a flora do intestino diferente de pessoa magra tem um vídeo do meu canal que diz assim quer emagrecer? cuide do seu intestino por causa dessas bactérias explica isso porque sempre é o seguinte tem duas classes bacteroidetes e firmicutes exemplo o obeso tem que ter mais um o magro tem mais um do que o outro e o obeso tem o contrário e na verdade então o que a gente tem que fazer pra ajudar a perder peso tu tem que melhorar a flora intestinal colocar as bactérias corretas pra dentro pra baixar essas bactérias porque é uma batalha diária nós temos que estar sempre tentando largar nossa flora boa pra cima tá entendendo? que é com alimentação tiver uma série de fatores e mesmo esses probióticos que nós alimentamos ou fibras fibra é um alimento por que fibra a gente chama de fibra biótico? a fibra em pessoas que podem é como se tu estivesse dando por exemplo perguntar pra ti Vilela qual é a comida que tu mais gosta? por exemplo comecei a gosto de lasanha a comida que as bactérias mais gostam do intestino é fibra comer uma saladinha comer um legumezinho tu coloca lá é um banquete elas comem, comem, comem e acabam se multiplicando as bactérias boas é isso que eu falo as boas as boas e as boas crescendo elas achatam as ruins naturalmente naturalmente pré-biótico é tu dar a comida pras boas pra elas se alimentarem e o pró-biótico quando tu engole as bactérias já vivas boas o que? tipo lactobacillus? lactobacillus só que hoje em dia só que tem vários hoje em dia tem cápsulas que tem 20 bilhões 1 bilhão tem várias cápsulas pode ser em sachê pode ser em cápsula pode ser em pó como que eles estão vivos? eles estão vivos e estão encapsulados é um meio que tem ali dentro um meio que eles conseguem ficar vivos ali dentro como também por exemplo hoje em dia fazem o kefir que é uma moda aí eu não oriento muito o kefir não que eu seja contra que é isso? kefir é eles fazem uns tipo é uns é umas bactérias que tu consegue colonizar em casa que tu faz um iogurte de kefir de leite ou de água que antigamente chamavam os iogurtes naturais que faziam em casa ali isso aí é um kombucha é um probiótico porque o kombucha ele tem bactérias é bom ele tem bactérias vivas eu não gosto do kombucha quando tem muita cafeína sabe? ah é? é muita cafeína e muitas formulações do kombucha kombucha tem várias fórmulas tem mas assim tudo é probiótico e tu tá colocando pra dentro essas bactérias boas e aí então ah Vilela todo o teu metabolismo depende do intestino aí começaram a ver o seguinte ó prevenção de câncer de intestino pra evitar que um pólipo que é o tumor que tá mais crescendo no Brasil no mundo atualmente evite um câncer tem que tá com a tua flora intestinal boa produção de vitaminas do complexo B e isso e aquilo então na verdade é o seguinte ó Vilela a tua flora intestinal se não estiver boa todo o teu corpo vai estar comprometido sabe o que que tem hoje em dia Vilela? você já ouviu falar? transplante fecal o que? já ouviu falar? não, claro que não tem poucas publicações nas redes sociais mas já tá fazendo o que? é transferir merda de um pro outro? de um pro outro mano e olha aqui o seguinte por uma colite pseudomembranosa que é uma pessoa que tomou muito antibiótico que eu tomo antibiótico tu mata as bactérias boas né? é por isso tem que saber tomar antibiótico certo eu sou uma pessoa que dou muito antibiótico pra quem precisa tá? porque por exemplo antibiótico tu mata as tuas bactérias boas e leva sabe quanto tempo pra elas voltarem a ficar normais? seis meses então por isso seis meses? que todo paciente que eu dou antibiótico eu já dou um probiótico junto entendi tá entendendo? compensar compensar compensação e aí começaram a vir pessoas que estavam em UTI internados e tomando muito antibiótico começaram a ter diarreia que não paravam e saiam um muco e chamam-se colite pseudomembranosa que pode levar à morte e isso é o que eles fazem pegam fezes obviamente é feito testes pra ver se a pessoa não tem hepatites não tem doença sexualmente transmissível tudo e diluem com uma solução salina com soro fisiológico e instilam essas fezes desse doador são e que tu examinou e viu que a flora dele é boa que ele não tem desbiose olha que interessante agora tu entende tem que ser uma flora boa aquela pessoa que se alimenta bem ou que repõe pro biótico flora boa tu vai tu coloca por duas maneiras ou tu faz uma colonoscopia e tu vai injetando perdão o termo aquela merda aquelas fezes desde lá de todo o intestino que vai lá ou tu coloca uma sonda chama-se nasojejunal daqui até o jejum até o intestino delgado e tu vai largando sabe qual é o sucesso pra tu livrar esses pacientes de algo pior? quase 100% meu cara porque tu mobilizou tu mexeu com a flora do intestino sabe o que a gente tá estudando agora Vilelo? não eu tô tentando imaginar um negócio desse cara porque você tá trazendo essas bactérias boas e elas começam a se proliferar começam a combater todo esse processo inflamatório infeccioso o cara que descobriu isso é um gênio é um gênio o local onde tá mais avançado as pesquisas isso aqui é numa universidade de Minas Gerais lá em Rio Grande do Sul teve um hospital já o Ernesto Dornelis lá em Porto Alegre que já fez alguns transplantes fecais mas ainda é pouco tá e só pra tu entender a relevância disso sabe o que que já estão pensando em relação a flora do intestino doente com esclerose múltipla mieloma múltipla com autismo autismo? eu não estou aqui batendo o martelo dizendo que flora intestinal doente de uma mãe pode gerar uma criança autista mas é uma hipótese que os pesquisadores do mundo estão começando a aventar olha só tá e aqui tá entendendo tudo passa por esse planeta dentro de ti se não tiver bem isso aqui a tua parte da flora intestinal se tu tiver com desbiose bagunça tudo então se tem um órgão que tu tem que cuidar é o teu intestino porque esse planeta que tá lá dentro lá ele tem relação com tudo com o sistema nervoso aqui com isso com tudo então é muito importante ter esse conhecimento desses probióticos até essa quantidade grande de câncer de intestino aí quem é que não vai dizer daqui a um tempo descobrir que uma grande percentagem é só por causa que a flora intestinal está está doente tá entendendo? então o nome planeta intestino eu acho que é o nome mais adequado porque a gente começou e mostrar a relevância desse planeta que nos coloniza que que informação né agora eu tô né fiquei sem palavras agora total uma coisa a gente que eu esqueça tem umas coisinhas que vem outra coisa junto com aquelas três dicas que eu passei sim três dicas que eu passei né vamos ver se se tá bem gravada ainda as dicas né Vilela olha só primeira não esfregar não esfregar segunda eu lembro da terceira que é o tempo necessário ah segunda deu vontade defeca defeca e a terceira não demora não ficar muito tempo sentado e a outra dica é o seguinte ó outra dica é o seguinte quando tu for defecar se tu puderes coloca uma coisinha pra tu colocar os pés embaixo e levanta mais ou menos assim uns uns oito dez centímetros é um pouquinho com as pernas um pouquinho é uma posição melhor é uma posição que tu ajuda o ângulo pras fezes saírem nós temos um ângulo pubo retal que é um músculo que sai aqui da sínfase pública faz a volta lá no reto eu já vi essa figura na internet vê se acha pra gente pra colocar aqui esse apoio músculo pubo retal tá e na verdade aí que vem a história do reto não ser reto que a gente pode já emendar nessa história aí vamos vamos e na verdade esse músculo quando tu faz isso tu ajuda a angular porque assim ó vilela quando eu comecei a coloproctologia cada vez que eu defecava era uma ciência na minha cabeça porque eu ficava imaginando o que que tava acontecendo na musculatura ali porque é uma coisa muito complexa nós temos dois músculos um do lado de dentro que é o esfínter interno sim um do lado de fora que é o esfínter externo tem toda uma musculatura do assólio pélvico e mais esse músculo pubo retal que deixa o reto sempre puxado pra frente puxado pra frente você fala assim só quando a gente vai defecar que ele retifica entendi e quando tu defeca o esfínter externo se aperta pra empurrar as fezes e o interno relaxa é toda uma movimentação muito complexa e coordenada coordenadíssima tá vilela sabe qual é o músculo mais poderoso do corpo essa aqui poderoso vou te ensinar essa outra aqui tem certeza que tu não sabe dessa resposta o músculo mais poderoso do corpo eu já vou te dar uma dica assim poderoso em que sentido assim que é mais forte que é o que mais trabalha quadríceps eu iria chutar mas eu acho que tá relacionado não é tá a maioria das pessoas ia responder que é o coração que é a bomba cardíaca né ah verdade verdade muito bem muito bem um músculo fortíssimo né precisamos dele né mas eu descorto eu descorto o músculo mais forte e poderoso do corpo é o esfínter interno do ânus por que? vilela sabe quanto tempo o esfínter o coração faz assim né bombeia contrai isso tuqui relaxa né é tac dia inteiro isso aqui né isso tuqui tac mas na relaxada o músculo relaxa né é é contração sístole isso diástole né sístole tuqui tac tuqui tac qual é o único músculo do corpo que tá sempre contraído 24 horas por dia o esfínter anão interno mas ele tá contraído ele tá fazendo uma força ele tá fechadinho e apertado pra não sair fezes qual é o único momento que ele relaxa? quando tá saindo quando é feca é olha que músculo poderoso o ânus e o reto vilela é um dos órgãos sociais mais importantes da sociedade nesse momento eu acredito que todo mundo está fazendo um teste agora em casa contraindo e descontraindo o esfínter que existe uma ginástica que essas pessoas fazem tem até fisioterapia pra pessoas que estão perdendo fezes porque na verdade é um músculo quando tu faz aperta e solta aperta e solta é que nem tu fazer um bíceps e ficar com o músculo duro tem um nome isso? não é uma fisioterapia que tem o da mulherada que faz na xoxota que é o pompoarismo não essa parte do reto é uma fisioterapia uma reforça da musculatura pélvica chama-se também biofeedback não, não era isso que eu tava falando mas é isso aí mas é isso aí isso o que é que você procurou? o retal o que é? isso aí depois tu vai me dizer eu gostei dessa imagem porque eu conheço tudo que é imagem quase saiu o que eu tinha pedido depois você pode achar é a pessoa sentada na picada com aquele apoio não, mas deixa que isso aí tá muito bonito o que é isso, doutor? Vilela, olha só o seguinte aqui, ó eu posso puxar aqui Vilela, um pouquinho? se você quiser eu vou apontar tá, então vai lá Vilela, aponta o ânus aqui, ó é só saber é o único buraco da foto tá nós já aprendemos aqui que subiu um pouquinho o canal anal isso certo? e mais ali pra cima é o reto certo aquela cinta que tá ali, ó isso daqui? isso aí sabe onde é que vem isso aqui? não da sínfise pública ali da frente do público isso aqui da frente tá ele vem lá da frente e faz uma volta e fica laçando o reto pra contrair fica sempre assim pra frente ah é? sempre pra frente só quando tu defecar sabe o que faz esse músculo? o que faz? ele vai pra trás aí o reto vira reto de verdade ah assim? é aí relaxou entendi entendeu? volta lá por favor a primeira tá muito bem explicada olha lá entendeu? e aí fica fica assim quando tu vai defecar isso relaxa e aí ele fica reto pras férias podescer isso aí então quando tu defeca o que acontece? esse público retal relaxa o esfínter externo que é o de fora sabe o que o esfínter externo é? quando nós estamos por exemplo numa caminhando junto e dá vontade de defecar e nós temos uma loja só daqui a 2km e tu te segura? não é o interno o interno ajuda mas o que faz essa contração isso aí quando faz a contração maior assim pra segurar é o externo só que o externo ele não aguenta muito tempo o poderoso é o interno tanto que se tu lesar o interno numa cirurgia e aí? a pessoa fica perdendo fezes pro resto da vida olha como é olha como sempre quando eu vou operar eu digo pras pessoas que trabalham conosco nós estamos agora com a estrutura mais importante aqui vamos cuidar tudo aonde é cortado aonde é cauterizado porque eu gosto de dizer já vamos chegar ali o Anus eu considero um dos órgãos sociais mais importantes de todos tu com o problema de reto de Deus tu não consegue conviver em sociedade se tu perde fezes tu consegue viver? não se tu fica eliminando gases que eu tenho até umas histórias engraçadas sobre pessoas que perdem muito gases eu conheço também pessoas que trabalham aqui inclusive na verdade isso aqui consegue conviver? tem dia que é insuportável é vou te falar tem dia que é vou te falar isso é fake news vocês estão me confundindo com o mandíbula tá bom só que tem pessoas que perdem gases conversando nós estamos aqui involuntários e ela não consegue segurar segura e sai eu digo o seguinte se a pessoa tem um problema mental ou tem uma uma deficiência intelectual grande uma deficiência o que? intelectual grande tu consegue viver em sociedade se tu ficar quietinho lá ninguém vai saber que tu não tem compreensão tá entendendo? se tem problema mobilidade tu vai tu vai coloca uma muletinha problema de reto dentro não então o ânus o reto canal anal é um dos órgãos sociais mais importantes que nós temos de convivência então por isso que é importantíssimo você preservá-lo pra não ter problemas futuros que muitas vezes é de difícil solução outra dica assim quando vai defecar não fica jogado pra trás no vaso sanitário como assim? assim? encostado lá? porque tu tá bagunçando toda a musculatura ali tá dificultando bem é essa aí mais enlenado pra frente? pra frente um pouquinho e por quê? explica pra gente o lance do apoio mesmo o banquinho? por causa do puburretal o banquinho ele ajuda a facilitar o puburretal a abrir é isso aí esse banquinho ele tá tá muito alto tá um pouquinho alto tá um pouquinho alto eu já vi uns mais baixos pode ser alto assim uns 8 a 12 centímetros mais ou menos assim já ajuda e por que que tem algumas privadas afasta um pouquinho Lenny dá o zoom out de novo aí parece que colocaram o intestino atrás da privada lá também não, não aquilo ali é só do cano é, eu sei mas na verdade isso aí é outro grande conselho isso aqui então tem um apoiozinho na frente isso aí é mais pra pessoa sabe quem? vilela pessoas que tem dificuldade pra defecar tu não tem dificuldade tranquilo tu vai ali o que tu aprendeu faz rapidinho fica um pouquinho pra frente defecou ok não fica tão ereto aqui não tão jogado pra trás tá entendendo? as pessoas vão ler uma coisa e jogam pra trás tá dificultando todo a musculatura como existe patologias só daquele puburretal sabe como é que é o nome? anismo anismo? pessoas que não conseguem relaxar o puburretal caramba, velho então sabe como é que sai as fezes? tudo cortadas ah, sai fatiada como se fosse usam muito lá o termo lá na fronteira da nossa cidade como se fosse cocô de ovelha já viu? já, já ou de coelho também de coelho, cabritinho também sai assim e muitas vezes isso aí isso não é bom então não é bom quando tá fezes toda embolotadinha você vai ver algumas coisas assim ou tão tá esvaziando tudo ou tá tomando muito pouca água que a gente tem que falar de água não fala de água tem que falar de água tá ou às vezes é um anismo entendi e o anismo sabe o que tem a ver com o que? é vilela muitas vezes com problemas de transformação de ansiedade generalizada e tu acaba dificuldade pra relaxar essa musculatura e tem um vídeo nosso no canal que eu digo assim mais pras mulheres não tem o seu banheiro de estimação é porque como é que é a mulherada? eu só vou no meu banheiro não tem muito homem também homem também tem mas a mulher é muito mais muito mais sabe como eu chamo isso? cu caseiro tem gente que tem o cu caseiro que só né vocês tem esse problema eu teve uma época que eu tinha mas eu passei dessa fase eu inclusive prefiro ir em shopping center eu acho que é o melhor lugar pra ir ao banheiro é ar-condicionado musiquinha aquele banheiro largo às vezes eu espero pra ir até no shopping então é ruim esse pessoal que só associa a fazer em casa e não consegue e é muito comum assim tem certeza que muitas pessoas estão ouvindo e estão relacionando assim as mulheres é muito mais comum eu digo isso aqui por experiência de consultório com certeza ah eu vou na casa de um amigo ou vou pra uma praia lembra da casa do Pedrinho? não tinha esse comercial? ah eu vou fazer cocô na casa do Pedrinho não lembro não lembro tinha isso era na casa do Pedrinho porque ele tinha o cheirinho lá do utilizador de banheiro ah é verdade ah mas era por causa do cheirinho era eu pensei que era por causa não é verdade ah eu vou fazer cocô na casa do Pedrinho e ele tinha olha só e na verdade uma coisa que tu não tem noção de tão frequente que é é isso as mulheres dizem doutor eu vou pra praia eu vou tirar minhas férias eu não defeco fora de casa se eu fico sete dias eu fico sete dias não a pessoa você bloqueia tanto o pulbo retal não relaxa o relaxamento do esfínter interno então entenda assim quando tu for defecar tu lembra de mim que tem toda uma movimentação extremamente complexa que Deus criou ali pra poder ser perfeita saída qualquer coisinha que deu errado ali vai complicar a defecação então tem que tá tudo certo é uma máquina muito perfeita então a gente tem que tentar cultivar esses bons hábitos em relação que nós estamos passando aqui nesse podcast entendi podemos ir a a dúvida do do Paquito e muitas vezes pessoas que estão em casa que é o sexo anal perfeito que eu vi que é um um dos vídeos que tem mais views no seu canal por quê? porque tem muita dúvida as pessoas ficam com vergonha de falar pro médico e aí você recebeu isso inbox ou mensagens e resolveu fazer isso né explica pra gente Vilela tem pessoas que que pagam consulta pra mim só pra conversar sobre sexo anal é sim, muitas e eu olho pra pessoa e digo assim tu veio falar com a pessoa certa não pega informaçãozinha em revistinha em em rede social com médico necólogo proctologista que é tudo achismo ou é papagaio tá passando ouviu de um do outro assim porque assim Vilela ó vamos colocar então ajuda ajuda a gente aqui Paquito e Nene né tem o lance da chuca que o pessoal fala que é aquela lavagem antes tem tem o lance do de que de que é uma coisa suja que vai dar doença tem outra coisa que não sei como falar aqui mas que que a pessoa tem medo que possam sair fezes né durante o o ato e aí se a gente for lembrando vocês vão lembrando de mais coisas que pertencem a esse tema perfeito mas eu vou comentar tudo isso aí mas são essas coisas que normalmente algumas algumas vamos lá vamos lá primeiro de tudo independente de eu Fernando Lemos coloproctologista achar que é certo ou errado independente da minha crença independente disso porque tem muitas crenças que dizem que sexo anal é errado é errado independente disso independente de achismos as pessoas vamos deixar claro a gente não está discutindo se é certo ou errado a gente está discutindo se for ser feito como deve ser feito e como não deve ser feito mas eu faço sempre questão de dizer isso Vilela para dizer o seguinte independente do que eu achar as pessoas praticam sexo anal claro praticam é vamos dizer assim um fetiche de nove de cada dez homens então o sexo anal ele é muito praticado e de forma errada ah é e causa muita lesão tá tá entendendo por que que eu comecei a ver logo depois a gente perdeu tantos comentários né por que que começou a história a bombar no mundo todo esse vídeo do do proctologista fala sobre sexo anal tem uns quatro cinco vídeos meus que eu falo sobre coito anal e sexo anal esses títulos no planeta intestino tá começaram a dizer ah por acaso tu caiu nesse vídeo né porque as pessoas todo mundo assistindo e não queria dizer porque que foi lá exato e começaram a dizer ah por acaso o youtube me mandou eu ver esse vídeo me recomendou esse vídeo sei bem mas é uma coisa assim ó extremamente frequente tá uma coisa tida com extrema vergonha tabus né tabu né e tem algumas coisas que nós temos que entender primeiro de tudo o reto e o canal anal é o local mais sujo do corpo é Vilela quanto mais longe da boca mais contaminado é porque vai carreando todas as bactérias que vão descendo certo o teu estômago é mais contaminado que a boca o jejum é mais que o estômago e o reto canal anal é mais que chega lá embaixo então o local extremamente contaminado primeiro conceito certo tá bom segundo conceito qual é o músculo mais forte e mais poderoso do corpo esfíncter interno ou seja a porta está fechada é tá guardado lá as bactérias não não é nesse sentido está fechado não a vagina tem abertura certo a porta do canal anal e do reto está fechada ah ele não está dando abertura livremente pra entrar entendi a vagina está aberta o intróito vaginal é aberto tá um sexo oral a boca tem abertura é o estômago interno está fechado ele está com uma espécie é isso aí é isso aí é essa é a ciência uma porta fechada porta fechada que está com uma plaquinha dizendo está fechado é o horário de funcionamento não é agora está sempre fechado está sempre fechado a não ser que a pessoa tenha problema tá então a gente já já entendeu que a vagina está aberta né e o ano está fechado naturalmente naturalmente então na verdade pra tu conseguir adentrar tem que ter algumas técnicas senão vai machucar porque a porta está fechada e você vai ter que arrombar dar um chute na porta pra ela entrar e quando chuta uma porta de madeira ela quebra machuca machuca o pé machuca a porta perfeito então aí Vilela entra é o que eu estou falando ah então não é um local pra fazer sexo anal coito anal teoricamente não porque é contaminado o paquito já me perguntou da orelha também a orelha está aberta todo dia é isso cara a orelha é demais cara você está confundindo o perguntei do nariz verdade verdade meu Deus paquito paquito nariz não tá então vamos lá então está fechado dois conceitos muito contaminação e fechado se tentar direto sem nenhuma preparação vai vai machucar lacerar lacerar que é o que é um rasgo machucado é mesmo fissurar tá que é uma fissura anal que é um corte que muitas vezes tem que operar até a pessoa depois começa a ter uma dura extremamente forte nessa região sangra e dói demais que pode causar com estreitamento por causa do ecoetonal inadvertido feito de forma errada muitas vezes pode causar até uma laceração tão extensa a pessoa ficar com perda fecal tá mas eu já faço um adendo aqui tá todo sexo anal vai causar incontinência fecal uma pergunta que fazem assim pra mim todos os dias tá claro que não se não tem pessoas que que só fazem muito sexo anal até pessoas que trabalham com a parte do sexo aí que iam tudo perder fezes mas não era isso tá então na verdade assim alguns detalhes e conceitos sendo que um deles que eu vou te passar nunca nenhum outro médico sem ser um coloprócter vai ter que passar e eu vou te dizer uma coisa pra ti eu pesquisei eu procurei em todas as redes mundiais que falavam sobre sexo anal e nenhuma deu uma informação que eu dei em relação a posição de começar o sexo anal porque existe posição de começar o sexo anal ah é conte-me mais sobre isso pro pessoal que tá em casa pra galera né pra galera não pra gente não é do nosso interesse não a gente então tá vamos aqui uma consulta uma consulta entre aspas gratuita pro mundo isso pro mundo vamos lá primeiro de tudo sempre que eu vou fazer por isso que nossa conversa toda foi uma crescente pra entender muita coisa primeira coisa no exame proctológico eu faço a inspeção eu olho né depois eu vou fazer o toque certo inspeção toque e os dois presentes que eu te trouxe a anoscopia e o reto sigmoidoscópio certo você disse que a melhor posição é o de quatro pra inspeção pra inspeção tá mas pra parte do coito anal não não nós vamos chegar lá o que eu quero dizer é o seguinte primeiro de tudo quando eu vou fazer um exame um toque eu uso um lubrificante certo certo o lubrificante o segundo assunto nós vamos falar tá o primeiro assunto é o seguinte eu nunca chego num num reto pra tocar e faço assim eu sempre faço assim o carinho o carinho uma cosquinha vamos dizer assim pra entender por que? porque quando tu faz isso aí o esfínter externo ele entende que alguma coisa tá cutucando ele pra relaxar as fibras musculares entendem que tem alguma coisa pra fazer um relaxamento então pega com lubrificante sempre eu faço em todo mundo se tocar claro que eu não não vou ficar eu faço um pouquinho a pessoa nem sente eu faço um pouquinho assim tudo aí pra depois fazer o toque entendi nunca eu chego e faço um toque direto é uma resposta natural do corpo é algo é algo que eu faço que é uma coisa assim científica que tenho por querer fazer mas que ninguém nota porque é tão rápido é tão automático mas eu tenho que fazer não pode já ir direto nunca porque na verdade isso aí auxilia dar um relaxamento e a pessoa ter menos dor quando eu for fazer o meu toque e lembra daquela paciente que veio e falou dos 25 centímetros do retroscópio e que o marido tinha 8 centímetros de pênis que é isso e na verdade diz que não sentiu dor e com o marido tem dor tá aqui que vai ter o que nós vamos chegar nisso aqui tá então o primeiro detalhe é isto essa massageadinha externa segundo detalhe então aqui ó aqui pega na minha mão aqui dá uma massageada aqui 3 a 5 segundos tá certo ok segunda coisa muito o que paquito você falou com a língua pode ser você perguntou foi isso é falei baixinho aqui mas bom que você entendeu pode ser com a língua é ideal que não 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 melhor não paquito não com a mão assim não tudo bem fala mais alto não que eu tenha feito é né esse bigode lava esse bigode vai lá outra coisa lubrificante não economiza lubrificante encher só que agora tem dois detalhes dois grandes detalhes detalhes de especialista primeiro tu sempre tem que comprar lubrificante hidrossolúvel a base de água a maioria é a base de água ou não ah não a maioria dos lubrificantes são oleosos tem muitos até a base que o derivado principal é o petróleo nossa tem que estar escrito assim hidrossolúvel mas é fácil de achar muito fácil ou a base de água eu não vou ficar falando nomes pra não fazer não falar sobre nomes por exemplo se eu te dizer o seguinte o que paquito onde acha isso isso é farmácia comum farmácia olha aqui ó olha aqui o seguinte obrigado olha aqui o que eu vou dizer pra ti vamos fazer pra não falar seu nome KY da Johnson & Johnson isso Prudence uma camisinha certo certo João Tex tudo já tem lubrificante a base de água ah já tem já tem tá cuidado aqueles lubrificantes assim ó Vilela com gostinho de morango de chocolate isso não é bom porque vai oleoso porque é oleoso e tem coisa química é química e na verdade se a pessoa tem uma patologia no reto que é um machucadinho tipo uma fissura anal não é nem isso vai irritar você localiza dentro desse corte e chama o chamado oleoma que não deixa cicatrizar a pessoa acaba em cirurgia então assim ó lubrificante é a base de água tá cuida esses lubrificantes muito oleosos que até parecem assim os lubrificantes desses que parecem um silicone ele é muito bom ao tato tá entendendo mas pra lubrificação do ânus canal anal água a base d'água ponto outro detalhe não se lubrifica só ânus tem que lubrificar o pênis e a maioria dos coitonais que as pessoas fazem só fazem um lubrifica só o ânus tem que tem que lubrificar por não saber por não saber lubrificam só o ânus o pênis entrar resbalando o pênis entrar resbalando não pode entrar machucando a porta tá fechada a porta tá fechada então tudo que for menos traumático melhor melhor nós temos um esfíncter interno poderoso ali fechado ali entendi então ele tem que ter que nem quando eu mando as pessoas aplicar supositório eu tenho um vídeo que eu digo assim ó aplicação correta supositório esse vídeo correu o mundo já eu sinto a posição de colocar explico que tem que lubrificar a parte do ânus e a ponta do supositório não adianta só não são anos tem que publicar as duas coisas e agora vem a ciência essa sim que é exclusiva do nosso canal agora devem muitas pessoas já tem publicado também sempre sempre o sexo anal o coito anal tem que começar deitado de lado isso é uma coisa nova sempre nunca tinha ouvido falar sabe por que? por que? deixa eu te explicar uma coisa em relação a anatomia tudo tem a ver com o pubo retal porque o reto não é reto né que nós falamos ele é puxado ali que o Lenin colocou ele é puxado pra frente tá entendendo aí? vou falar de novo por favor é pra ninguém mais esquecer quem pratica esse ato o pênis ereto a ponta dele de quem está introduzindo tem que apontar para o umbigo da pessoa que está recebendo o sexo anal isso está deitado de lado pra onde que vai a ponta para o umbigo exato se for de 4 olha o preço de 4 daqui tá lá olha aqui tá pra cima e o umbigo tá lá embaixo exato ao contrário ao contrário e muitos começam de 4 na posição e aí tu vai machucar e por causa do pubo retal olha aqui vamos fazer deconto o seguinte aqui Vilela isso aqui eu acho que eu vou ter que apontar porque tu vai ter que apontar Vilela olha aqui Vilela vamos fazer deconto que o umbigo está aqui tá sínfise pública o pênis tem que entrar nessa posição e se tu vai querer fazer de 4 o pênis tereto vai entrar assim entendi então sempre o pênis a ponta do pênis de quem está vai introduzir tem que ir para a cicatriz umbilical eu queria muito ver a galera tentando fazer isso e na cabeça o umbigo tá o umbigo tá não é a pessoa com transferidor é fazer uma régua mas de lado não pensa de lado é melhor é isso aí é o que tu falou antes de pensar assim depois que tu faz para pensar assim aí tem que ficar todo o sexo anal fazer isso de lado não depois que tu fez a introdução tu vai conseguir chegar alcançar ali e tu consegue depois retificar mudando a posição mas para poder começar o Paquito é frangassado e na posição frangassado que está aqui assim isso tu vai pensar mas aí tinha que entrar muito por baixo e não é tão fácil isso aí é uma posição que até poderia se tu pensasse isso aqui pela posição uma mofadinha talvez mas assim todas as posições que tu falar nada vai ser tão anatômico como essa aí por causa desse entendeu Paquito não inventem posições de lado começa de lado depois tu pode até fazer mudar a tua posição porque depois o reto já relaxou o esfíncto e outro detalhe assim ó não esqueça outra coisa que eu digo para as pessoas independente se é homem mulher que está recebendo o coito anal reto e canal anal não é vagina não tem lubrificação própria ah não tem não existe por isso que tu lubrificou o pênis e lubrificou o ânus para colocar uma lubrificação artificial então os movimentos de vai e vem tem que ser devagar para não lacerar esfíncter esse músculo tão nobre que nós temos ali que segura para nós não perdermos fezes quanto conceito importante aqui isso é uma aula da parte total tá entendendo ali o modo que tu tem que relaxar o esfíncter a lubrificação a posição e movimentos lentos e o lance da chuca da limpeza anterior é que na verdade é o seguinte vamos lá vamos lá muitas pessoas perguntam assim doutor eu fico constrangente como fazer o sexo anal e o pênis do meu namorado do meu marido sei eu sai com fezes pode haver aquele toque né não mas é bem comum velhela quase sempre que tu vai fazer sem o que você tá rindo cara já viu aquele quadro que tem aquele toque assim ó sim 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 né eu não entendi o toque das fezes com o pênis é é assim de tocar mesmo velhela quando eu falei tem pessoas que tem fezes no reto geralmente ah é verdade né é o reto não é sempre limpo e a pessoa sabe que tá lá ou ela pode nem saber muitas vezes não muitas vezes não e as pessoas como ficam tão constrangentes poxa tem fezes ali nós podemos falar que isso é uma relação preservativa né se usar ou não usar na parte do coitonal tá entendendo ah isso a gente não falou então sempre usar já que estamos aí nós vamos falar mas assim ó isso aí acontece assim a chuca que é fazer uma limpeza antes ali muitas pessoas fazem assim a vilela como que é a chuca a chuca é o seguinte ó algumas pessoas tem duas maneiras mais clássicas que as pessoas fazem ou as pessoas tem uma perinha pera? é o nome é pera é uma borrachinha que tem uma pontinha assim num biquinho tá e coloca pra dentro dá uma procurada por favor se tu colocar assim ó uma coloca assim pera de aparelho de pressão vai aparecer não é a mesma coisa mas vai aparecer mais fácil tá e elas colocam pra dentro ali e colocam aquele líquido ali e sai o líquido entra e depois sai sai com uma pressão tá entendi outras fazem uma coisa que eu não gosto que tem muitas pessoas que fazem vou ler ali em caráter escondido do esposo do marido disso aqui é o seguinte ó a pessoa tem que tirar de defecar sabe o chuveirinho que tem no chuveiro muitos chuveiros no dia não tem ligam o chuveiro e fazem uma lavagem ligam lá pra dentro doutor eu consigo só lavar quando eu coloco a duchinha pra dentro eu tenho um vídeo que diz assim ó não use a ducha higiênica pra esvaziar o teu intestino tem um vídeo só sobre isso no nosso canal mas elas introduzem não a pontinha pontinha ali pra dentro ali e enche d'água só que assim ó que pressão tu tá colocando tu sabe não que quantidade é que tu tá colocando tu sabe não é tudo uma coisa muito empírica vai dilatar o reto vai machucar o reto tá entendendo então pra pessoas que querem fazer uma limpeza antes ah pra doutor eu não quero ter constrangimentos tem algumas hipóteses por exemplo o suposto da glicerina coloca 30, 40 minutos antes da glicerina coloca pra dentro glicerina o que que é é um supositório é um supositório nunca viu supositório ah já já supositório que as mães colocam umas criancinhas pra dentro pra dar vontade de ficar de fazer cocô isso aí é isso é exatamente isso aí tem pessoas que compram essa perinha enchem de água ali dentro e fazem uma pressão olha aqui ó porque tem uma ponteira que tu faz assim ó tu aperta, 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 aperta entra dentro faz uma pressão faz um turbilhão e porque você já sabe a quantidade de água é mas eu não indico isso aqui também não indico não isso aqui é uma coisa mais popular tá bilhete isso aqui é coisa de de dica de bolicho entendi tá deu amigo dizer pra outro isso aqui não é o ideal não é o ideal o ideal é um supositóriozinho ou usar um supositóriozinho líquido que hoje em dia tem tem alguns nomes específicos aí que tu foca pra dentro ali o líquidozinho e tu sabe que é a quantidade certa que vai esvaziar 30, 40 minutos antes do ato sexual tá isso aí tá então essa limpeza que o pessoal faz só cuida porque isso de tu colocar água pra dentro que muitas mulheres fazem pra defecar que é como se estivesse fazendo uma lavagem intestinal em casa isso aí tu pode dilatar o teu reto e tu vai ficar dependente vai ficar um músculo fácil é que nem tu tem um músculo um músculo forte ele tá forte e fica um músculo com o tempo ele vai ficando uma borracha velha sem força de se contrair tá não recomendo nunca e nem pra fazer essa limpeza aí ou tu usa um supositório de glicerina ou quer um bastãozinho colocou pra dentro não sente dor nenhuma colocadinho de lado agora você sabe tudo que você coloca o que foi pra que tu onde compra isso é farmácia farmácia também farmácia 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 e isso aí outra coisa em relação assim sobre camisinha em sexo ou não quantas e quantas pessoas já vieram no meu consultório com camisinha que caiu pra dentro do reto e não conseguiram tirar o que? sim porque o reto ali tu não lubrifica bem a camisinha cai lá dentro fica áspera e gruda e nossa isso aí é mesmo teve uma época que teve muito mais depois o pessoal começou a aprender algumas coisas mais aí entendi mas assim vamos lá pensa uma coisa o pênis não tem uma aberturinha na ponta onde sai a urina claro ali chama-se uretra é certo? certo muito bem se tu colocar uma contaminação umas fezes ali pra dentro o que que vai dar? possivelmente uma infecção urinária ainda mais se a pessoa tiver alguma predisposição ou tiver com a imunidade um pouquinho baixa a pessoa vai ter infecção urinária às vezes de repetição por causa das bactérias das fezes que estão entrando de fazer tão corriqueiro o sexo anal sem preservativo independente que me dizes assim mas doutor eu sou casado com a minha mulher há 30 anos então não pra que eu vou usar camisinha? as bactérias não sabem disso né? muito bom muito bem a bactérias não tá lá não ele é casado a bactérias não tem aliança é as bactérias em reunião assim gente ele tem aliança vamos ficar aqui no bando olha a Vilela essa tu vai me ensinar eu vou começar eu vou começar a usar essa aqui no meu dia a dia as bactérias não sabem muito obrigado bactérias não vê aliança porque as vezes a gente acha que já sabe quase tudo em relação a sistemas pejorativos mas essa aí é muito boa e na verdade as pessoas dizem assim eu sou casado ou chegam lá comigo é muito comum chegar assim em Vilela nós estamos casando aqui pede os exames que a gente precisa de doença sexualmente transmissível HIV não ela tá limpa eu tô limpo e tô aqui vamos fazer e vai continuar sendo contaminado tá porque como como você falou é do ser humano ter essas bactérias não é normal Vilela por favor não vai achar que a pessoa vai fazer um coito anal sem camisinha vai ter sempre infecção urinária não a imensa maioria não vai ter tá entendendo é só você fez de uma forma muito corriqueira aí vai ter às vezes tem uns azarados que fazem uma vez pega uma infecção urinária daquelas gigantescas lá tá outra coisa não esqueça o sexo anal da pessoa que recebe do receptivo transmite 17 vezes mais HIV do que o receptivo do sexo vaginal peraí transforma aí vamos fazer o seguinte assim vamos fazer o seguinte a pessoa tem HIV certo e a pessoa vai transar com uma pessoa pela vagina ativa não a pessoa que vai introduzir penetrar tem HIV tá certo certo e o receptivo vai fazer não vai fazer um sexo vaginal tá o HIV vai penetrar o sexo vaginal pessoa que não tem HIV e vai penetrar o ânus de quem não tem de quem não tem qual é a chance a chance de no sexo anal transmitir o HIV é 17 vezes maior do que do sexo vaginal e a explicação é porque lá tem primeiro tem muito vaso sanguíneo qualquer coisa rompe e por causa que não tem a elasticidade da vagina então qualquer coisa abre cortezinhos e é pela solução de continuidade por esses cortes que tem a penetração do vírus entendi então é por isso que o sexo anal transmite muito mais é 17 vezes não é 7 que já seria muita vez nem o dobro é 17 vezes que transmite mais fácil o coitonal isso aqui tá então assim o interessante é usar camisinha camisinha e lubrificar a camisinha porque se tu lubrificar só anos tu vai perder a camisinha lá dentro vai rasgar lá dentro porque é muito comum uma pessoa que tá começando a fazer o coitonal com camisinha ah tu rompeu lá dentro porque é seco tu tá seco tu lubrificou pouco vai rasgar tu vai tirar a camisinha vai tá rasgada vai tá tua glândula disposta tá entendendo tá e aí olha o perigo disso ainda mais você tá fazendo uma relação com uma pessoa desconhecida ou que não tem tanto conhecimento tá entendendo então isso aí é outro ponto que tem que ser que tem que ser considerado tá em relação a parte do preservativo e outra dica que eu vou dar essa aqui é uma dica bem prática ah doutor eu não quero usar camisinha pra fazer sexo anal com a minha esposa eu não quero então tu vai fazer o teu sexo com um pouquinho de vontade de fazer xixi hã? pra depois de usar o coitonal tu ir lá e tu urinar que essa a micção tu consegue empurrar as bactérias pra fora e evitar o risco de infecção urinária ou até de uma prostatite o que Paquito? é tá não corre o risco da pessoa urinar dentro é fazer xixi dentro não é Paquito é essa a sua dúvida? é tava com ela que sei na minha mente mas assim não velho não tu não vai com a bexiga cheia a pessoa até vai se desconcentrar e com a bexiga lotada dá veneno porque geralmente quando a pessoa vai pra uma relação sexual tu quer com a bexiga bem vazia pra não tá preocupado com nada mas se tu tá vai pra uma relação anal isso aqui é bom assim um desejozinho levezinho aí ou toma umas águas um pouquinho pra mais boa olha que baita dica isso aí outra dica de ouro pra quem faz corte ou não porque isso aí tu ajuda com o jato com a micção evitar a infecção urinária de repressão Lene o que foi que você falou? um amigo seu usou xilocaína alguma vez? é é isso? é xilocaína que eu já ouvi dizer que o Lene trouxe essa assim ó a xilocaína ela tem ela é boa ela é boa qual é a função dela? anestesiar anestesia mais então assim ó ela vai causar menos dor tá só que ela tem alguns problemas ela é oleosa e eu falei que melhora se a base der água e a segunda coisa tem pessoas que anestesiam muito que perdem a sensibilidade então foi isso que aconteceu com um amigo meu falou isso que ele era ele era enfermeiro alguma coisa e a mina perdeu totalmente o controle e foi né o carro teve que ser lavado depois mas não é só isso não é só isso não é só isso não não até não referi por isso tá referindo em relação a pessoa se defecar na hora é porque ela não tem controle e aí já aconteceu várias vezes isso aí em pacientes contando também essa história mas não é nem em relação a isso aí ah não não o que eu tô dizendo é em relação a pessoa perde a sensibilidade e começa a fazer um vamos usar também no português pra pessoal entender claro um sexo anal tão animal com tanta violência ah porque ela tá sensibilidade e aí rompe muito mais sangra e tal Vilela eu tive um caso eu tenho até fotos registradas de uma mulher que me procurou faz bastante tempo eu nem estava em Rosário do Sul ainda que o pênis do cara saiu na vagina é quase uma história peraí metódica ele perfurou reto porque a vagina tá na frente né é caramba de tanta força o que que houve foi uma série de fatores é uma série de fatores que foram prejudiciais pra isso uma soma de coisas o cara tinha um pênis gigantesco ela tinha uma estenosezinha de reto o que que é isso? estrenamento do reto aquele que a gente falou nisso que eu fiquei um pouquinho fechado aí sim tá ela era uma menina bem pequena a conformação tava errada eles não lubrificaram com nada a vilela com nada e essa moça tinha uma outra coisa chama-se retocele que é uma hernia na parede vaginal ali que aproxima mais o reto com o ânus ali meu Deus e quando eu fui fazer o toque nela eu toquei atravessou eu toquei no reto e o meu dedo saiu na vagina eu tenho a foto deve ser assustadora eu fiz a minha eu fiz outra chama-se fístula reto vaginal é uma comunicação do reto quando eu fui tocar o reto dela a ponta da minha luva saiu na vagina é algo assim ó é algo muito incomum eu vi uma vez em todo esse tempo tem que reconstruir fístula reto tem que reconstruir a fístula reto vaginal eu tenho pacientes meus vilela só pra tu entender como a proctologia é tão complexa eu tenho pacientes que chegam e dizem assim doutor eu to urinando fezes o que? mulheres eu to largando gases pela vagina eu largo gás eu to com um paciente meu que é aqui de São Paulo que ele está urinando e sai gás ele elimina gases opa Kito não confunda com o buceido que é outra coisa sabe aquele 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 barulhinho nunca ouviu o buceido? desculpa doutor desculpa doutor ele é juvenil nunca ouviu? aquele arzinho que sai de vez em quando na xoxota esse termo foi muito bom é bom né mas não é isso que você está falando porque isso é normal né que tem as vezes é normal da pressão do ar é gases mesmo que deveria ser é na verdade isso aí quando acontece pessoas que fizeram radioterapia que as vezes pode dar uma fibrose um processo inflamatório entre a parte do reto e a parte vaginal e abrir uma comunicação ali chama-se é a fístula reto vaginal é o mesmo caso que aconteceu com essa moça que eu te contei só com o caso patológico e ela não teve uma dor absurda? absurda absurda foi para uma foi para uma emergência não imagina a situação de chegar assim uma emergência é? Vilhela imagina tem qualquer lugar a pessoa chegou assim mas durante o ato ela já sentiu não foi sem lubrificação nenhum totalmente desproporcional o pênis por causa da xerocaina que tinha perdido não, não não lubrificaram nada foi sem lubrificante pior ainda toda a história eu soube depois eu conversei com eles tudo entendi e assim isso aí foi uma tragédia como a gente por exemplo pessoas que tem umas diverticulites de repetição que é uma outra patologia de reto e aí pode juntar com a bexiga e dar fístulas tudo que tem comunicação da parte da bexiga com o reto ou vagina com o reto é chato e complicado de tratar chama-se fístula reto tem que fazer uma reconstrução pra separar esse pertuito que aconteceu essa essa comunicação tá então assim tu tá entendendo Vilela porque assim ó quantas e quantas pessoas hoje que é sexta-feira vão ter fazer um coitonal e se ouvirem esse podcast aqui vão evitar muita tragédia exato quantas pessoas no mundo ouvindo as informações por isso que correu tu não sabe que tem de pessoas da Europa Vilela pacientes da Noruega pacientes dos Estados Unidos que agora abriu a telemedicina por causa do Covid né Vilela eu falo com pessoas do mundo que fazem consulta comigo do mundo todo é mesmo? toda semana semana eu falei com uma garota de programa das Filipinas que fez telemedicina comigo um dentista de Oslo Noruega e pessoas do mundo agora facilitou muitas coisas assim tá então mas no caso da prostituta que faz regularmente por exemplo sexo anal qual é a na verdade a indicação a prostituta ou o homossexual né Vilela vamos usar todos pra fazer assim ó essa é uma pergunta que mais me faz em relação a isso doutora sexo anal da hemorróida que nem perguntam muito de pimenta da hemorróida que nós não falamos muito sobre hemorróida ainda da hemorróida na verdade é assim Vilela o sexo anal em pessoas que fazem regularmente e sabem fazer e sabem como fazer como lubrificar a pessoa não vai ficar perdendo fezes mas vai ter a musculatura um pouco mais flácida e depois que chegar talvez na sua idade ou pós-menopausa se for mulher ou parte mais depois dos seus 60 anos quando for homem homossexual essa flacidez ela pode prejudicar um pouco uma coisa que nós chamamos de soiling soiling é uns escapes fecais famosa borrada na cueca de cocô que muitas pessoas tem por outros motivos porque na verdade o que a maioria das pessoas chegam no meu consultório dizendo que eu tinha problema de anos acho que tem 50 casos por semana doutor eu não faço sexo anal e estou com isso não tem nada a ver às vezes ela não limpou direito não, não mas tudo hemorróida não quer dizer que é sexo anal é que o pessoal qualquer problema acha um jato querendo dizer doutor eu não faço sexo anal e estou com esse problema aqui está com uma fista está com uma patina não, tem nada a ver uma coisa com a uma coisa com a outra está entendendo então eu não sei o que eu estava falando mais não, eu estava perguntando se a prostituta ou o social que faz isso regularmente se ele tem ele tem alguma outra coisa que ele tem que fazer além do que a gente falou com toda a cautela do mundo todo o cuidado do mundo que faz regularmente pode acontecer essa flacidez chama-se hipotonia vou tocar e tu vê que o ânus é um pouco mais flácido está entendendo e enquanto a pessoa é jovem toda a musculatura ali ajuda a dar conta mas depois que a pessoa fica velha que tu vai precisar da tua musculatura exato aí pode acontecer o famoso tem uma perda fecal às vezes escapa um pouquinho ou às vezes tem vontade de defecar e se não vai correndo pode escapar um pouco também isso chama-se hipotonia anal isso é mais para pessoas que tem a relação muito, muito frequenta mas já tive uma relação anal uma, duas vezes vou ter isso não, não estou dizendo isso por favor tem que ter tudo cuidado se o pessoal começa a fazer uma regra para tudo tu me perguntou a pessoa que trabalha com isso faz isso todo dia todo dia claro que essas pessoas né Vilelo eu tenho muitas muitas garotas de programa e muitos homossexuais que fazem coito anal meus pacientes muito país todo está entendendo e justamente muitos deles chegam com patologias na região do reto do ânus porque não tinham a orientação correta então aí que vem as orientações porque as orientações servem para todo mundo que vai praticar ou não o coito anal entendeu? entendi em relação a isso tem mais alguma dúvida aí? eu preciso fazer um xixi rápido que eu tomei muita água manda bala aí nas perguntas do pessoal que aí vamos falar sobre hemorroida ainda tem o lance da água tem o lance de alimento eu preciso ler um superchat aqui também o Hubcare Digital arroba Hubcare Digital é um plano de telemedicina plataforma de saúde digital para você ou sua empresa a partir de 15,90 mensal 32 especialidades médicas então é aí o Hubcare Digital é o doutor ainda falando sobre os probióticos que o senhor falou lá atrás o Yakult é um bom probiótico para se usar? assim ele tem algumas coisas ele tem bastante açúcar é uma das coisas que é negativa que muitos nutricionistas nutrogos não indicam eu não dou tanta atenção para isso para quem não tem problema de diabetes ou não tem uma pré-diabetes o problema do Yakult não é nem só isso até pode tomar um frasquinho por dia o problema é mais que ele tem só um tipo de cepa e na verdade quanto mais cepas tiver dentro dos probióticos melhor por exemplo tem cápsulas e produtos que eu dou que tem por exemplo cinco cepas diferentes tá e ali na verdade é um tipo só de cepa então quanto mais bactérias diferentes você ofertar é melhor do que apenas uma e o tipo de bactéria que tem bactéria boa que tem no Yakult é só um tipo de bactéria mas ele pode ser usado sim um frasquinho por dia e o pessoal tá perguntando ainda sobre destino preso lá atrás quem tem problema é sobre o azeite extra virgem eles recomendam a pessoa tomar duas colheres de azeite extra virgem de manhã olha pessoal até é bom é bom ajuda a lubrificar como se fosse um óleo mineral é bom mas não é tudo isso tá não é tudo isso pra pessoa que tem uma constipação intestinal levezinha assim eu defeco o dia no outro eu não vou se tu usar um azeite de oliva vai te melhorar tá entendendo mas nós vamos falar de água que melhora melhor que o azeite de oliva extra virgem por exemplo tá entendendo mas chega uma pessoa que é constipada lá comigo que fica cinco seis sete dias as vezes eu nem toco sobre muito alimentação a pessoa diz assim doutora porque a pessoa fica até irritada doutora eu como cascos de mamão mamão ajuda a defecar né eu como ameixa sem parar e não funciona não me fala sobre isso é óbvio que eu não vou te falar minha filha eu já digo assim óbvio que não porque a tua constipação é severa as pessoas que as vezes ficam dando dicas entre aspas de alimentos pra intestino funcionar que é bom tem que usar isso é pessoa que tem uma constipação leve até moderada mas constipação grave depois de defecção doutora ele defecca uma vez no mês olha a economia e papel higiênico é uma vez no mês toda semana tem duas vezes no mês não é tu não vai conseguir corrigir isso aí só com azeite de oliva ou com mamãozinho e com ameixazinha com iogurte não não tá entendendo tem o João Vítor que perguntou sobre lavagem hepática eu vou responder rápido porque isso aqui é uma coisa muito polêmica eu vou dar um conselho pra ele o que que é Vilela é uma moda agora uma moda agora gerou muita briga por causa de um vídeo que eu fiz em rede social isso aí mas Vilela por que que eu não discuto com ninguém sobre isso aqui não é por causa de soberba por nada é porque eu acho que quando tu tem segurança e certeza no que tu fala e tu tem a ciência por trás de ti tu não precisa discutir porque é aquilo tá entendendo? tem e assim ó hoje em dia eu vou responder tá Lene só porque hoje em dia já vou aproveitar isso aqui nós não falamos sobre esse assunto hoje em dia dividiram a medicina e os médicos em duas partes Vilela é a nova moda agora entre as pessoas e os próprios médicos estão se eu coloco por favor estão se classificando que são médicos da medicina integrativa integrativa e ou os médicos convencionais resumo da obra porque o que eu mais gosto nessa vida é simplificar coisa difícil pra coisa fácil integrativa é o médico entre aspas moderninho que aceita tudo não que é tudo natural tudo você resolve assim a ciência fica começa a relegar a ciência ai não pode dar antibiótico não pode dar aquele remédio pra dor não pode anti-inflamatório aquela cirurgia isso aqui e pá 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 assim integrativo e existe sim um médico convencional que é aquele médico extremamente radical que é como a medicina que a maioria das faculdades incitavam no passado que eu aprendi assim que nós não aceitávamos quase nada dessas modernidades que a maioria dos médicos escutam essas coisas das modernidades que a maioria desses canais médicos falam e sabe o que que fala no meio médico? o que? tudo conversinha pra enganar o povo tudo coisinha pra vender porque que pra gente o intestino não tem credibilidade? nós temos muito mais do que milhares de médicos que nos seguem eu tenho eu não consigo atender todos mas assim ó como respeito a classe médica muitos médicos passam tirando dúvida comigo toda semana e dentro do possível eu respondo eu tenho esse caso tu pode me ajudar eu sou médico tal cidade e eu dentro do meu apoio eu digo assim eu não sou nem oito nem oitenta eu não relego a parte convencional e eu sou mais preso nela porque eu sou cirurgião velela eu sou racional eu toco pra operar eu digo pra médico integrativo chega um paciente com o intestino perfurado chega um paciente sangrando de hemorróida chega um paciente com prolápis hemorroidário vai tratar com a tua medicina integrativa vai dar chazinho vai desse aqui pra ele lá vai resolver? o paciente vai morrer na tua mão aí vai pro especialista pra um cirurgião operar só que eu acho que nós não podemos nem ser nenhum nenhum nem outro eu misturo o que eu acho que tem fundamento em comprovação científica com essa coisa moderna sem relegar em hipótese alguma a medicina convencional e as minhas origens porque o médico não pode relegar as suas origens é que nem pessoa que é humilde não relega as tuas origens é a mesma coisa tá o médico a gente tem que usar medicamentos muitas vezes hoje diz ah não pode usar isso aqui usa só lá e usa só isso e aquilo lá é a cúrcuma é bom pra isso o chá verde é bom pra isso isso aqui não tô dizendo que são coisas ruins mas muitas vezes vai ter que abrir mão de medicamento sim e essa limpeza hepática eu vou dar uma dica pra ele entra no meu canal e coloca assim limpeza de fígado doutor Fernando Lemos ou desintoxicação do fígado doutor Fernando Lemos tá eu sou totalmente contra eu acho que não é um assunto que a gente pode entrar que é muito longo não vem a calhar uma coisa assim mas eu sou totalmente contra tem muito mais prejuízos do que benefícios vou te contar uma coisa que me lembrei de um paciente agora sobre isso? não sobre medicina integrativa e tem a ver com limpeza mas só pra fechar esse assunto resumindo a pessoa toma vários laxantes a pessoa toma suco de maçã em grandes quantidades usa vinagre pra defecar e pra limpar e sair umas bolotas amarelas pretas pelo coisa e estão dizendo que as coisas do fígado que eliminaram pedra de vesícula e tudo assim não é não é, Vilela não é, tá realmente não é vai ter defensores tem grupos agora em rede social defendendo a limpeza hepática tem profissionais vendendo seus esquemas de limpeza hepática isso é muito mais prejudical do que ajuda tá já tínhamos que internar algumas pessoas por problema de desidratação e dores intestinais absurdas por causa disso aí tá entendendo? totalmente contra mas falando em relação medicina integrativa e tem a ver com o fígado chegou um paciente todo coloproctologista primeiro foi cirurgião digestiva que eu te expliquei tá antes de eu operar reto intestino e anos eu operava fígado pâncreas, básico o que é obrigado é um pré-requisito então é uma coisa que toda a gente atende e os pacientes sabe como é que é né Vilela ele acaba tendo confiança contigo quer até trazer o paciente o teu familiar pra tudo tá entendendo? vamos me levar pra paciente pra gripe é comum todo dia é mesmo? ah doutor eu só no senhor que eu confio é assim e paciente acontece isso aí né eu vou aqui então as pessoas acabam são pacientes meus acabam ouvindo muita coisa tanto que tu vai ver que tem muitos vídeos no planeta intestino que não tem a ver só com a coloproctologia entendi eu quero ouvir a tua opinião me dá a tua opinião em relação a isso aí então eu acabo fazendo porque a gente acaba sendo um formador de opinião e sabe que é algo que eu sou extremamente sério com os assuntos eu digo assim tu pode compartilhar todos os meus vídeos Vilela nunca vai ter bobagem ali nunca vai ter uma coisa que é um achismo do doutor Fernando Lemos porque muitas vezes o que o pessoal faz pra ganhar mídia? ah tem 100 estudos mostrando que o Vilela é legal e tem um estudo mostrando que o Vilela é um mala eu vou levantar só aquele um estudo porque te interessa porque me interessa tá entendendo? e aí chegou esse paciente ectérico ectérico é a pessoa que fica amarelada tá por um problema no fígado hepático hepático no fígado e ele já tinha passado por 5 colegas ele é da minha cidade e passou por colegas de fora do município vários gastro isso aquilo lá e acabou chegando lá comigo ele é meu paciente acido fiz esse exame aqui a ecografia normal um não ficou satisfeito pediu uma colângio ressonância só mostrou o fígado que tava um pouquinho inflamado laboratório as enzimas do fígado lá nas alturas TJ, TG, Pega, Magetan nas alturas lá e eu olhei pra ele e disse quase que eu chamei o nome dele aqui o que que tem tomado de diferente nos últimos meses ou comido de diferente foi por Deus que eu fiz essa pergunta Guilherme ele disse eu estou tomando chá verde como água há 6 meses doutor Fernando que aparentemente é uma coisa que é boa é bom chá verde é bom tá é bom que tu falou isso aqui porque não vão dizer que eu tô dizendo que chá verde é ruim chá verde é bom só que sabe-se que o chá verde em excesso ele dá lesão nos hepatócitos que são as células do fígado e o problema dele era o chá verde que estava usando pra limpar também fígado e desintoxicar fígado porque o chá verde até é bom pra parte hepática tomada em quantidades corretas nós apenas tiramos o chá verde e ele melhorou melhorou em 7 dias desapareceu a cor passou aquele desconforto por causa do chá verde então tu entendeu como não pode ser nem o 8 nem o 80 o convencional tu tem que ter conhecimento do que estão fazendo e tu tem que saber que tem algumas coisas novas muito bom coisa que eu utilizo tá entendendo mas cuidado pra dizer o alho é bom pra tudo o chá verde é bom pra tudo a cúrcuma é bom pra tudo gengibre é bom pra tudo cuidado se é bom pra tudo aí tá teve uma vez uma pessoa de rede social me mandaram um link um colega que tem uma rede social disse assim ah o planeta intestino do doutor Lemos aí ele é muito do contra das coisas novas eu digo não não sou não eu sou pelo certo né sabe Vilela que tá me conhecendo nós estamos nos conhecendo hoje ela tava minha esposa conversando com o Leni antes de tu chegar que assim e tu sabe que tem uma crítica que fazem muito pra mim meus seguidores que eu não rio eu não dou risada em rede social porque eu sou muito sério doutor eu queria muito ver sorrindo tá aqui a gente já viu algumas vezes já viu mas assim esse pedido né Francine é todos os dias né se o doutor não ri mas assim me fala doutor dá uma risadinha pra eu ver por favor e fica com essa brincadeira mas assim eu penso o seguinte eu penso o seguinte eu lido com problemas muito sérios a pessoa que tá com um problema quer um médico sério na frente dela tu leva tua mãe com um problema lá que é um médico sério por isso que quando dá um problema as pessoas acabam recorrendo então não é só um tipo eu sou sério a Francine esse dia brincou com um outro lá colega disse que que o Fernando Lemos como é que tu disse uma das pessoas mais sérias que ela conhece que as vezes eu não faço eu sou uma pessoa séria eu tenho senso do humor tão brincando tão brincando tão vendo que assim uma coisa não tem nada a ver com a outra né ser sério é uma coisa e levar algumas coisas na brincadeira não sou a pessoa que trabalha comigo lá no box sabe que a gente faz brincadeiras tudo assim tá entendendo mas as vezes brinco que eu tenho cara de brabo que eu sou muito sério que eu tenho até isso aqui já meio enrugado é o meu jeito mas eu faço isso aqui é por respeito a dor e a doença da pessoa que tá tá na minha frente ali claro então é é justamente isso aí então em relação a isso aí essa pergunta vamos falar da água então vamos vamos falar da água eu vi um vídeo seu beber água em jejum é beber água em jejum qual é o Vilela esse vídeo correu o mundo esse vídeo mudou a vida de pessoas do mundo todo tem pessoas que dizem eu sou alguém antes da desse vídeo e depois desse vídeo e eu te digo pra ti esse vídeo muda uma vida muda uma vida então vamos lá eu não sei viver sem esse vídeo pra minha vida primeiro de tudo Vilela eu tenho 1 metro e 83 pra 84 eu pesava 96 tá eu peso 76 hoje 76 76 esse é o meu peso tá eu infelizmente não tenho muito tempo eu jogo tênis é o meu esporte que eu adoro agora tá tendo a rolanda não posso acompanhar mas chego de noite vejo todos os videozinhos que é o meu esporte que eu adoro que eu amo tênis eu pudesse jogar todos os dias jogava mas assim água em jejum é uma das coisas que implicou a minha perda de peso além de várias outras coisas alimentação o probiótico que eu mudei minha flora intestinal série de coisas mas assim mas foi determinante a água é determinante é mesmo é vamos lá isso me interessa muito e assim ó e eu vou e eu vou estimular vocês daqui e todos que estão nos ouvindo aqui e que vão ver ainda e que não fizeram vocês vão fazer um teste durante 30 dias tá eu jogo o que tu quiser Vilela que tu nunca mais para tá bom tu não para nunca mais nunca mais na vida tu para só que assim ó era muito comum tu ouvir as pessoas dizendo assim ah eu levanto a primeira coisa que eu faço é tomar uma aguinha em jejum de manhã muito comum só que assim os estudos quem encabeçou esses estudos não foi eu foi a sociedade hídrica europeia junto com a sociedade japonesa que começaram esses estudos em relação a água em jejum água em jejum sem nada dentro sem limão sem vinagre sem a gente de oliva tá que a maior polêmica do meu canal foi água com limão em jejum que eu sou contra a maior polêmica de todas que nós tivemos até hoje é mesmo a maior polêmica de todas tá tem vídeo lá passou muitos milhões 7, 8 milhões lá deu briga com vários colegas aí não sei o que que fizeram vídeos até com o meu nome ali com a minha foto na frente ali tá mas isso aí não interessa é água em jejum só que descobriu-se que tem que ser 600 a 640 ml de água de manhã em jejum ou seja uma garrafinha daquelas comum 600 ml né sim a 640 ml de água em jejum tem que ser essa medida não pode ser menos ah é primeiro conceito tá pra ter tudo que eu vou te explicar tem que ser essa coisa pra tu poder fazer esse teste dos 30 dias e depois tu me manda um atice pra me dizer se tu vai parar ou não parar com a água tá aí então eu dormi de manhã primeira coisa acordei tu vai ter que tomar 600 ml a 640 de água em jejum e esperar 30 minutos pra se alimentar tá tu entendeu não pode tomar água eu tomo remédio de hipotereodismo não tem problema baita pergunta porque todo mundo faz essa pergunta é não tira não tira nada do jejum pode tomar junto o remédio e tomar tua 600 ml de água todo mundo pergunta tá bom a dor de remédio vai tirar vai tirar por que vilano que que é a ciência disso e quais são as repercussões que vocês vão ver no próprio corpo de vocês isso aqui os 5 continentes tem pessoas mudou a minha vida mudou a minha vida um dos motivos que me chamaram lá no ministério público federal lá em Brasília o procurador-geral da república o doutor Joemir Cássio Miranda fomos antes de começar a pandemia eu fui lá dar uma palestra pra eles foi justamente porque os familiares eles seguiam e uma das coisas que muitos lá seguiam lá no ministério público federal lá tava todo a cúpula militar tudo lá foi sobre a história da água em jejum que algumas pessoas tinham feito e tinham modificado a sua vida enquanto tu dorme tu perde água pelo suor transpira pelo olho enquanto a gente dorme a gente tem dois ciclos do sono né pelo olho nós temos dois ciclos do sono sabe vilano a gente tem o sono superficial que tem um nome chamado REM já ouviu falar R-E-M Rapid Eye Movimento movimento rápido dos olhos quando a pessoa dorme nisso a gente fica olhando quem é casado o olho fica mexendo assim ó um pouquinho né é o sono superficial né e depois tu vai pro sono profundo né depois tu volta pro superficial né é a noite toda isso né isso por isso que se tu te acordar de manhã no sono superficial e tu sonhar tu vai te lembrar né exato mas enquanto tu tá mexendo os olhos tu tá estimulando o duque do lacrimal que é pra manter o olho molhadinho né ah então tem uma função então o duque do lacrimal ele vai produzir líquido e esse líquido ele é perdido enquanto tu tá dormindo o teu suco gástrico continua produzindo suco gástrico numa quantidade menor mas continua produzindo e tudo isso é água envolvida quem ronca perde três vezes mais líquido durante o sono do que a pessoa que não ronca nossa pessoa que é muito obesa ou que respira muito pela boca perde três vezes mais líquido enquanto dorme então sempre que você acordar que nós acordamos nós acordamos desidratados sempre me interessa se é gordo, magro velho, novo as células quando a gente acorda porque a célula pra ter todas as funções todos os órgãos a célula tem que tá sempre inchadinha engurgitada ela nunca pode tá murchinha e quando nós estamos desidratados as células estão murchinhas aí a energia bagunça tudo bagunça então de manhã em jejum é o primeiro motivo pra tu encharcar as tuas células só que tu vai começar a observar algumas coisas primeiro de tudo aumenta o teu fluxo cerebral através das artérias carótidas que levam o sangue do coração pro cérebro e com isso aumenta e acelera a tua cognição e concentração nas primeiras horas do dia tu vai notar que vai ficar mais ligado a tua memória a tua concentração e a tua cognição logo nas primeiras horas da manhã primeira repercussão da água segunda coisa a água de manhã em jejum faz dar uma regeneração das células sanguíneas principalmente os leucócitos que as células de defesa te prepara pra infecção ao longo do dia quantas pessoas tu vai ter contato que estão gripadas que estão com doenças que tu vai pegar uma coisa e colocar a mão na tua boca então a água de manhã em jejum faz regenerar essas células de defesa então tu te prepara já no teu dia inicial pra lutar contra a infecção outra coisa de manhã quando tomar água em jejum todo o suco gástrico que foi produzido durante a noite ele é empurrado do estômago pro intestino delgado então a pessoa que tem problema de azia de refluxo disso aqui que começam e dizem doutor como eu melhorei só com isso aqui até tô parando de tomar uns omeprazol da minha vida pantoprazol porque ela empurra nas primeiras horas aquele suco gástrico que estava preso aqui empurra pra baixo outro detalhe funcionamento do intestino quando tu levanta aquelas fezes que estão no sigmoide tendam a ir pro reto estocar uma grinha de manhã em jejum o maior lubrificante pro intestino é H2 ou é água se tu me perguntar o que que lubrifica mais o intestino é suco é água ou é fibra é água água maior lubrificante intestinal que as pessoas tomam muito pouco pra tu saber a quantidade de água que tem que tomar Vilela tu tem que pegar o teu peso e multiplicar por 0.03 tá pra tu poder saber quanto toma de água por dia só que tem que ser os 600ml mesmo tu tem que tomar o resto tu vai ter que tomar porque uns tomam só 600ml depois não tomam mais no longo do dia e tem que tomar tem que completar aqui eu bebo água pra caramba aqui durante o papo isso aí é importantíssimo mas de manhã eu não tomo é engraçado não sou acostumado a tomar água de manhã outra coisa edemas incha pessoas pra ter as pernas inchadas que fazem essa famosa drenagem linfática eu disse tu faz uma drenagem linfática totalmente natural quando tu toma água de manhã em jejum porque o sistema linfático é ativado quando a pessoa incha a perna incha a pé isso aqui as mulheres no final do dia tu com meus pés inchados meu pé apertado toma água em jejum pra tu ver o que vai te acontecer outra coisa aumenta em 25% o teu metabolismo ajuda a perder peso olha só sabe o que é 25% Vilela é muita coisa é muita coisa 25% é muita 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 coisa e pessoas que estão precisando perder peso não que pessoas vão dizer assim Vilela já me perguntaram mas eu sou magro então vou perder mais peso é uma das coisas que vai te ajudar a perder o peso junto com a tua caminhada junto com a alimentação junto com o probiósico eu tenho um vídeo no canal Vilela que até eu tenho que atualizar sabe como é que é o título do vídeo como eu perdi 16 quilos e não recuperei mais quando eu te perdi 16 agora eu perdi na verdade 20 eu pesava 96 estou com 76 eu perdi quando eu cheguei nos meus 80 estou com 85 você está com quanto eu tenho 72 está bom né e você eu estou com 52 que altura eu tenho 1,65 por aí é isso aí nós temos que calcular o índice de massa corporal né para poder ver isso aí eu tenho quase uns 1,80 eu devo ter 1,80 e 1,70 e está pesando quanto? 85 é tem que perder um pouquinho não eu tenho 1,70 essa margem de erro que você deu essa margem é muito não tem que perder já estou no processo e isso da água em jejum vai te ajudar muito em relação a isso aí além do que não é que você deu uma margem de erro aí e é esdrúxula eu tenho algo entre 1 e 2 metros é e na verdade então esses são os principais benefícios Vilela da água de manhã de jejum de tomar água em jejum é assim ó e por que 600 mililitros a 640? porque chegou ah chegaram nesse estudo tentaram várias coisas Vilela eu tomo agora particular eu tomo 1200 a 1500 ml de água de manhã em jejum por dia e pode? todos os dias em jejum eu me ataptei não precisa me copiar eu digo para todo mundo não precisa me copiar é que eu me adaptei a tomar essa quantidade de água de manhã em jejum ah eu tomo mais água de mais 5, 6 litros claro que água de mais também prejudica sobrecarrega demais óbvio principalmente se a pessoa estivesse afogando é sim é agora eu meti um Fernando Rocha aqui agora foi o a clara e o ovo agora que eu nossa foi constrangedor vamos fazer um churrasco daqui a pouco é mais ou menos e na verdade assim ó mas eu tomo isso aqui tranquilamente só que o que que eu vou dar a dica quem não está acostumado a tomar essa água em jejum toda essa quantidade de água eu não estou por exemplo então tem uma dica toma 200 ml de manhã em jejum espera meia hora e a cada 3 semanas tu aumenta mais 200 ml tá marca bem no calendário toma 200 ml não mas eu não preciso também pegar 600 e tomar de uma golada só não não precisa só que eu posso acordar vai vou tomando devagar só que tu vai atrasar para tu poder comer alguma coisa de manhã sim claro porque tem que esperar 30 minutos o problema é que as pessoas me dizem assim porque nós temos que ver a vida real claro as pessoas levantam e tomam o seu café para ir para o trabalho verdade tá entendendo então ou tu vai ter que levantar mais cedo ou tu tomar e deixar para comer no trabalho tá porque tem que ter esse período de 30 minutos entre entre tu ingerir os 30 ml os 600 ml e tu ficar comendo alguma coisa entendi tá então outra pergunta que fazem muito qual a temperatura da água essa pergunta fazem demais é tá é temperatura ambiente não pode ser gelada eu tomo só gelada os estudos os estudos para todos esses benefícios foram com água temperatura ambiente nem morna nem gelada tá eu não estou nem dizendo que não pode mas os estudos é com a água com a água numa temperatura assim e é esses os os grandes e o lance do limão né e botar limão nessa água é tu quer tu quer tu quer comprar a briga aqui né Vilelo nessa porque quando eu fazia jejum intermitente falavam para tomar água com limão quase todo mundo diz Vilelo é né mas eu tenho muitos casos assim graves de pessoas tomaram limão e perfuraram úlcera o que? porque ele é muito ácido o que que é o problema? eu vou ter que resumir muito rápido muito rápido muito rápido doutor eu tomo limão porque o problema do estômago não é a acidez como sempre disseram é o que os médicos integrativos agora ou outros dizem para falar totalmente contra do que essa é uma briga não é comigo é com todo mundo tá ah o problema do estômago é a acidez os conversões diziam agora todos os outros dizem o problema é o contrário não estou nem entrando nisso a contar o mérito é o seguinte doutor é que tomar água de manhã o limão de manhã em jejum quando ele vai chegar ele vai se tornar depois do sangue alcalino ele vira básico depois que chega no sangue já ouviu isso aí Vilelo? já ouviu? claro né ok vamos dizer que é verdade isso? vamos dizer que é verdade? concordo contigo hein? tá bom tranquilo mas os 10 a 13 minutos que leva para absorver para o sangue o contato que fica que ela é ácida no teu estômago ali ele vira ele vira básico quando é absorvido para o sangue estômago vai para o duodeno e duodeno ali que tem uma absorção que vai para o sangue e esses 10 a 13 minutos ele fica lá fica lá e pessoa que tem que tem uma erosão que tem baústra e pessoa que tem tem uma varícia esôfago que vai sangrar vai ter uma hemorragia quantas pessoas que depois que eu fiz esse vídeo que bateram contra um médico fez um vídeo e eu coloco lá quantas pessoas manifestaram doutor o meu pai quase morreu por causa do limão em jejum porque o meu pai tinha isso aí eu não estou dizendo porque muitas pessoas vão se manifestar mas eu tomo limão em jejum é maravilhoso para mim que bom que é maravilhoso para ti que não tem problema nenhum no teu estômago e se a pessoa não sabe que tem e se a pessoa é uma coisa borderline que não é nem aquele caso porque as vezes a pessoa tem já um probleminha e é leve e não sente nada e aí e pode dar uma hemorragia e pode dar uma uma perfuração numa úlcera do duodeno como eu já tive isso aqui e eu digo sempre assim uma vez eu falei que eu me irritei com um comentário lá eu falei o seguinte quando perfurar um estômago um duodeno sangrar uma variz de esôfago chama um médico que mandou tomar o limão de manhã em jejum que eu quero ver primeiro se ele é cirurgião você vai resolver você vai assumir essa encrenca chama lá no caso devido eu mostro quem é que eles vão chamar é o cirurgião né é o médico que não recomenda isso aí né é a mesma que o do chimarrão exato aqui no chimarrão o chimarrão o nosso estado do Rio Grande do Sul é um dos estados é o estado que mais tem câncer de esôfago ah é? de todo por causa do mate hein ó vilhela jejum ah tá lembra que toda noite nós estamos produzindo ácido e tu vai tocar uma água quente em cima de um estômago com ácido ácido com água quente vai dar o que? dar esofagite dar gastrite da úlcera tem um vídeo muito legal no canal se você digitar chimarrão e tereré doutor Fernando Lemp eu falo tudo explico a temperatura como é que é então o problema não é tomar chimarrão todo dia é tomar em jejum jejum e outro detalhe vilhela outro detalhe o chimarrão ele não pode ser temperatura da água muito quente tá tem que ter entre 60 e 65 graus por exemplo tu colocou água quando deu vai dar a primeira fervurinha aquele barulhinho tu tem que desligar tá porque a água é muito quente sim outra coisa que eu vou dizer eu não sugiro tomar grandes quantidades de chimarrão porque assim ó pega a bomba aí ela não é cheia de furinho é é né é dá pra ver aqui os furinhos os furinhos é por causa dos furinhos que elas vão entrar vai entrar água pra tu poder pra tu poder fazer a sucção certo certo pessoa que tem muito problema de gases isso aqui paquito então tem que cuidar o paquito entra muito ar isso aqui não vem só isso aqui não toma chimarrão imagina se tomasse porque problema de gases que é uma coisa que perguntam muito tem que investigar muitas outras coisas tem tolerâncias alimentares um monte de problemas aí que tá minha sogra que Deus o tenha não que ela morreu mas que Deus o tenha ela cara como tem problema de gases e ela toma muito muito chimarrão mas que Deus o tenha na minha terra lá falam só pra quem morreu é então mas é que é que eu adoro ela tá bom mas pode ser então eu vou dar um toque pra ela porque ela toma muito chimarrão pode ser também né o chimarrão é o seguinte eu acho que tem que ser moderado tá lá na nossa terra o pessoal anda com a térmica é aqui ó exato que nem eles andam por tudo vai pra praia leva assim ó o mate tem que ser algo moderado tá tem que comer algo antes de tomar eu sugiro não tomar demais o mate troque um pouquinho o chimarrão pela água o que será que é demais num dia vai pra ter uma medida assim ó uma térmica uma térmica que tem o que um litro um litro tá entendendo até que é aceitável pra quem é um apreciador de mate entendi mas tem pessoas que tomam três térmicas o que? tem tem pessoas que ficam de manhã tomando e a água fervendo vai dar problema tu sabia que tem tem um núcleo tem um núcleo de estudantes e doutorandos do Japão que o Japão é um dos outros locais que tem muito câncer de esôfago isso tomou por causa do saque mas o saque é é não é quente é mas é ácido é aquela é do arroz do arroz e tem muita uma mistura lá que na verdade nitrosaminas e coisas que pode causar também isso aqui então os locais onde tem muito é Rio Grande do Sul tem outros países e Japão e muitos pessoal do Japão fazem intercâmbio em algumas escolas de cirurgia digestiva no Rio Grande do Sul por causa disso pra poder ver os câncer de esôfago eu não tô dizendo que é só a causa do mate mas o mate de manhã em jejum ele é atribuído sim como um fator de risco pra câncer de esôfago e estômago proximal tá entendendo então isso aí é uma coisa assim que tem que ter muita cautela tá tomar demais água não tomar muito quente troca um pouco o mate por mais água toma mais água muito mais água ao longo do dia não pode substituir o mate pela água tem que continuar tomando água também pura ou não com toda certeza a água não baita pergunta na verdade muitas pessoas me dizem doutor eu tomo muito mate muita água na verdade quando tu mistura a erva a formulação da água do H2O muda muda é introduzido na química o corpo não absorve como o H2O não absorve até pra lubrificação pra ir pros rins até vai a água mas pro intestino tem alguma componente algum radical que você liga com o H2O ali que não lubrifica tanto o intestino tá entendendo importante importante tá e aí outra coisa desculpa votar nesse assunto mas é um assunto que muitas pessoas vão perguntar e muitos me pediram que eu falasse quando eu viesse aqui tá não podemos deixar pra falar também sobre hemorroida que é um assunto que nós não abordamos ainda hemorroida tá anota aí hemorroida me pediram muito o assunto em relação a corpo estranho no reto tá verdade tem histórias aí que a gente vê né desde legumes sim é lâmpada sim assim ó brinquedos né brinquedos né pessoal cuidado com essas introduções ô ô Paquito escuta isso aí presta atenção sim assim ó primeira coisa nós já explicamos como é que é a introdução sim no coito anal no exame um objeto é a mesma coisa como se fosse um pênis correto 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 tá eu tenho histórias mil pra te contar não dê pacientes dos outros pacientes meus tá lâmpada fluorescente que quebrou lá dentro mas como mas por que que a pessoa vai colocar uma lâmpada fluorescente qual é a chance de dar certo o mais interessante que coelétrico é esse velho que que vontade de acender o cara acha que é um vagalume o que que é o mais engraçado já que eu quero falar uma parte engraçada aqui é aquela compridinha é compridinha aquelas na verdade o mais engraçado de tudo tá claro que na hora nada disso é abordado eu não falo nada sempre quando o paciente eu com um corpo estranho pra mim ou pra qualquer patologista ele sempre quer ter justificar o porquê e eu não preciso saber justificar eu tô ali pra resolver o problema só que o interessante é o seguinte eles querem justificar sempre justificam com as coisas mais desdruxas do mundo eles não falam que tropeçaram e caíram em cima olha aqui o seguinte esse da lâmpada esse da lâmpada sabe o que ele disse só que eu tô contando porque assim eles não sabem que eu lido com isso há quanto tempo é e todas as histórias que ele pode imaginar e contar você já escutou primeira pergunta quem é que troca a lâmpada pelado segunda porque esse eletricista safado esse né porque na verdade esse contou esse da lâmpada aí que esse senhor quase morreu na verdade ele contou que tava trocando a lâmpada e caiu em cima da lâmpada então primeira coisa quem troca a lâmpada pelado não existe segunda quem é que deixa uma lâmpada fluorescente bem certinho pra encaixar assim ó exato aqui ó é pá é mesmo que alguém fique segurando a lâmpada ali então sempre que pontaria esse esse anos né é então na verdade sempre me justifico isso aqui mas assim ó lâmpada foi estilassou lá dentro mas cara tá pessoa foi não façam isso pelo amor de Deus os caras só de pensar já me dá um negócio teve agora então quebra lá dentro e sangra tudo teve um último caso agora aqui um último caso que eu posso contar do meu consultório agora que foi o último caso de corpo estranho agora aí um senhor que disse que você citou e empurrou uma caneta bique lá pra dentro sem a tampa ai caramba e lacerou o canal anal não perfurou pra cima mas lacerou o canal anal tá entendendo e vai operar comigo e caneta que a principal coisa é muito fina né é caneta nossa outra coisa que tu vai até vai até achar esdruxo sabia que eu já tirei várias bolinhas de ping pong de dentro do ano bolinha de ping pong mais chato de tirar porque difícil de pegar vilela mas ela fecha ela murcha lá dentro né não é daquela fecha sabe quando amassa a bolinha não é tem umas bolinhas de ping pong profissionais que são aquelas bem duras né e como se tira eu sou do tempo que jogar a bolinha com uma marca chamada Crolon que nem tem mais que era uma bolinha muito dura que não quebrava e aí é muito chato de tirar tem que colocar uma ventosa pra tirar caramba e tem que abrir é a maioria dos copos estranhos eu tiro lá por exemplo já teve berinjela berinjela já ouvi falar então mas berinjela fica lá dentro quebra e fica na verdade é o seguinte a grande maioria dos copos estranhos a gente consegue tirar por baixo tu anestesia o paciente tu tira ou tu consegue tirar mesmo em consultório tá com a tanta prática que a gente tem a gente consegue retirar em consultório muita coisa tá entendendo que nem pessoa perdeu camisinha lá dentro do reto canal anal dá pra tirar tu coloca teus aparelhos aqueles aparelhos abre vai lá e puxa só que assim é fácil falar né no meio tem fezes claro tem caixada tem um monte de coisa lá dentro não é tão simples de olhar vou lá pescar não 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 peraí aqui e não esquece que tu tá num orifico cueca queijo berinjela aqui a camisinha não não mas por que que e assim ó por que que você acha que as pessoas outro que fez outro pegou uma como é que se chama aqui mandioca mandioca ou aí mandioca mandioca também mandioca um senhor idoso esculpiu um pênis uma mandioca olha o trabalho que a pessoa tem por que que não pega um de borracha né as vezes é grana você acha não né como não é por causa de grana não é por causa não 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 é fetiche mesmo é fetiche mesmo ele esculpiu um pênis no no e aí quebrou lá dentro que que foi quebrou foi só chato de tu retirar a maioria tira por baixo alguns tem que abrir a barriga puxar pela barriga ou empurrar de cima muito comum não imaginava que tinha que abrir a barriga tu viu aquele pulbo retal que nós vimos ali olha como tudo da aula é importante as vezes a pessoa consegue introduzir tanto que entra naquele ângulo e sobe pro peritone lá pra dentro e perde lá dentro aí eu não consigo puxar pro baixo não tem como né aí tem que abrir a barriga as vezes tu empurra tu abre não precisa nem abrir um teijinho tu empurra de cima pra baixo a pessoa tem que ficar na barra tem que ficar internada tem que ficar olha uma série de transtornos tá entendendo o do pepino o da berinjela falou que esse é barbado mas qual desculpa que deu que também tropeçou e caiu eu não me lembro desse a maioria diz que tropece e cai tá isso aí tá eu não falo nada não é seu papel julgar a pessoa também não é seu papel tá entendendo mas assim outra coisa que é chato de tirar e eu tive alguns casos sabe aquelas rodox sabe o que é rodox não tipo aqueles inseticidas ah sim 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 tem um aí olha lá pega um aí pra gente por favor é mas só pra entender colocaram isso também é muito isso aí acontece não comigo com vários patologistas coloca isso aqui né exatamente isso exatamente isso e na vela geralmente entra isso aqui e é difícil coloca por essa parte e é difícil de tu tirar e puxar isso aqui e outra coisa não esquece o seguinte ó orificional exato tira isso aqui tenta fazer isso aqui sair tem que dilatar tem que saber como tirar tá entendendo aí é porque entra por essa parte aqui não que eu tenha colocado mas deve ter que colocar por essa daqui e fica essa eu vou fazer uma pergunta isso não deve ter acontecido vocês imaginam daqui pra onde eu vou pacote de Pringles se o cara coloca isso ninguém colocou um Pringles Pringles é de ele é molinho Pringles nunca comigo nunca ah tá eu acho que nem porque ele é de papelão mole né o Pringles deve ser mais fácil porque ele amassa o que aconteceu é ele amassa o que aconteceu com um colega lá no hospital da PUC não foi comigo que aconteceu que foi introduzido um pé de uma mesa meu Deus uma das coisas mais esdrúxulas que eu já ouvi a cara quadrada ela era toda esculpida ainda por cima putz trabalho mas foi por baixo também que tirou foi por baixo que tirou mas assim ó imagina a pessoa a pessoa chegando com isso aqui nossa porque tá pra fora né nossa meu Deus e eu ouvi falar de um amigo meu não sei se ele inventou essa história mas ele trabalha no hospital falou que chegou um cara com dois maracujá não tudo é possível porque o reto dilata a vilela mas veja isso doutor dois maracujás primeiro tá muito nervosa muito tensa o segundo ele falou também que tava aqui tropeçou e caiu em cima dos maracujá agora vamos fazer esse exercício mental os maracujá tinham que estar exatamente um em cima do outro não é numa posição bem equilibrada bem equilibrada e ele caiu exatamente em cima mas não é nem isso o esfíncter interno nós aprendemos que ele é fechado ele tem sempre um stop ali tá entendendo então não tem não tem nunca justificativa não tem nunca chega lá e fala o doutor deu ferrou aconteceu outra coisa que colocaram que eu me lembrei agora que foi difícil de retirar foi o um protetor de charuto não sei o que que é isso é uma tem os charutos né tem um protetor de metal né que tu abre assim tu coloca assim como se fosse um porta caneta ah tá tipo um guardador de charuto guardador de charuto tá entendendo nossa a charuto devem colocar também mas charuto é mole é fácil de tirar só que é na verdade nada é muito fácil de tirar nada é muito fácil de tirar esse charuto na verdade tava misturado com um monte de fezes tava muito chato de tu retirar tá entendendo mas teve alguma coisa assim que foi o mais difícil de tirar o mais complicado de ter fazer cirurgia sei lá eu vou dizer uma coisa pra ti não é nem por cirurgia as vezes cirurgia tu faz tu consegue retirar até mais fácil porque tá anestesado da pessoa porque a maioria das pessoas que chegam no meu consultório que eles me pedem e falam doutor não me leva pro hospital eu não quero passar esses constrangimentos todo mundo me vê lá que o senhor vai tirar me tira aqui esse que eu tirei o charuto do protetor de charuto do charuto ele é uma pessoa que é do fora do meu estado que estava lá pela nossa região visitando o Uruguai e ele chegou e me disse assim Vilela com essas palavras eu vou morrer se o senhor não tirar aqui eu não vou pro hospital doutor e eu disse e se eu não conseguir tirar e o senhor não for pro hospital o senhor vai morrer tá eu tenho experiência em retirar eu sou especialista só que muitas vezes mesmo com toda a minha experiência as vezes não sai diz tá muito pra cima tá muito pra baixo tá dobrado tá angulado tá uma série de coisas sim que pode acontecer que pode acontecer tá entendendo pode acontecer graças a Deus eu consegui tirar lá mas foi uma trabalheira eu tive um suador literalmente o que que era? era o do protetor do charuto foi muito chato de tirar mas o que eu acho mais chato é quando é redondo tipo uma bolinha de ping pong tá e depois a pessoa seguiu bolinha de ping pong qual é o fetiche que tem não é nada não tem nem formato fálico é que tem lá na acho que na Tailândia aquelas mulheres que espelem popoarismo popoarismo que espelem bolinha de ping pong é a mesma coisa que eu digo sempre assim cuidado quando tu comer galinha quando tu comer risoto cuidado pra não engolir os ossinhos de galinha porque é muito comum o ossinho de galinha as vezes a pessoa engole ela tem geralmente ela pode trancar em três pontos se não trancar esses três pontos sai com as fezes tranquilo mas é muito comum a pessoa chegar com uma dura insuportável achando que a galinha morroda e eu vou tocar tá com o osso de galinha trancado lá no reto ele fica numa posição sai atravessado que nem palito palito de dente? palito de dente? esses palitos de dente assim tá entendendo é muito comum lá pra região da fronteira o pessoal ficando com mania de ficar com palito na boca as vezes as pessoas mais antigas ficam lá e as vezes lá engole que nem mais uma coisa assim mastiga muito bem porque ou vai trancar na saída do estômago que chama-se piloro ou vai trancar na separação entre o intestino delgado e grosso que chama-se válvula e lucecal ou vai trancar na linha pectina que é quase na saída do reto e chega lá e pá sai assim e as vezes fica assim olha palito isso aqui esses dias um engaliou um palito inteiro eu até disse pra ele depois que eu tirei eu pensei como é que tu me conseguiu ele comeu uma cuca uma cuca sabe o que é cuca? sabe o que é cuca? é bolo de bolo doce né? é tipo um pão e tava dentro tava dentro mas eu pensei que pedaço colocou na boca né pra engolir não, era muito perigoso minha mãe fazia fechava né aqueles negocinhos de carne mas carne né era enrolada carne enrolada com o negócio fechava porque aquilo era muito perigosíssimo é e de peixe né é espinho de peixe também né de peixe também né são tudo coisas muito perigosas né eu já fiquei engasgado aqui é um desespero é um desespero né e tu falou em 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 espinho de peixe tu sabe essas sensações as vezes assim sabe Vilela eu nós não chegamos muito nesse assunto eu eu tive algumas experiências sobrenaturais com pacientes ah é você falou isso o que que foram eu tive Vilela eu sou uma pessoa extremamente racional a minha esposa e meus pais que mais me conhecem sabem que eu não sou irredutível de mudar a opinião óbvio que não quem é isso aí é ignorante mas a pessoa tem que me argumentar muito bem pro Dr. Cadipo não então na verdade a fé que eu tenho em Deus e que eu professo é porque eu tenho experiência com esse Deus tu me achou até agora eu sou um bobinho eu sou uma pessoa só pra me conhecendo eu pareço alguém que é fácil de tu engamelar claro que não né Vilela muito cético inclusive é muito cético eu não acredito eu não acredito em quase nada que nem quando as pessoas que eu me dizem doutor eu não acredito em mudança de pessoas eu também não ninguém muda a não ser que tenha alguma intervenção divina só assim que eu acredito em mudança de pessoas e na verdade Vilela eu não começo uma cirurgia minha eu não começo um dia de atendimento se eu colocar Deus em primeiro lugar tanto que essa explosão de Rosário do Sul lá naqueles fundão vamos chamar assim sabe que eu amo mas as pessoas lá no fundo tem Deus na jogada só pra tu saber tem um chamado tu quer saber como é que eu fui pra Rosário se dizer sob o natural tu quer saber eu nunca contei isso eu contei uma vez na igreja porque além de Deus eu sou frequentador da Assembleia de Deus o meu avô tava contando pro Lene foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul minha família toda esse grupão de médico aí tudo são são crentes sim e ninguém é bobinho Vilela ninguém te engana ninguém te engana tá entendendo então você que talvez tá ouvindo assim eu digo antes de tu comer uma fruta que tu não comeu experimenta antes da opinião se eu te der uma fruta desconhecida e te dizer que gosto tu tem que fazer não sei porque tu nunca experimentou experimenta antes experimenta tá entendendo e eu inclusive uma vez no mês eu prego na minha igreja local e eu não faço nada sem colocar Deus na jogada nada a maior dúvida de um médico é pra onde vai depois de acabar a sua especialização ali tu decide a tua vida ali é a decisão devida ou tu vai dar um passo errado é que nem tu eu sou um ator as tuas escolhas se tu fizer ali vai dar tudo errado a escolha de um médico depois da especialidade ela é decisiva ela é decisiva e quando eu acabei a coloproctologia eu estava em Porto Alegre obviamente tinha convites pra ficar lá tinha convites pra ir em várias outras cidades maiores mas eu e a minha esposa a Francine era ateia Vilela Francine era ateia não acreditava em nada Francine é uma serva de Deus hoje uma advogada bem sucedida uma advogada também de defesa médica o escritório lá dela é um escritório muito conhecido ela é uma excelente advogada e nós começamos a orar pra Deus pra onde que eu era que eu ia ir só que eu sou especialista tá entendendo eu já era especialista eu tinha experiência eu trabalhava já em outras cidades eu tinha um hospital que eu trabalhava numa cidade não vou citar o nome aqui que eu era o Procto referência a tendência seria ficar lá ou lugares muito maiores um Proctologista chega em Londres a hora que tu quer é mesmo tem trabalho ah pô tô falando com um Colo Proctologista tá não é o qualquer um se tu chegar agora aqui em São Paulo e tu abrir teu consultóriozinho ali não precisa fazer nada as pessoas fazem doutor abre consultório em São Paulo toda hora me pedindo o que mais me pedem me consultam em todo aquele lugar aqui é que eu não tenho tempo nem de tomar lá na minha cidade porque vai todo mundo pra lá pra qualquer lugar ah vou pra Paris eu entro como Colo Proctologista sempre especialidade elitizada tá entendendo e nós começamos a orar pra onde nós iríamos o meu pai dizia assim pra mim tu vem pra qualquer lugar tu só não vem pra um lugar qual? Rosário do Sul ué? porque o meu pai é urologista só que sim ele era lá quem conhece o doutor Clóvis lemos muito bem sucedido ele foi numa época pra lá que não tinha urologista em 10, 15 cidades quase toda a família é uro eu só mudei pra Procto na residência eu ia fazer uro toda a minha vida desde o meu primeiro semestre eu ia ser mais um uro na família graças a Deus que eu troquei eu adoro minha especialidade isso não vem pra cá então meu pai se tinha uma pessoa que poderia me dizer o meu pai primeiro ele é meu pai ele me ama ele queria ter o filhinho dele por perto certo? tudo pai que é o filho por perto certo? só que ele por entender e me amar ele dizia não vem porque aqui não tem escampo pra um proctologista a cidade é muito pequena aí eu e a Francine estávamos orando e a minha mãe Luna Sônia Lemos eu até me emociono quando a minha mãe é uma das melhores pessoas do mundo o coração dela ela chega a parecer boba de tão boa que ela é não sei se eu conheço alguma Dona Sônia Lemos nessa vida deve ter perdido por aí mas como ela a gente não tem e ela tinha um grupo de oração tem ainda com umas irmãzinhas da igreja e eu disse pra mãe mãe coloca em oração pra onde que eu tenho que ir tu quer saber o que aconteceu Vilão o que Deus acordou uma criança de seis anos neto de uma das irmãs que faziam um grupo de oração da minha mãe e acordou essa criança e disse que como o quarto dele ficava como se fosse iluminado e veio uma voz e disse pra criancinha manda avisar pro Fernando Lemos que a previu pra Rosário do Sul Deus falou com uma criança que não me conhecia direito seis anos Vilão seis anos aí essa criança contou uma coisa tão específica contou pra avó a avó contou pra mãe a mãe passou pra mim e eu e a Francine Deus falou conosco e disse nos deu paz no coração é pra Rosário do Sul que tu vai se eu não fosse Vilá eu acho que eu não seria o doutor Fernando Lemos do Planeta Intestino que vem pessoas do mundo todo pra Rosário do Sul você foi contra todas as contra tudo quando eu disse que eu ia pra Rosário do Sul meu pai colocou as mãos na cabeça você tá louco os meus chefes disseram não vai cidade muito pequena não tem Lemos como ele acredita que uma criança foi tocada por Deus e falou com um médico especialista e aí foi a decisão devida quando a gente toma as decisões corretas dirigido por Deus Vilá dá tudo certo na vida é verdade e algumas experiências sobrenaturais que eu tive uma delas aconteceu há uns dois três anos atrás ali em Rosário eu estava operando a paciente estava necessário do umbigo pra baixo paciente de uma cidade de Bagé chamado Bagé lá no Rio Grande do Sul ele estava com a posição com as pernas pra cima posição como o Paquito falou do frangoçado né frangoçado e eu acabei eu já estava acordado ela conversou comigo mas fica assim fica um campo que a gente deixa um pano que a gente tem pra pessoa não ficar olhando ali né Vilhela conversou comigo acordado né claro e lá e aí ela foi nas revisões e eu vi que ela estava incomodada com alguma coisa ela estava incomodada na segunda revisão ela chegou pra mim e disse assim doutor eu tenho algo pra lhe dizer e antes ela me dizia eu disse assim eu vi que a senhora estava incomodada com alguma coisa não me acontece eu estou muito incomodada eu estou intrigado doutor e o senhor vai achar que eu sou louca ela não sabia que eu era evangélico nada ela disse o senhor estava no meio das minhas pernas assim lá eu assim entendeu Vilhela é como se tu fosse ela a cabeça dela aí e eu aqui operando só com o campo separando aqui ela não conseguia te ver não conseguia me ver só o campo assim ela conseguia olhar por cima do campo pra lá quando eu olhei pra lá eu olhei alguém em cima do senhor com o formato de Cristo e com a mão no queixo lhe olhando todo o tempo e do ladinho tinham seres que pareciam anjos só que eu sou ateia doutor eu não acredito em nada nessas enganações só que eu fechei meus olhos e o senhor lembra que uma hora eu falei com um anestesista só pra ver se estava acordado e eu fechei e eu abri e todo o tempo aquele ser estava parado e olhando o senhor pra baixo e eu disse pra ela não foi ilusão esse é o meu amigo que eu convido todos os dias pra participar das minhas consultas e das minhas cirurgias eu não consegui ver ele mas Deus tem algo com a senhora pra senhora crer pra senhora confiar essa paciente é minha paciente até hoje teve uma outra situação bem parecida uma senhora que começou a dizer que viu anjos passeando por cima da minha sala cirúrgica enquanto estava comigo operando também é porque médico é uma das profissões mais céticas é céticas que não acreditei em nada exato tá entendendo só na ciência o que é é e outra e outra que eu tive pra finalizar essas aqui essa foi uma experiência muito pesada quase de filme não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre só vou dizer o quarto 109 que eu nunca mais esqueci isso aconteceu há 19 anos atrás me chamaram numa madrugada minha equipe eu era ainda residente e sabe aquela quando tu entra na juventude que tu fica um pé na igreja um pé no mundo sabe que todo mundo passa o Leni eu nunca saí da igreja mas sabe aquela coisa assim aquela convicção que tu acaba perdendo e aí chamaram e aí desceu um monte de equipe pra lá pra reanimar o paciente tinha um monte de residentes porque lá tinha uma briga que ia chegar primeiro o residente da cirurgia ou os da clínica pra reanimar pra tu aprender a fazer a reanimação tinha umas 10 pessoas no quarto umas enfermeiras e tu reanima por 30 minutos essa é a regra mundial se não saiu em 30 minutos não acabou acabou foi reanimado em 30 minutos e quem tinha chego era eu primeiro do que os outros então quem dominava quem mandava lá era eu porque quem chega primeiro é o que comandou tudo lá tipo o pessoal da enfermagem ali ajudando um ambuzando um massageando e outro massageando e outro caxin e faz a tropina e faz a adrenalina na época do residente faz tudo isso aqui quando bateu tem uma pessoa disse não pessoal nós vamos tocar mais um pouco tem que obedecer quem tá no comando bateu 30 minutos se lembra os colegas falaram assim não vou tocar mais um pouquinho resumo a gente foi até mais ou menos perto dos 45 minutos o homem não voltou e era um paciente que a minha equipe tinha operado e nós ia dar alta pra ele no outro dia nós tínhamos avisado pra família que ele ia ter alta um câncer de pâncreas o que me acontece talvez eu tava nessa ânsia de tocar mais porque eu queria que ele retornasse porque eu disse pra família que ele ia ter alta no outro dia o cara morreu aí quando acabou tá vamos lá vamos aguardar as coisas tudo aí daqui a pouco esse homem começou a se retorcer na cama porque existe nós médicos somos céticos sabe existe umas mioclonias involuntárias que é uns movimentos que pode acontecer que a pessoa tá morta e pode ter pode pode eventualmente tem eventualmente tem mas mioclonia porque a gente médico a gente excede sempre que achar uma explicação por umas coisas que não tem mas aquilo lá aconteceu pra mim aquilo lá foi uma coisa que fez eu entrar pros trilhos começou a mexer só que ele começou a mexer um pouco pra mais e começou a fazer uns movimentos de se retorcer e uns grunhidos resumo da obra treze e pouco da madrugada né aquele quarto esvaziou em rapidão rapidão até os pacientes coitados saíram com o soro na mão do quarto tinha seis pessoas no quarto era um quarto do SUS é um quarto grande do SUS e só ficou uma pessoa no quarto com ele só eu porque o negócio aí era comigo tu acredita eu digo assim eu não tenho por que inventar nada que me conhece sabe como eu sou até meia luz ficou no quarto acabou diminuindo uma fase da luz filme de terror filme de terror e eu consegui com os meus olhos quase que ver vamos chamar de espíritos maus talvez vamos dizer assim buscando a alma daquele homem e saindo pelo quarto você viu vultos escuros e aquele homem gritando rando como se não quisesse ir para o lugar onde ele iria isso aconteceu comigo no meu primeiro ano de residência de cirurgia geral quem está ouvindo vai saber qual hospital que é que eu não quero citar o nome aí eu opa é comigo essa experiência porque Deus não dá experiência só para alguma coisa é comigo aí foi uma das coisas que fez eu dizer olha essa vida é passageira depois daqui tudo está recém começando e eu acho assim ó a vilela quase impossível não consigo entender como é que médico não acredita em Deus não consigo entender é impossível a vilela é impossível a maioria dos médicos não creem é impossível tu pensar que tu pode engolir uma coisa e aquilo lá ter uma digestão tão perfeita e não apodrecer dentro ou eu te beliscar e milésimos de segundo subir até o teu cérebro e vir pelo ramo inferente te dar novamente uma sensação de dor e tu te arrepiar e dar a adrenalina é uma coisa tão perfeita coisa impossível então eu tive eu tenho apenas algumas muitas experiências mas esse cara o que que deu você foi embora depois ele morreu e ele pegou depois que depois que aqueles outros se aproximaram dele saíram como se fosse por uma janela de madeira que tinha ali eu me lembro até onde bem era a porta ali e aí ele parou e ele morreu e deu acabou e acabou tudo e ele morreu buscaram a alma dele porque a eternidade é uma realidade Vilhela quem já viu muitas pessoas morrendo eu já vi todo médico já viu qual é a coisa que é comum a todas as pessoas Vilhela assim ó é muito já foi em velório já foi em velório ok você não tem uma sensação de soltar o boneco ali é é muito estranho eu não consigo entender como é que médico não é pessoas mais devotas a Deus do mundo milhada quando tu tá ali com uma pessoa ali ela morre na tua frente é como se tu vê que ali foi só o corpo que saiu é uma chave o corpo saiu pô alma e espírito alma e espírito são eternos são ali tá entendendo só que é aqui é aqui nessa terra que a gente decide tudo não tem brincadeira talvez eu tô aqui também pra dizer isso aqui tem brincadeira e eu não sou alguém de brincadeira eu levo minha vida muito muito a sério eu não eu não em hipótese alguma eu coloco os meus méritos eu em primeiro lugar e não ter falo da boca pra fora é Deus que tem um propósito de querer fazer chegar pessoas lá porque eu atendo pessoas é tudo que é criança Vilhela e o médico tem que ter tudo que é criança não brigo não discuto mas ninguém bem capaz eu sinto tudo mas tem muitos casos que entra oportunidade e eu sinto é pra falar pra essa pessoa e geralmente quando eu sinto isso de falar Vilhela porque não tem nem tempo na consulta é tão rápido né Vilhela as consultas e isso que as minhas consultas não são rápidas a pessoa diz eu precisava ouvir isso aí ou eu tô isso eu tô aquilo aconteceu agora com um dentista do Canadá de Toronto começando comigo uma telemedicina agora agora duas semanas atrás fui falar uma coisa pra ele disse eu falei teu problema não é doente teu problema é outra coisa ele é um cara muito culto conversando eu sou desviado eu luto contra isso é isso aqui é isso aqui e aí isso aí mas eu incentivo a todos a a tentar conhecer não falar não ter o pré conceito né em relação a a esse assunto aí mas me perdoa que eu não ia falar sobre o assunto da hemorróide eu entrei nisso aí né entrei nisso aí que é um assunto é um assunto assim que eu precisava te falar isso aí precisava te contar em relação a isso aí porque todo mundo vê o doutor Fernando como uma pessoa muito séria muito cética muito tudo aí e muitas pessoas não sabem que eu sou evangélico ninguém sabe é uma pessoa que trabalha comigo todo mundo sabe todo mundo sabe né que eu entrego toda a minha equipe que trabalha comigo todos os dias todos que trabalham comigo todos a maioria não é evangélico que trabalha comigo todos eu constrago e digo que as bênçãos de Deus alcancem eles a família deles e que nós sejamos aqui um veículo de bênção para as pessoas aqui e nós somos abençoados por causa da abenção de Deus isso serve para qualquer trabalho e para qualquer família amém né não é Leni sim sim com certeza impactante a história e uma coisa que eu queria trazer aqui um dia também é as pessoas que tiveram experiências de dessa morte pós morte depois retornam né muito falar dessas pessoas o que elas viram o que elas sentiram né teve uma uma convidada que contou isso mas você quer falar sobre sobre hemorroida podemos falar ou tem algum outro assunto que você acha que faltou é isso aí isso aqui é uma coisa que deveria eu achei que assim era uma pitada já que eu vim aqui conversar contigo é uma pitada que talvez muitas pessoas vão se surpreender com tudo isso que eu contei com certeza eu não me surpreendo porque eu também já tive experiências bem impactantes também e um dia aqui conto o Lene deve ter experiência também sim eu tenho tantas tantas e tantas experiências tantas experiências tantas da mão de Deus estar no meio de cirurgias no meio de procedimentos quantas e quantas contei apenas algumas para te dizer fazer uma coisa que é mas assim tem tanta coisa para contar e pessoas assim de fora pessoas que não creem em Deus pessoas que são totalmente apáticas com tudo aí eu digo cuidado com o que tu pede para Deus é porque cuidado que tem poder tem poder uma última para nós fechar nós temos a nossa clínica Lemos o nome é clínica Lemos atendi eu meu pai a Francine e passou uma pessoa na frente da clínica descendo e olhou e foi até a esquina mas eu vou voltar desceu olhou de novo vou entrar nessa clínica e falou com uma secretária lá que por acaso não está mais lá comigo tu só avisa esses doutores dessa clínica não é paciente esses doutores que atendem nessa clínica ele era paciente até do meu pai avisa que tem um anjo bem grande aqui nesse canto aqui dessa porta porque tem uma porta aqui dos pacientes eu e o meu pai e a Francine dessa porta do lado aqui tem um anjo bem grande segurando uma espada assim e se tu quiser vai ali comigo para nós olharmos eu subi desci subi e está lá e está lá aquilo ali e essa veio me contar para mim não me surpreendo eu sempre peço para Deus colocar os anjos deles ao redor do local onde eu trabalho e protegendo livrando de todo o mal e qualquer coisa com mal intenção que vá querer entrar lá dentro que ele segure do lado de fora eu não me surpreendo essa pessoa totalmente desvinculada não sabia nada de mim isso aí isso é que dá tantas experiências sobrenaturais que é inquestionável a presença de Deus a realidade que Deus é a parte espiritual é mais real do que nós mesmos tocando a parte real é mais real do que uma cirurgia que eu toco que eu corto que eu opero está entendendo eu estou te passando para ti para as pessoas que estão ouvindo aqui o que eu tenho de melhor o que eu tenho de melhor não é a minha coloproctologia e nem o pleno intestino o que eu tenho de melhor é Deus na minha vida depois da minha família obviamente mas Deus é em primeiro lugar da minha vida e isso aqui eu incentivo muitas pessoas teve ontem ontem não foi quarta talvez não está assistindo está assistindo eles são de São Paulo capital tiveram lá até foram embora ontem lá eu fui fazer um exame de intestino comigo lá e essa pessoa que está assistindo eu chamei ele no bloco para falar sobre a notícia da esposa dele que eu fiz o exame ele me olhou e me disse assim para mim eu vim ontem estou me pedindo que é sexta foi perdão o exame dela foi na quarta-feira e eles foram na quinta pegar revisão comigo ele olhou para mim e disse assim para mim que luz é essa que o senhor tem dentro do bloco cirúrgico agora quarta só para dizer que não são experiências longas e agora dois de atrás que luz é essa que o senhor tem e eu disse por que você está perguntando ele disse nós viemos de São Paulo para cá por causa da luz que o senhor tem nos vídeos aqui me diz que luz é essa essa luz é Cristo eu disse para ele ele me deu a mão e disse assim a paz do senhor porque eu sou evangélico também e eu não sabia que ele era agora ele está assistindo ele disse que ia assistir ele sabia te acompanhava eu gosto muito do Vilela ele e a esposa dele foram para lá passaram 3, 4 dias na minha cidade e foram lá e estavam assistindo e foi ele e essa pessoa falou exatamente assim que eles foram por causa de uma luz que luz é essa não falou nada eu sou sério não rio não dou risado e aí que luz é essa mas as coisas espirituais Deus se manifesta para algumas pessoas para entender né Vilela é ô Leni tem mais algum superchat para ler tem só o o C. Vila Marim tá bom ele posso ler rapidinho só um pouquinho só um pouquinho esse aí é um é um doutor Cássio Vila Marim é um retinólogo da minha cidade ele é mineiro tá ele é um profissional de primeiríssimo gabarito que é daqueles assim que eu digo lá em Rosário que podia ter em qualquer lugar do mundo tá um oftalmologista capacitadíssimo doutor Cássio Vila Marim Vila Marim pô que propaganda propaganda é que é ele mandou aqui ó meu amigo doutor Fernando parabéns pela entrevista é o que tem a dizer sobre fazer medicina de altíssimo nível no interior abraço do amigo Cássio eu não eu não preciso dizer porque ele faz uma medicina de altíssimo nível lá o Cássio é um dos exemplos que faz medicina de altíssimo nível ele é um retinólogo ele é uma especialização na oftalmologia que é a parte da retina que é a parte do fundo do olho entendi tá entendendo pessoas também extremamente sérias ele é meu amigo tá e eu não tenho que responder pra ele porque ele faz isso aí tanto quanto eu talvez até melhor do que eu foi 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 Fernando antes de eu fazer as três perguntas finais quer falar sobre hemorróida que é um assunto que a gente pincelou aqui só pra dizer o seguinte vamos lá principal sintoma de hemorróida vamos tirar da frente as coisas que isso principal sintoma sangramento é o principal sintoma sangramento vermelho vivo quando defeca foi que isso teve não foi? esse é o sintoma mais comum ah mas pode ser no meu caso não era hemorróida era um 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 negócio lá dentro um pouco mais pra dentro um tipo de um um ferimento alguma coisa assim tá pode ser fissura anal mas tem que ter dor pode ser um tumor pode pode ser isso mas nós estamos falando agora de hemorróida tá porque quando a pessoa chega com sangramento eu não preciso de dar hemorróida vem pra eu te examinar tá porque as pessoas estão tratando hemorróida é um tumor que a gente e é vermelho vivo hã? e é vermelho vivo vermelho vivo porque geralmente o sangramento alto que vem do intestino é preto melena que a gente chamou tá isso aqui então isso aqui ela pode se manifestar e inchar do lado de fora do ânus ter umas hemorróidas externas como ter hemorróidas também internas ah é isso que eu não sabia são os hemorróidos internos de primeiro até o quarto grau tá quanto maior o grau mais a chance de ó de descer e prolabar porque cada vez que a gente tosse, espirra e defeca essas varicoses descem e na verdade é errado dizer que eu tenho hemorróida e tu não tem todos nós temos hemorróidas todo mundo tem? todo mundo tem porque os vasos hemorroidários internos todos nós temos ah tá todos nós temos tá só que quando eles começam a se dilatar aí que causa doença hemorroidária mas assim ó é algo extremamente comum ela não causa dor ela só causa dor quando está inflamada tem uma crise hemorroidária tipo a do napoleão bonaparte que eu te falei entendi tá entendendo? senão ela não dá dor se tu tiver me dizendo eu tô com sangramento e com dor não é hemorróida vamos atrás de outra coisa uma fissura uma laceração uma criptite uma papilite uma doença inflamatória derreto uma retite tá e é muito comum estima-se como eu te falei até 70% da população vai ter algum sintomatologia de doença hemorroidária tá e o que que tu tem que fazer que eu acho que é a principal lição pra ser objetivo pra evitar que fique aumentando demais tem que fazer uma cirurgia primeiro tenta manter fezes macias um cuidado o higiene anal que nós já ensinamos pro mundo como é que você faz o o higiene anal e terceiro cuidado o excesso de levantamento de peso cuidado muito tempo de ficar sentado no vaso que nós falamos aí isso dá hemorroidas né tudo na verdade faz não é que dá faz aumentar o grau delas entendi até ela ser patológica tanto que um termo certo é dizer doença hemorroidária ah tá do que tá hemorroidas é uma coisa tá doença hemorroidária claro que a gente fala pro leigo tá com hemorroidas mas o certo é doença hemorroidária tá e cuidado com alimentos ácidos por exemplo por exemplo o que quer dizer alimentos ácidos olha que interessante alimentos ácidos quer dizer que você come o estômago faz a digestão e o resíduo que sai do estômago pro intestino vai com resíduo ácido com pH abaixo e aí as fezes vão ácidas e vai passar e vai ficar irritando seguidamente tem coisa que arde né que arde lá e na verdade é o seguinte ó por que que veio a fama que pimenta da hemorroidas da onde vem essa fama aí é verdade ou mentira mentira a pimenta ela pode fazer alguém que já tem uma doença hemorroidária pré-existente por deixar fezes ácidas junto com outros que eu vou citar pra você logo agora aqui e fazer aumentar o grau dessas hemorroidas é que nem uma pessoa que tem um câncer de reto comer pimenta vai piorar o sintoma porque é ácido uma fissura quer dizer que a pimenta vai piorar qualquer tipo de patologia que tem na região do reto do ânus não só da parte de hemorroidas e o que que causa fezes ácidas vamos ver em qualquer pessoa não é só em quem tem hemorroidas alho alho sabe como é que eu digo relação assim ó alho é bom pra tudo até pra dor de cotovelo não é assim tudo é alho é bom pra muita coisa só que eu tenho um vídeo nosso que também viralizou que o nome do vídeo é proibido comer alho e eu saí explicando só que cuida quando a tua comida tiver com gosto demais de alho preponderando frente aos outros temperos tem que tomar cuidado cuidado se fizesse muito ah mas eu comei uma pizza uma pizza alho óleo uma picanha alho óleo de vez em quando sim ok mas muito frequente demais alho tu pode saber que vai começar a ter sintomas na região do teu reto olha que interessante a cebola ela é ácida né qualquer um sabe né mas depois que ela passa no estômago passa a digestão ela não libera resíduos ácidos pro reto nem pro intestino então alho alho cebola então já sabemos uma coisa aqui todo vampiro tem hemorroidas tem hemorroidas por isso que ele não bebe muito sangue e porque perde muito sangue olha só e tem medo de alho né caraca que gênio velho nossa eu tô orgulhoso de trabalhar com esse cara eu senti uma ironia aí mas tudo bem não é sério tá bom tá bom é sério é sério então alho isso é importante pra caramba é uma coisa que eu não sabia é muito importante é muito pouco falado é cebola então não tem esse problema vamos deixar assim ó quais são alguns alimentos comuns aqui pra saber o que que se for em excesso tá viu Léo claro sem aquela coisa assim sem radicalismo vamos lá pimenta pimenta pimentão pimentão também muito pimentão muito tanto quanto pimenta ele dá resíduo ácido pós passar pelo estômago chegou no estômago chega suco clorídrico pepsina fator intrínseco sai do estômago vai pra segunda porção do duodeno recebe suco pancreático recebe os sucos biliares e todo esse processo aí ele vai liberar o resíduo que vai formar as fezes entendi é depois desse processo que libera um resíduo com pH baixo então o que que são as coisas que a gente tem que cuidar pra não ser muito frequente vamos lá pimenta pimentão pimentão alho bebida de álcool vinho cerveja e cachaça em excesso vinho também em excesso tá ah mas não é saudável um vinho tinto é sim sim um copinho é saudável um cálice de vinho tinto eu não gosto tá mas é saudável gosto de vez em quando tomar ah quer experimentar tudo bem mas eu não gosto não sou um apreciador de vinho mas assim em excesso pode chá pesaça outra coisa chocolate mais do que duas vezes por semana dá resíduo ácido nas fezes pipoca e amendoim mais do que uma vez por semana é mesmo pipoca mais do que uma vez por semana nossa tá em casa a gente come muito pipoca é pipoca pipoca tem que cuidar a pipoca ela pode dar em algumas pessoas da distensão abdominal da dor abdominal né por causa da celulosezinha que tem ali tudo que é derivado do milho tem que cuidar um pouquinho o excesso né outra coisa bacon salame salsichão esses aí dão resíduo ácido sim e pessoas que usam muito esses molhos de tomate pronto esses extratos de tomate pronto aí isso aí se for demais e dá resíduo ácido nas fezes e vai deixar suas fezes ácidas e vai passar e vai irritar alguma patologia pré-existente lá ou vai até criar alguma patologia no sentido para uma fissurinha anal com um cortezinho e demaciar um vazinho ali só por isso aí mas por causa dos das coisas químicas que se colocam exatamente porque se tu fizer um molho do tomate da fruta aí não tem problema não dá resíduo ácido o que que tem nesses molhos tem acidulantes acidificantes corantes mas é mais os acidulantes os acidificantes que é o que fazem durar bem mais tempo tá entendendo aí que isso aí na verdade se faz ácido e temperos esses que utilizam não sei se usam muito para cá galera que são os temperos prontos que tem tudo dentro tem alguns nomes específicos sazon sazon, arisco sazon essas coisas demais também isso aí dá resíduo ácido essa é a lista que tem que cuidar para não comer em excesso porque vai começar a ter sintomas parece que as minhas fezes o pessoal diz assim sai meio queimando parece que está meio quente lá tá entendendo aí isso aí é quando tu comeu algum alimento que deixou resíduo ácido aí você tem que lembrar disso tu tem que alertar ligar a luzinha eu vou parar um pouco preciso ficar insistindo naquilo ali Vilela vai dar rolo e o carboidrato farinha branca não, farinha para a parte do reto não não assim, hoje em dia sabe que se você diminuir farinha branca diminuir a própria lactose tem seus benefícios obviamente sim mas em relação a parte do reto não se tu diz assim diminuir farinha branca para problema de inflamação do intestino reto com toda certeza é algo que os meus pacientes com cromo reto colígio eu digo retira o glúten retira o glúten tá entendendo mas para a parte de reto não entendi obrigado demais Fernando por esse papo e vamos para as perguntas finais que eu faço para todos convidados contigo não vai ser diferente primeiro obrigado cara quanta coisa a gente aprendeu hoje incrível 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 eu acho que esse vídeo vai ser muito assistido vai fazer muita diferença para muitas pessoas então obrigado demais doutor Fernando a primeira pergunta é o seguinte olhando para trás a gente falou da sua vida da sua carreira qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira foi essa decisão de ficar lá ou teve algum outro que você quer realçar sabe Vilela eu tive algumas algumas perdas assim tipo a voz morreram um tio que morreu tudo pessoas bem próximas minhas sim mas como eram pessoas que eu sabia para onde eles iam te dê uma tranquilidade sim e não é só uma esperança uma certeza na verdade sabe um momento de muita angústia que eu passei na minha vida foi acho que eu não sou bom de data cinco, seis anos atrás que meu pai e minha mãe se acidentaram como? eu estava em Bento foi numa Páscoa né Francine meu pai e minha mãe nós estávamos lá em Bento Gonçalves na terra do meu sogro da minha sogra lá eu gosto muito de Bento Gonçalves eu vou seguido para lá e eles estavam num outro local numa reunião familiar num hotel especificamente e o meu pai aquaplanou uma caminhonete grande nova quatro por quatro aquela aguinha que o carro vai deslizando né quando tem uma uma camada de água e caiu o Vilela caiu o que? de uma ribanceira? caiu de uma ribanceira perto de um riacho não abriu nenhum airbag um carro de um ano Vilela não abriu airbag não sei se convém dizer mas top tá entendendo não abriu nenhum airbag caiu de frente uma caminhonete fortíssima assim ficou uma afundou a frente tá entendendo e destruiu tudo a frente perdeu o pé total aquela caminhonete lá meu pai e minha mãe saíram quase que intactos minha mãe teve uma coisinha no braço que foi lá a ver lá e duas coisas me chamaram atenção disso aqui primeiro foi uma angústia muito grande porque eu tava longe deles e na iminência da quem quer perder um pai e uma mãe né Vilela e perder os dois ao mesmo tempo né quando me ligaram me disseram que meus pais acidentaram e foi um acidente feio mas tem duas coisas que eu quero citar ali de tudo eu tiro de tudo da minha vida eu tiro exemplos tudo eu sei que você é chato mas pra mim eu tiro exemplos duas coisas primeiro primeiro exemplo assim quando destruiu o rádio o rádio arrebentou mas o rádio começou a tocar uma música com eles dois dentro peso dentro eu me esqueci a música é aquela música eu vejo uma pequena nuvem conhece do tamanho da mão do homem mas esse é o sinal faz chover e estava chovendo muito e se estivessem andando um pouquinho mais eles iam num riachozinho que tava ali e o carro ia afundar e o carro tava destruído o rádio destruído e isso aí deu uma paz pra eles eles escutaram essa música do rádio do rádio do rádio essa música e o mais interessante foi o seguinte parou uma pessoa um colono vamos dizer colono não no sentido pejorativo que trabalhava na colônia num carrinho bem humilde no meio de uma chuva ele que foi lá embaixo se embarrou ajudou a tirar eles ligou pra polícia ele foi o bom samaritano aquela parábola de Jesus que mostrou que passou religiosos ao largo de uma pessoa caída depois passou os levitas que eram os que organizavam o templo e passou um samaritano que era uma pessoa que era malquista pelos judeus porque era uma raça mestiça e foi ele que pegou colocou na sua cavalgadura levou lá e disse assim o que tu precisar depois eu vou passar aqui e vou ter pagar e eu liguei pra ele e disse tu foi o bom samaritano então eu não consigo assim envelhear ela assim quando passar por algum acidente e tu vê que não tiver ninguém lá para para tu pode fazer a diferença na vida das pessoas você pode ser a pessoa que faz a diferença entre vida e morte vida e morte ou de sofrimento e não sofrimento porque tava chovendo tinha um 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 córrego grande ali o carro tava afundado e estavam ali dentro tá e eu peguei consegui o telefone dele eu conversei com ele e me coloquei à disposição dele que tu precisar de mim ele disse não preciso de nada humildade do cara precisar de mim fica o meu telefone isso aqui até uma coisa financeira alguma coisa não preciso de nada não nada tá mais do que minha obrigação não tinha ninguém ali eu disse o cara se embarrou todo um dia de chuva tu vê um carro lá embaixo pensa assim quem é que ia parar se embarrar o cara se embarrou se embarrou tudo barro vermelho que é aquele local que eles estavam lá perto do mar no Rio Grande do Sul eu acho que esse aí foi um esse aí foi um momento que foi muito tenso até eu conseguir entender o que tinha acontecido porque a ligação que me fizeram pela primeira vez te assustou disse assim pelo jeito os pais se acidentaram e os pais morreram foi mais ou menos assim que me passaram então foi uma tensão muito grande até ver que eles estavam bem até chegar e estar bem segunda pergunta é uma coisa que eu quero tô interessado em saber sua resposta porque a gente falou sobre isso aqui sobre morte a gente vai morrer um dia e esse vídeo vai ficar pra sempre aqui e eu vi a tua visão sobre a vida eterna mas eu queria que você deixasse pras pessoas que ficarem aqui depois pra daqui 327 anos o pessoal voltar nesse vídeo pra saber quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio sua frase de lápide qual seria vou para parafrasear o famoso escritor russo Dostoyevsky todo homem tem um vazio do tamanho de Deus Dostoyevsky a frase não é minha e eu parafraseio ele quando eu posso falar com amigos com amigos eu gosto de dizer bem claro assim com as minhas palavras o que Dostoyevsky disse novamente todo homem tem um vazio do tamanho de Deus e ele se reconverteu no final da vida lutou muito tempo questionando a presença de Deus eu gosto de dizer assim a ciência sabe que nós temos corpo alma e espírito sabe é científico corpo que tu toca alma são os teus pensamentos os teus cinco sentidos lembranças tudo tua alma o espírito nós não acessamos ele com nada tu não acessa com sexo não acessa que eu chamo tu não preenche tu não preenche ele com família eu vou te falar umas coisas bem muito boas né muitos assim dignas drogas drogas tu não preenche com amor tu não preenche com dinheiro tem tanta gente que cheio de dinheiro você mata os 27 anos né Kurt Cobain e quantas aí né porque pessoas com tudo né Elvis Presley que morreu na banheira com o livro Faça Dourada de Cristo né um cara que lutou a vida toda né talvez possivelmente morreu morreu salvo talvez aqueles momentos finais da vida de Elvis Elvis não ouvia Elvis levava nas turnês dele um quarteto né evangélico pra cantar quando ele chegava lá pra ele poder nanar dormir sabe disso? não sabia disso tem até tem até se não ele não conseguia porque ele sentia a paz quando ele ouvia as louvores a paz dele ele nunca ouvia rock em casa nem no carro que doido ele cantava rock mas a paz que ele tinha o Elvis foi batizado numa assembleia de Deus né não sabia também e tem documentário Elvis 1, 2, 3 vale a pena comprar bá muito legal agora ele soltou um bá é bá e na verdade eu gosto de dizer o seguinte e essa parte do espírito é como se fosse um quebra-cabeça Vilela todos nós temos uma peça de um quebra-cabeça faltando só que essa peça é muito difícil Vilela sabe aquela figurinha que ninguém consegue todo mundo tem que é o vazio que é aquela doença que ninguém consegue ninguém consegue achar e e tem alguma coisa a mais e a pessoa tem dinheiro pra pagar melhores tratamentos melhores remédios que não preenche eu digo que existe essa pecinha que tem um formato muito estranho porque nada encaixa nela não preenche com dinheiro com sexo com amor com família com nada só preenche ali com Jesus Cristo por isso que quando tu te envolve com ele tu diz assim eu encontrei o que eu faltava na minha vida é por isso que eu fico muito a pena quando essas pessoas acabam se suicidando Vilela que tem muita grana que tem o mundo aos seus pés que eles não souberam talvez alguém não chegou e disse pra ele assim olha, falta aquela pecinha falta o que o Dostoiévski disse que todo homem tem vazio do tamanho de Deus e tu vai buscar uma vida toda preencher esse vazio com muitas coisas e o ser humano busca saber com o que? com consumismo ah, eu vou trocar minha casa eu vou trocar isso aqui e eu vou ser feliz se eu viajar lá pra pro Nepal eu vou isso e tu fica a vida toda colocando expectativas pra tentar preencher esse vazio e não vai preencher então eu tô dizendo não perde o teu tempo vai logo tentando preencher essa parte espiritual com Deus senão tu vai chegar no final da vida e vai dizer como eu perdi tempo tá entendendo? mas sempre é tempo tem pessoas idosas aqui que não preencheram isso aqui dá tempo porque essa vida é bem rapidinho como o Rick Warren que é um escritor de um livro que eu gosto muito chama-se uma vida com propósitos ele disse uma coisa muito interessante sobre a nossa existência ele disse a existência na Terra Vilela pra entender a nossa existência é como se fosse um livro de infinitas páginas e a nossa vida aqui na Terra é como se fosse um pequeno parênteses no meio de uma linha então tem muita coisa tem muita coisa então vamos preencher esse quebra-cabeça que Dostoiévski já falava que na verdade o que eu gostaria pro meu epitafio seria justamente parafrasear Dostoiévski e a terceira pergunta se você tem alguma dúvida na vida alguma dúvida uma pergunta que você se fazia quando era mais novo e já foi respondida ou uma pergunta que ainda não tem resposta essa é difícil Vilela assim antes que muitas pessoas já queiram responder depois pra tentar me responder essa minha dúvida eu já vou eu respondê-la primeiro coloca a dúvida eu já vou a dúvida é o seguinte não combina a conjugação do verbo criança e doença é uma coisa que eu como homem como ser humano como médico não entende não entendo porque uma criança sofre não entendo Vilela eu atendo muito a criança mas eu tenho pavor de atender criança porque eu tenho muita pena ainda mais depois que eu tive o filho meu filho Francisco eu tenho só um filho lindo tem oito anos vai fazer nove aninhos agora o Francisco criança mais amada do mundo por sou o jeito da avó dele e isso é uma questão é um questionamento que eu como como médico e como ser humano racional eu não aceito e não tenho resposta pra isso mas a Bíblia responde Vilela agora vamos pra parte espiritual diz que alguns queriam me responder teve uma época que teve um momento da Bíblia lá que tinha uma criança doente não vou entrar no médico qual a doença e chegaram pra Jesus e disseram assim quem que pecou? foi ela talvez pecou no ventre vamos dizer assim foi os pais por que que ela tá assim? que questionamento que fizeram pra Jesus ainda bem que foi pra ele que não foi pra mim ainda bem que foi pro Salvador que fizeram essa pergunta ele só respondeu assim é pra que a glória de Deus se manifeste só isso quer dizer tem um propósito propósito tem um propósito e o propósito maior da vida Vilela não é ter filho não é casar não é fazer boas ações o maior propósito da vida é tu conhecer a Deus é o maior propósito porque depois tu tem uma eternidade pela frente e aí? aquela pessoa que acumulou 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 que diz na Bíblia e daí chegou aquela voz louco hoje te pedirão a tua alma e pra quem vai ser essa tua alma aí? o que que tu preparou? e aí? então na verdade eu entendo a parte espiritual mas como ser humano meu questionamento é não se conjuga verbo não poderia conjugar verbo doença e criança é essa aí que é o é o meu questionamento devido obrigado demais Fernando Lembros obrigado a sua esposa que está aqui a todos vocês que acompanharam a gente aqui agora ao vivo que foi um papo muito legal e tenho certeza que centenas e milhares de pessoas vão assistir trechos desse podcast ou esse podcast inteiro que eu recomendo demais então Lene é aquele negócio se você não der like agora você é um pessoal que não tem coração exatamente não é? porque um papo desse então dá like porque ajuda muito e para provar que a pessoa está até o final que é importante a pessoa assistir o papo inteiro que palavras colocaremos aqui Dostoyevsky difícil escrever Dostoyevsky mas aí a pessoa tem que estar empenhada não vamos colocar botão caneco caneco budouro no botão não isso aí eu ia falar hemorroida coloque hemorroida hemorroida então escreva hemorroida nos comentários quem não assistiu até aqui não vai entender nada e aí se você escrever você sabe que a gente sabe que você sabe entendeu? obrigado Fernando é isso que você tem que falar eu agradeço se inscrevam no canal do Fernando que vai estar o link aqui mas se você der se você der a busca no nome dele vai cair no planeta intestino e palavras finais contigo obrigado Vilela por essa curtir o papo eu adorei muito papo Vilela eu vim especificamente para esse papo contigo muitas pessoas te seguem e disseram olha vale muito a pena ir lá um podcast com uma credibilidade gigantesca chegaram a me dizer algumas pessoas que é o podcast com maior credibilidade do Brasil atualmente tá entendendo? eu acredito nisso aí e eu vim aqui para te prestigiar e para prestigiar mais pessoas com informações de qualidade especializadas porque tu viste que quem assistiu até o final nós quebramos muitos paradigmas aqui e mudanças que as pessoas vão levar para a sua vida tá entendendo? e toda conversa que tem mudança em alguma coisa é uma conversa que vale a pena então valeu a pena eu te agradeço muito pela tua gentileza pelo Lene pelo Paquito que receberam muito bem o Afroacine chegamos mais cedo aqui muito obrigado obrigado demais lembrando que quem salva uma vida salva um mundo inteiro e a gente está aqui para isso para trazer conhecimento trazer debate e trazer informações muito legais e além disso ainda se divertir que é o mais importante a gente sempre fazer isso com muito bom humor e o Fernando aqui provou que ele ri também falaram que ele não sorri aqui ele sorriu várias vezes obrigado demais fiquem com Deus tchau tchau tchau